Capítulo 37 De sua posição no solo, Eliashu tinha duas principais vantagens. A primeira era de que os restos da caixa quebrada lhe davam uma cobertura eficaz. A segunda, o gás tóxico que se elevava do tambor de paracenogênio era mais quente e mais leve que o ar dentro do amazém. Assim, ele não corria o perigo de acidentalmente inalar uma lufada daquela morte invisível e inodora. Estava, portanto, bem posicionado para admirar a precisão dos tiros que mataram vários de seus companheiros. Estavam vindo do alto e da esquerda, espaçados o bastante para indicar uma arma curta, pistola ou revólver, em modo manual, pesada, também, carregada com balas .454 casu ou algo bem similar. Em outras palavras, a ferramenta de um artesão. Três homens caíram em um intervalo de cerca de 10 segundos, cada um com um único tiro. Quando em combate, Shuman tinha suas emoções firmemente controladas, mas estava consciente de que uma das que agora reprimia era a excitação de encontrar, depois de tão longo tempo, um oponente digno. Viu seu companheiro e líder, Ifela, ajoelhado atrás do ângulo de uma parede, analisando, exatamente como o próprio Shud fizera, o ponto de origem dos disparos. Ifela cruzou olhares com Shud, gesticulou para que esperasse e sacou seu telefone. Shud virou a cabeça, lenta e suavemente, para observar a área de carga. Havia nela muito poucos lugares que ofereceriam tanto um esconderijo quanto uma linha de fogo livre. E obviamente o atirador começara ali, naquele canto, onde os controles do guindaste de ponte pendiam do final de sua linha de percurso. Ifela estava falando aos sussurros com os dois homens do lado de fora, os que ele deixará vigiando as portas traseiras. Guardou o telefone e sinalizou para Shud. Prepare-se. Shud tinha uma adaga sica em uma mão e uma arma. Uma Jericho 941 carregada com munição de ponta oca e baixa penetração, na outra. Exceto pelo fato de estar deitado de costas, estava tão preparado quanto possível. Quando as portas se escancararam, ele já se erguera até ficar agachado. O inimigo encararia agora um fogo de enfiada cruel e súbito. Ele teria de se mover ou morrer, e qualquer movimento para afastar-se desse novo ataque o levaria na direção de Shud. O gemido das semiautomáticas era o seu sinal. Shud ficou de pé e saiu correndo, e Fela correu também. Do outro lado das estantes, vigiando o espaço entre eles sem necessidade de discussão ou sinais. Shud chegou a ver o homem, só por um momento, encravado no canto da área de carga, sem ter para onde correr. Ele ergueu o braço e disparou um tiro, sem nem mesmo desacelerar. E sentiu uma onda de satisfação quando o intruso sofreu um espasmo, fazendo um semigiro com a força da bala. Ele havia recebido o tiro no ombro ou no alto do peito. Em seguida, as luzes de neon fraquejaram e se apagaram, e a sala foi mergulhada em total escuridão. Agindo pelo instinto afiado, Shud deslocou-se para a esquerda e diminuiu a velocidade, quebrando o ritmo. Balas uniram contra o concreto a seu lado, onde ele estivera. Então, o inimigo estava ferido, mas não abatido, e ainda usufruindo de todas as vantagens que possuía. No entanto, a escuridão ajudou Shud tanto quanto ao seu alvo. Sabendo que Fela estava perfeitamente posicionado para atirar, se o homem se afastasse da parede e denunciasse sua posição em espaço aberto. Avançou mais três metros. Abaixou-se e rolou, até ficar contra uma roda traseira do caminhão. A essa distância, mesmo que se guiasse somente pela audição, dificilmente erraria. Esperou que o inimigo se movesse, mas nada se mexeu. E agora Shud estava preso no mesmo dilema, temendo denunciar a própria posição com sons ou gestos incautos. Ele pensou, o homem devia estar muito próximo, se tivesse corrido na direção de Fela ou dos outros. A esta altura teriam ocorrido tiros ou sons de luta. Certamente ele continuava na área de carga, tão perfeitamente parado quanto Shud, esperando por este momento. O homem tinha pouquíssimas opções agora. Poderia rodear o caminhão até a frente, entre os para-choques e as portas. O contorná-lo por trás, entrando em espaço aberto. E no campo de visão de Fela, o ir para baixo do caminhão, para cima, para dentro. Ocorreu a Shud que, ao apagar as luzes, o inimigo já havia entregado a própria decisão. No escuro, estava se movendo para fora neste instante, rente ao chão da sala. Estava em espaço aberto, avançando tão silenciosamente quanto podia entre seus atacantes. Agarrando a única chance que tinha de escapar da cilada que armara para si mesmo e alcançara a porta. Shud ficou de pé, a dez passos de distância. Bem à porta da área de carga, estava o painel principal de interruptores de luz. Ele cobriu esses passos lentamente, silenciosamente, alternando o peso entre os pés com infinita cautela para que nem mesmo o farfalhar do tecido de suas roupas o denunciasse. Ao lado da cabine do caminhão, parou novamente. Ainda não havia movimento em nenhum outro ponto da sala. Ele esticou a mão, ainda lenta e silenciosamente, e encontrou a borda inferior do painel de interruptores. Açulizou parafusado em uma prancha gasta e partida de madeira compensada. Seus dedos traçaram os botões. Reconheceu-os por suas posições relativas. Luzes externas. Luzes da área de carga. Holofotes principais. Porém, antes que pudesse acionar os interruptores, algo frio e duro tocou sua nuca. De dentro da cabine do caminhão, cujas janelas deviam ter estado abertas esse tempo todo, a voz do homem murmurou bem rente ao seu ouvido. Desculpe. As luzes eram só uma isca. A primeira palavra. Shud já estava se movendo. Mas o homem atirou em seu peito, a bala descendo por seu corpo em ângulo acentuado. Não parecia ser só a bala que o atacava, mas o mundo inteiro. A parede o empurrou, derrubando-o de joelhos. E o chão veio chocar-se contra seu corpo inteiramente estatelado. Shud ouviu o motor do caminhão roncar. Com olhos turvos, viu os faróis se abrirem como os olhos de um dragão que acabava de despertar. O som do motor cresceu para um rugido e o caminhão saltou em marcha ré, chocando-se contra as estantes mais próximas, fazendo-as desmoronar e bater nas vizinhas. A reação em cadeia derrubou o tambor de Paracenogênio em chamas. E uma onda de fogo azul se espalhou pela sala iluminando uma cena de caos e destruição. Homens em fuga. Caixas em queda e torres de prateleiras em ruínas. Então, o caminhão trocou de marcha e partiu sobre Shud, e a seguir veio a escuridão. Capítulo 38. O veículo abriu o caminho pela porta da área de carga sem desacelerar, derrubando-a de sua moldura na alvenaria e arrancando com ela uma viga de aço. De destroços choveram sobre o caminhão, que já estava fazendo uma curva e seguindo para a estrada de acesso. Houve um momento em que a luz de uma das lâmpadas de segurança reluziu diretamente na cabine, revelando que o motorista, sem a menor possibilidade de dúvida, era Léo Thielmann. O assombro que Diema sentiu tinha uma pontada de admiração. Dez mensageiros. Um homem adamita. Era como um koanduz em budismo. Não havia um sentido que a mente dela pudesse compreender. O caminhão percorreu a estrada secundária, ganhando velocidade. Quando chegou ao carro que havia sido deixado ali como um bloqueio, Thielmann deu uma súbita guinada para a esquerda para acertá-lo em um canto, varrendo da estrada e virando de um lado, de ponta cabeça e do outro lado. Foi um impacto terrível e danoso, mas o caminhão, sacudindo-se como um barco na tempestade, seguiu em frente. Três homens, e Fela e dois outros, saíram correndo pela porta arruinada da área de carga, de arma na mão, e miraram. Para chegar à estrada principal, o caminhão teria de ficar virado na direção deles por um espaço de 45 metros, fazendo do motorista um alvo relativamente fácil. Diem atirou. Os dois primeiros disparos erraram, mas o terceiro acertou o joelho de um dos atiradores. Ele caiu, agarrando a perna, e, um segundo depois, seu grito passou por ela, levado pela brisa leve. Uma profusão de tiros forçou e Fela e o outro homem a retroceder para trás da borda da parede do amazém, ambos carregando o homem ferido, reagiram atirando, em nome de sua dignidade. Mas ali, na escuridão do terreno inculto, Diem era um alvo impossível. Quando o caminhão sumiu de vista, ela deslizou para fora de seu esconderijo e voltou rapidamente para junto da cerca que separava a propriedade de outra. Estava prestes a deitar-se de barriga e escorregar por um buraco na base da cerca. Quando a noite se transformou em meio-dia, a explosão foi um ataque contra cada um dos seus sentidos, um por vez. Depois do jorro de fogo, a onda de choque a atingiu como uma bola de demolição e a arremessou no solo. O som, um rugido alto, prolongado, malhou-a enquanto estava lá, atordoada, e depois um miasma químico e escaldante invadiu seus pulmões junto com sua respiração subtetrêmula, arranhando-a por dentro. Vários minutos se passaram antes que ela pudesse se mover outra vez. Sentia-se como se cada milímetro de sua pele tivesse sido espremido e socado. O fogo ainda mantinha o céu mais claro que a luz do dia. Contudo, a fumaça agora passava por ela, parecendo mascarar e distorcer tudo à sua volta. Respirando tão superficialmente quanto pôde, ela rastejou pelo buraco na cerca. Do outro lado, guardou seu rifo em uma sacola esportiva muito gasta. Trocou de roupa rapidamente, vestindo o que considerava seu disfarce de criança desabrigada, e limpou na maior parte, mas não toda, a camuflagem que pintara no rosto com lenços umedecidos. Quando se afastou, parecia anônima e vagamente suja. No mundo adamita, ela descobrira que esse era o melhor disfarce de todos. Os olhares afastavam-se dela porque não a queriam ver, não que houvesse alguém olhando naquele momento. A ira de Deus abatera-se sobre Berlusim e sua gente, e, com uma ironia suprema e inescrutável, ela usará para isso a face de Leo Tillman. Tillman dirigiu por oito quilômetros, mantendo-se em estradas vicinais e trilhas rurais, antes de encontrar um lugar onde pudesse guardar o caminhão. Era um posto de combustível abandonado, bem na estrada principal, e ao lado havia um chalé aparentemente tão abandonado quanto ele. Possivelmente fazia parte da propriedade. Devia ter sido um alojamento para o gerente do posto, até que a construção da estrada M25 deixasse encalhado na inviável distância de 10 ou 11 quilômetros da rota comercial. Tillman manobrou o caminhão entre as bombas enferrujadas e os olhos cegos do quiosque, introduzindo-o lente e cuidadosamente no jardim dos fundos do chalé, passando pela cerca de treliça decorativa. Então, saiu e colocou a cerca novamente de pé. O chalé escondia o caminhão de quem olhasse da estrada, o que já era alguma coisa, mas seria absurdamente suspeito para quem olhasse do pátio do posto. Dado o obsceno potencial de sua carga, Tillman teria de voltar em breve e levá-lo a outro lugar, mas serviria por enquanto. Ele ainda precisava fazer uma caminhada de volta até seu carro, que ficará a um ou dois quilômetros do amazém, entre as árvores. Sentado no estribo do caminhão, Tillman tirou a jaqueta, e vagarosamente, com a mão esquerda, soltou as correias do colete de Kevlar. Seu ombro estava doendo e ele começava a sentir câimbras. Examinando a área do impacto, percebeu que tivera sorte de escapar com um ferimento tão pequeno. O centro do hematoma roxo e fundo estava só a dois centímetros e meio da borda do colete. Tillman sugou o ar com os dentes cerrados. Por um instante, tomado de aversão por si mesmo, ele havia agido como uma porcaria de amador dessa vez, era um milagre ter conseguido sair como estava, quase ileso. Lembrou-se de um quartel em Angola, mais de uma década atrás. O sargento Beni Vermeulen estagarelava enquanto costurava uma enorme ferida faca em sua coxa com linha de pesca. O improviso é a última ferramenta da caixa. Léo, é o que você faz quando os planos acabam. Então, a cada vez que improvisar, pergunte a si mesmo se deveria ter feito mais planos. Se o último homem, aquele que parecerá grande demais para correr tão rápido, tivesse se mirado dois centímetros à direita, a bala de ponta oca teria se cravado no ombro de Tillman e sua cápsula teria se partido em meteoros derretidos, que se espalhariam por seu peito. Ou, se o cara tivesse usado uma munição mais penetrante, aquela distância o colete poderia nem tê-la detido. E se não tivesse havido nenhum tambor de paracenogênio estável em forma de gel à mão, nenhum guindaste de ponte, nenhum caminhão? Ele deveria ter feito mais planos. Definitivamente. Mas isso não era tudo. Deixará homens vivos e proporcionará um alvo fácil quando fugira. Havia sido salvo por outro atirador, disparando do outro lado do amazém, longe da estrada. Alguém, portanto, que já devia estar em posição quando o esquadrão da morte aparecerá, talvez até mais cedo que isso, quando Tillman fizera seu próprio reconhecimento do local. Enquanto ele examinar o amazém através dos binóculos, outro par de olhos estivera cravado nele. Olhos amistosos. Melhor não pressupor isso. A mão que tira você do fogo, pode ser justamente a que o levará para a frigideira. Contudo, amistosos ou não, sabia a quem aqueles olhos pertenciam e quão elegantemente essa pessoa amara para ele. Só não sabia porquê. Nem como ela havia adivinhado que ele rastrearia a moto e a usaria para chegar a ela. Ou porque ela se importara, ao vê-lo apanhado na cilada, em ajudá-lo a escapar. O que é que você está aprontando, garota? E como é que você me conhece? E ainda por cima tão bem, a não ser que tudo fosse acaso. Uma bagunça. Talvez ela estivesse vigiando o amazém também e fosse por isso que passava tanto tempo lá. Como Kennedy, ele teve um sentimento súbito e desconfortável de que era uma peça dentro de um padrão que não conseguia enxergar. Que não agia. Era conduzido. E que o padrão, quando finalmente o compreendesse, seria algo de que ele não gostaria nem um pouco. Capítulo 39 E o falso mundo morrerá, e o verdadeiro mundo viverá. Como na era, quando o joio é separado do trigo, todos aqueles que trabalham com diligência e merecem seu pagamento onde finalmente comer. Os infiéis que maculam a palavra sagrada lamentarão sua cegueira e se arrependerão. Mesmo na casa do soldado descrente eles se arrependerão. E na igreja de Minster, assim e da mesma maneira, eles se arrependerão. Mas tal arrependimento virá demasiado tarde e eles serão consumidos pelas chamas do inferno. O anjo de Deus estará sobre Sião, e em sua mão estará uma espada flamejante, pronta para a execução. Mas seu primeiro golpe ele é de conter por enquanto, pois a hora ainda não chegou. Onde o mais alto sangrou, o mais baixo igualmente sangrará. Mesmo a escória, a quem toda gente evita e despreza, não será abaixo como foi acima. Deus até prometeu que assim seria. Mateus 6 horas e 10 minutos. A água do Esther fluirá vermelha, como sangue, um grande portento, e um que todos. Testemunharão. Aqueles que a tocarem estarão maculados. Aqueles que a beberem serão amaldiçoados. Kennedy empurrou o magro maço de páginas datilografadas para longe de si e massageou os olhos com as costas das mãos. Aprenderá muito sobre Johan Toler nas últimas 3 horas, mas estava começando a se perguntar quanto mais aguentaria. Toler descrevia a fonte de suas revelações como um anjo todo feito de fogo, com 6 asas e múltiplos pares de olhos sob cada asa. Apocalipse 4 horas e 8 minutos. Ele acrescentara prestativamente. O anjo havia aparecido a ele quando estivera perto da morte e lhe contará as profecias. E estas eram profundamente estranhas. Elevavam-se e despencavam do sublime e cósmico para o sórdido e mesquinho. Deus mandaria a vingança sobre as nações que o negavam, mas também sobre pessoas específicas e nomeadas. Subalternos no pequeno parlamento de Cromwell e seus sucessores. Entendentes do Exército Novo e até mesmo funcionários dos ministérios do governo. Mas por trás dos detalhes locais havia um fervor religioso que extrapolava os limites da sanidade cotidiana. Toler acreditava que Cristo estava a caminho, pronto para cumprir o compromisso que firmara com os fiéis muito tempo atrás. E já estava atrasado. Já estava sendo procurado. Se você segurasse a respiração e fechasse os olhos, seria capaz de ouvir os passos dele. Uma convicção cresceu dentro de Kennedy à medida que ela lia. Os termos da retórica de Toler eram tão semelhantes aos do Evangelho de Judas, conforme Neil Garson havia lido para ela, que soube, em algum ponto além da própria razão, que esses ecos significavam algo. Como Toler, o povo de Judas era obcecado com pontualidade e assombrado pelo medo de que o Senhor pudesse ter dado as costas a eles, que sua preciosa aliança, no final, poderia não dar em nada. As similaridades eram próximas demais para serem acidentais. Toler até mencionava o mesmo período de 3 mil anos, que era central na teologia da tribo de Judas, mas fazia muito pouco sentido para cristãos comuns. Um ciclo de 3 milênios estava prestes a ser concluído. Toler dizia, e uma vez completo, todos poderiam enxergar o propósito final de Deus, que era exatamente o que Kennedy havia lido, 3 anos antes, nas páginas proibidas do Evangelho de Judas. Enquanto tentava encontrar algum sentido nessa descoberta, a porta atrás dela se abriu. Gilles Bolchard entrou e contornou a pequena mesa para olhar para ela, movendo-se com o silêncio de um monge em um claustro. Ela o cumprimentou com um meneio de cabeça e viu Bolchard medir, com olhar de especialista, o número de páginas que ela havia virado. Deveria pular direto para o clímax, senhorita Kennedy, disse ele, sorrindo. Ah, eu lhe garanto, uma grande quantidade de repetição ao longo do caminho. Na verdade, Kennedy já havia pulado até a última página. Era igual às outras, talvez um pouco mais intencionalmente obscura e fantasiosa em suas imagens. Mas em geral era farinha do mesmo saco que o resto do livro, e a pedra será removida do túmulo, assim como na vez anterior. E então uma voz se fará ouvir, gritando, a hora, a hora está próxima, e todos os homens verão o que outrora esteve escondido. O traidor condenará uma grande multidão com um único suspiro. Na ilha que foi dada por uma ilha, na presença do Filho e do Espírito, ele dirá os nomes dos mil milhares que serão sacrificados. E, de seu trono nos céus, o senhor Jesus, que é nossa glória e nossa vida, dirá os nomes dos poucos que serão salvos. Kiri Eleison, Christel Eleison, Kiri Eleison, amém. É um livro insondável e sem sentido, Bolchard murmurou. Mais típico de sua época. Kennedy largou a página que estava lendo e girou na cadeira para encarar Bolchard, descansando um braço no encosto. É mesmo? Perguntou ela. Como? Exatamente. Estava procurando reafirmar sua confiança. Percebeu. Se toda essa loucura estivera no ar naquela época, os paralelos misteriosos que ela estava enxergando seriam muito menos perturbadores. Bolchard fez um gesto descomprometido. Eu não quis dizer nada profundo, garantiu ele. Só quis dizer que os argumentos de Toler devem ter sido muito menos controversos no século 17 do que parecem hoje. Você fala do fanatismo religioso, da segunda vinda de Cristo. Especificamente isso. Muitas pessoas, na época de Toler, tinham certeza de que o dia do juízo final estava próximo. Não homens tristes e desajustados segurando placas nas ruas, mas pensadores influentes. Movimentos religiosos completos. Na verdade, Bolchard apoiou-se a parede, já que não havia nenhum lugar na sala onde pudesse sentar. É estranho, em alguns aspectos, disse ele, e muito compreensível em outros. Estranho em relação à data. A palavra milenarismo, em sua etimologia, designa explicitamente um fenômeno que acontece no fim de um milênio, o fim de um grande período no tempo, o que é fácil de confundir com o fim do próprio tempo. O final do século XVII estava longe de ser um desses momentos decisivos, mas parecia um fim por outras razões. Que razões? Kennedy perguntou. Por mais insípido que o assunto fosse, ela estava profundamente, até mesmo urgentemente, interessada. Você está me convidando a dar uma palestra? Bolchard avisou. Pode vir a se arrepender disso. Vá em frente. Kennedy respondeu. Você não me assusta. Bolchard sorriu e abriu os braços em um gesto teatral. Foi o melhor dos tempos e foi o pior dos tempos, disse ele. Bem, em geral foi só o pior dos tempos mesmo, ou, pelo menos, o mais perturbado, o mais instável. As revoltas do século XVII trouxeram a sensação de uma grande e irreversível mudança, um ponto culminante da história humana. Na Grã-Bretanha, a monarquia foi derrubada e o rei decapitado pelo próprio povo. Na Europa, o desafio luterano para a Igreja Católica parecia ecoar as batalhas cataclísmicas prometidas por São João em seu Apocalipse. Se a Santa Madre Igreja podia ser atacada, prejudicada e forçada a lutar por sua sobrevivência, então quem estaria seguro? Então todo mundo entrou na onda de alucinar. Kennedy resumiu. Por mais ou menos um século, e por todo um continente, Bolchard deu de ombros, não parecendo convencido pela metáfora. E o Rantoler pertencia a um grupo chamado de pentamonarquistas, disse ele. Já ouviu falar. Kennedy balançou a cabeça negativamente. Provavelmente não ouvi falar de nada do que você vai contar. Assuma que eu sou completamente ignorante. Não vou me sentir ofendida. Era uma entre as muitas e muitas organizações radicais daquela época. Fanáticos religiosos. E como uma coisa atraía a outra? Dissidentes políticos. Eles vinham de muitas origens diferentes. Políticos proeminentes. Magistrados. Escritores e oficiais de alto escalão do exército. Mas estavam unidos por uma única questão de fé. Acreditavam que a história da humanidade possuía uma forma. Que os sábios e os bons poderiam analisar e compreender. Que forma? Uma forma cíclica. Acreditavam que quatro grandes monarquias. Ou impérios. Teriam existido. Cada uma regendo uma determinada época. E que cada uma. Por sua vez. Havia sido conquistada e derrubada pela próxima. Acredito que as quatro tenham sido Babilônia. Pérsia. Macedônia e Roma. Então. Onde ficava a quinta monarquia? Não onde Bolchard disse. Quando? A quinta monarquia seria a que estava prestes a surgir. O novo rei seria Cristo. E seu reinado duraria para sempre. Eles apoiavam essa teoria fazendo estreita referência a textos bíblicos. Havia uma grande ênfase no Apocalipse de São João. Que notoriamente dá o número da besta como 666. Muitos argumentaram que o ano de 1666 seria o último do calendário terrestre. Também gostavam do livro de Daniel. Nesse livro. Daniel recebe uma visão de quatro grandes bestas que terão domínio sobre. A terra e, depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, serão derrubadas. Esse seria o sinal de que o filho do homem estava prestes a subir ao seu trono. Novamente Kennedy ouviu um eco definitivo e assustador da opinião da tribo de Judas a respeito do mundo, com sua insistência em ciclos de mil anos e sua obsessão por São João. A única versão existente do Evangelho Secreto deles havia sido codificado em uma cópia do de João. E o Toler fazia parte desse grupo. Era um dos líderes, junto de pessoas como John Cary, Vavazor Powell e Robert Blackburn. Blackburn era o primeiro secretário do Almirantado. Aliás, os sucessores deles nos tempos de hoje podem ser malucos e marginais. Mas eles eram homens sérios, sólidos, com vida pública e influência política. Tá bom. Kennedy disse. Olha, eu provavelmente já tomei mais do seu tempo do que deveria. Fico feliz em ajudar, Bolchard disse. Ela se levantou da mesa e empurrou o documento da tirografado na direção dele, decidida a aproveitar. Então, será que você pode me explicar algumas dessas profecias? Os nomes, pelo menos. Bolchard ergueu as sobrancelhas. Havia um monte de páginas. Era pedir demais. Talvez eu possa acrescentar alguns comentários, disse ele sem muito entusiasmo. Notas de rodapé. Aqui e ali, foi a vez de Kennedy ficar surpresa. Notas de rodapé. Na única cópia existente de um livro perdido. Não. É óbvio que não. A que a senhorita esteve lendo não é a única cópia. É uma cópia da cópia. Que eu fiz para que pudesse levá-la consigo. Ele ergueu uma mão, prevendo e evitando a gratidão dela. Agradeça ao John Partridge. Ele intercedeu pela senhorita com muita eloquência. Queime as páginas quando terminar. E, por favor, nunca conte a ninguém quem lhe deu isso. Temos uma reputação pela qual zelar. Kennedy entendeu perfeitamente. Antigamente, ela mesma tivera uma reputação. Já que não havia uma segunda cadeira. Nem espaço no cubículo estreito para trazer uma. Bolchard simplesmente sentou no chão e explicou as profecias. Uma de cada vez. Passou direto por algumas. Mas para a maioria ele tinha pelo menos um palpite a oferecer. E Kennedy transcreveu os comentários dele nas margens ou por cima das próprias palavras do texto. A igreja de Minster era o Garvasser Kirsch, na Alemanha. Onde um grupo de extremistas religiosos, os anabatistas, havia inaugurado seu novo governo durante um brevíssimo golpe de Estado. O soldado descrente era quase certamente Thomas Fairfax, um dos generais de Cromwell. Que havia sido amigo de Tolera e do movimento pentamonarquista. Mas subsequentemente retirara seu apoio a eles e abandonara inteiramente a vida pública. Esther era um dos muitos antigos nomes do Rio Danúbio. E assim por diante, ao longo de todos os emaranhados e idiosincrasias de um livro muito intrincado e idiosincrático. Mas Bolchard nada pôde oferecer a Kennedy quando a ilha que foi dada por uma ilha. Poderia ser qualquer lugar. Essa era uma época em que todas as potências europeias estavam anexando territórios no novo mundo na mesma rapidez com que eles eram descobertos. Depois, travavam guerras sem fim por eles. Usando as populações nativas como bucha de canhão. Ele franziu o senho, olhando para o texto, como se não quisesse admitir que estava perplexo. Deve ser uma referência a algo recente o bastante para ainda ser um assunto corrente no tempo de Toler. Pois ele volta a se referir à insurreição de Minster. E isso foi décadas antes. Vai ser difícil definir que ilha é essa. Kennedy já não prestava muita atenção. Algo que Bolchard havia dito cutucar a uma lembrança e agora ela perseguia no laptop. Albert Wasserkirsch encontrou a referência e fitou-a em um horror emudecido. E o soldado descrente. Mas alguns cliques resultaram na biografia de Thomas Fyfax e ela soube, com uma certeza nauseante, que estava certa. O fim dos dias, murmurou. Quest CXC. Bolchard perguntou educadamente. Kennedy o encarou. É a isso que tudo se refere. O fim dos dias. A segunda vinda. O Armagedon. Bolchard assentiu. Sim, é o clímax das profecias do Toler. Claro, Cristo vai descer e destruir os iníquos. Só os justos sobreviverão. Todos esses outros eventos são meramente avisos. Precursores. Eles afirmam que o início do reino de Cristo é iminente. Então ele deve estar mesmo a caminho. Kennedy volveu. Por que a maior parte dessas coisas já aconteceu? Capítulo 40. Rashi ficou aflito ao pensar em como conseguiria tirar seu estoque de livros ilicitamente emprestado de regate House. Mas, no fim, ele apenas escolheu o melhor momento e saiu pela entrada de serviço carregando-os em um saco plástico preto. Se alguém o detivesse, planejava dizer que havia encontrado o saco em um corredor e presumido que era lixo. Porém, ninguém o deteve. Mais ou menos uma hora depois e a 11 quilômetros de distância, em Arlesden, ele despejou sua pilhagem na mesa da cozinha de sua família. Sua mãe e seu pai já estavam na cama. A mãe devia ter pegado no sono muito antes, com o meio comprimido de temazepo. E o pai provavelmente ainda estava acordado, lendo um livro e ouvindo música clássica com fones de ouvido. Nenhum dos dois ouvirá o filho chegar, o que significava que ele não precisaria fingir que tudo estava normal. Escolher os livros rapidamente, e alguns deles não tinham a menor utilidade. Mas Tolera aparecia nos índices da maioria. E em um rashi encontrou um tipo de comentário sobre o misterioso livro de profecias. Pareceu muito promissor no começo, no entanto acabou não tendo nada a dizer a respeito das profecias em si. Ele estava mais interessado no livro como um objeto físico e no detalhe do uso revolucionário de um processo de gravação, adotado nas poucas figuras do livro, que antecipava alguns aspectos da litografia. Rashi não tinha ideia do que era litografia, então não tinha uma opinião sobre isso. Mas, enquanto folheava as páginas, viu outra reprodução do frontispício, o roché do índreme, a cidade, e a frase em latim. Agora, percebia que a imagem tinha uma segunda legenda, como aquela que Tolera lhe havia dado. Dizia, morte gelerto, cerca 1640. Sua vista estava começando a falhar. Não era morte gelerto, era monte gelerto. Desistiu e fechou o livro. Acordaria bem cedo na manhã seguinte Léria mais um pouco antes de ir para o trabalho. Ou talvez ligasse para lá mentindo que estava doente e passasse o dia lendo. Estava ávido por obter alguma informação. Só lhe dá para mostrar a Kennedy quando ela voltasse. Entrou na cozinha. Assaltou o escasso estoque de bebidas do pai e encontrou meia garrafa de conhaque que estava quase cheia. Mas, quando removeu a tampa, o cheiro fez seu estômago se revirar. O que realmente precisava era dormir. Entretanto sabia que o sono só viria quando bem entendesse. Quando fechava os olhos, ainda podia ver o professor Gasson com as mãos fechadas ao redor da adaga cravada em seu peito. Rashi colocou a garrafa de volta no lugar e subiu para seu quarto, movendo-se tão silenciosamente quanto podia para não chamar a atenção do pai, caso este tivesse tirado os fones e dado a noite por encerrada. Abriu a porta do quarto, entrou e fechou-a com firmeza antes de ligar a luz. Havia uma garota em sua cama. Foi a primeira coisa que ele notou, pois era uma novidade por si só. Sua mente percebeu a arma na mão dela meio segundo depois, mas com um efeito ainda mais avassalador. Em terceiro lugar, notou que ela estiver assistindo a TV portátil dele com o som bem baixo. A TV estava ligada no Cartoon Network, em um episódio muito velho de coragem. O cão covarde tranque e disse ela, indicando a porta com um gesto de cabeça. Parte 4. Conselho de Guerra. Capítulo 41. De ambos os lados do canal, onde quer que pudesse ter acesso à internet, Kennedy continuava a trabalhar nas profecias de Toler, tentando capturar uma ideia que lhe surgir enquanto falará com Bolchard. Quando terminou, estava a poucos minutos de sente pâncreas e sentindo um atordoamento um tanto surreal. Ela havia pensado que, depois de conhecer a tribo de Judas, nada mais poderia surpreendê-la. Estivera totalmente enganada. Seu telefone tocou enquanto o trem chegava à plataforma. Ela olhou de esguelha para o identificador de chamadas. Ben Rash. Quando estava prestes a atender, Léo Tillman foi surgindo lentamente em seu campo de visão. Estava apoiado a um pilar lá fora, na plataforma, mãos nos bolsos, claramente esperando por ela. O trem desacelerou até parar, deixando o brim no centro da janela de Kennedy. Com o mau humor que sentia agora, esse efeito era um tanto espalhafatoso para o gosto dela. Escolheu a opção ignorar chamada no telefone. Falaria com Rash mais tarde. Tillman acompanhou o passo de Kennedy quando ela desceu do vagão e caminhou em direção à cancela. Bem-vinda de volta, disse ele. Kennedy olhou ao redor, primeiro à esquerda, depois à direita. Não tem fanfarra. Nem desfile. Que boas-vindas, michurucas. Ritter. Qualquer que seja o segredo, não é sobre literatura antiga. Nunca pensei que fosse, ela respondeu. Na verdade, Léo, acho que é sobre o fim do mundo. Ele lançou-lhe um olhar levemente desconfiado. Eu não iria tão longe. Mas fui procurar a sua garota Elohim e descobri. Você o quê? Kennedy parou de supetão e girou para encará-lo, incapaz de impedir que o horror se exibisse em seu rosto. Léo, eu te disse para... Eu sei. Você me mandou sentar e esperar. Mas eu não prometi nada. Escuta, tem algo que eu preciso te mostrar. Pode me dar uma ou duas horas. Prometo que é algo que você nunca viu antes. Já ouvi isso de um monte de homens. Kennedy resmungou. Sombria. Nunca resulta em nada de bom. E esta não é exceção. Pensou 45 minutos depois. Estava parada em uma garagem levicha. Debaixo de um arco ferroviário. Com os portões trancados atrás de si. E estava olhando para a traseira de um caminhão articulado. O material dentro dele talvez fosse o que você receberia se pedisse a um terrorista para compor uma visão do paraíso terreno. Ela pegou uma arma de uma caixa próxima à porta traseira do caminhão. Que Tillman já havia aberto. Era uma metralhadora militar. Nada para ser usado em spots. Nem, muito menos, para manutenção da ordem pública. Fora projetada para ficar plantada firmemente no chão e deixada em modo automático. Vomitando algumas centenas de disparos por minuto em qualquer pedaço de terra que precisasse ser amaciado. A caixa seguinte continha granadas. A que vinha depois dessa. Mais armas. Estavam empilhadas contra três tambores de fósforo branco. Isto aqui é um pesadelo. Kennedy disse. Ou um sonho molhado. Tillman volveu. Depende do seu ponto de vista. Tinha um armazém cheio dessas coisas. Ritter. 30 ou 40 vezes mais do que você vê aqui. Agora o armazém virou fumaça e pedaços de carvão. E eu vou me livrar do que está no caminhão também. Assim que descobrir como. Só queria que você visse primeiro e soubesse que não estou exagerando. Tillman passou a mão pelo cabelo alvoroçado. Parecendo mais inquieto e inseguro do que ela se lembrava de jamais tê-lo visto. Ritter. Eu dei uma olhada nos documentos. A empresa que era dona do armazém. Uma tal Rainer Geolage. Estava fazendo entregas para uns 100 outros lugares. Era uma rede global. Você chamou a polícia. Tillman riu lugubrimente. É, eu chamei. Se é que serviu para alguma coisa. Mas, como eu disse, era só um centro de distribuição. Percebe o que estamos enfrentando. A gente já. Sabia que os mensageiros eram assassinos. Mas isto, ele abriu os braços em um gesto indistinto. Indicando o caminhão carregado de morte. A não ser que a filial de Londres tenha acabado de passar por um caso súbito de psicose coletiva. Estamos falando de um aumento incrível de hostilidades. Eles estão despachando quantidades industriais de armas portáteis. Munição. Substâncias explosivas e incendiárias. Colocando tudo em seus lugares. É o suficiente para causar uma guerra de tamanho médio. E acho que provavelmente é para isso mesmo. Kennedy balançou a cabeça. Não é para isso. Tillman encarou. Aturdido. Como é que você sabe? É algo que você descobriu na França. Algo a ver. Com. Kennedy o cortou. Ainda não. Léo. Viemos aqui para você me mostrar o que tem. Como é que essas coisas estão ligadas aos mensageiros que me encontraram? E a garota? Você disse que foi procurar por ela. Explique. Kennedy pôde perceber, pela expressão dele quando a olhou, que seu tom a havia denunciado. Ele sabia que ela estava escondendo alguma coisa e sabia que era importante. Quão duro seria para ele juntar as peças e finalmente entender quem estivera perseguindo. Me conte. Ela pediu novamente, com mais urgência. Ela tem uma moto. Tillman disse em uma voz calma, quase inexpressiva, em contraste com a dela. O Manolis conseguiu achar o número da placa. Depois invadiu as redes de câmeras de vigilância de trânsito para ver por onde ela tinha passado. Estávamos procurando um lugar que se repetisse. Pensamos que daria para ter uma ideia de onde ficava a base dela. Mas ela me viu. Viu você. Kennedy voltou a ficar estarrecida. Quer dizer que você se encontrou com ela. Você realmente. Não, não foi isso que eu quis dizer. Ela adivinhou o que faríamos e virou a mesa. Pelo menos é o que eu acho. Ela queria que eu encontrasse o armazém. Usou a moto para fazer com que eu fosse para lá. Ou então ela mesma vigiava o lugar e o Mano entendeu tudo errado. Mas, o que quer que tenha sido, ela sabia que eu estava lá. Esteve me vigiando o tempo todo. Ele tirou a metralhadora das mãos de Kennedy e a colocou de volta na caixa, tampando-a com força. Kennedy havia esquecido que estava segurando a arma. Como você sabe disso? Ela quis saber por que eu acionei um alarme enquanto estava lá. Me tornei um alvo. Na verdade, eu deveria ter sido morto. Mas não fui. Porque alguém me deu cobertura. Havia outra atiradora, escondida no meio da grama alta, que abriu fogo de cobertura para mim. E, até onde pude ver, ela fez isso sem matar ninguém. Tiros de precisão. Uma beleza. Não foi seu amigo. Kennedy perguntou. O Manolis. Ele não é atirador. E estava bem longe dali. A esposa dele arrancaria meu couro e jogaria sal se eu pedisse a ele que fizesse qualquer coisa assim. Eu o uso para vigilância. Que é a especialidade dele. E só pra isso. Tillman se deteve por um segundo. Observando-a, Kennedy teve de lutar contra o impulso de desviar o olhar. Temendo que ele poderia ler em sua expressão. Olha, ele disse. Tenho certeza de que ninguém me seguiu até lá. E ninguém mais se mexeu naquele fim de mundo depois que cheguei lá. Isso significa que o atirador já estava preparado e escondido antes de eu chegar. Era a garota. Não consigo pensar em outra pessoa que pudesse estar lá. Ela me deu cobertura. E essa é a única razão pela qual eu saí vivo. Se ela realmente tiver criado aquele rastro só para eu seguir. Se sabia que eu procuraria por ela. Encontraria a moto e tudo mais. Então adivinhou uma porção de coisas sobre mim com base em absolutamente nada. Ela é uma mensageira. Kennedy disse. Eles estudaram você durante anos. E vocês dois compartilham um bocado de DNA. Talvez isso tenha dado a ela uma vantagem. Tillman assentiu. Faz sentido. Acho. Um pouco de sentido. Mas ainda tenho a sensação de que tem mais alguma coisa rolando. E pode ser a tal coisa que você disse que me contaria depois. Será que não é hora de abrir o jogo? Ritter. Tem um eu acho. E ela chegou bem perto de confessar. Então, hesitou. Quando conhecer a Tillman. Ele parecerá estar à beira de algum tipo de colapso. Exaurido por anos de busca por sua família perdida. Estava muito melhor agora. Mas, se ela contasse a ele sobre Diema e no fim estivesse enganada. O dano que poderia causar a ele estava muito além de qualquer cálculo razoável. Era quase igual ao dano que poderia causar se estivesse certa e Tillman ouvisse da própria filha o que havia acontecido com seus filhos. Havia tantas razões para Kennedy permanecer calada e só uma para falar. Contudo, era uma razão de suma importância. Que ela não tinha o direito de ficar entre Tillman e a filha dele. A única pessoa viva que ele realmente amava. Ela balançou a cabeça para clarear os pensamentos. Tillman esperou pacientemente que Kennedy falasse. Mas, antes que ela o fizesse. O celular voltou a tocar. Grata pela interrupção. Ela o tirou do bolso. Era Arashi novamente. Tenho que atender. Mentiu ela. Tá bom. Tillman disse. Ainda vou estar aqui depois que você desligar. Trazendo o telefone ao ouvido. Kennedy afastou-se um pouco dele. Não tanto para ter privacidade. Mas porque ainda sentia o impulso de se esconder e o celular lhe dava a desculpa perfeita. Fale, Arashi. Ela disse. Kennedy. A voz dele estava tensa. Como foi sua viagem? Foi produtiva. Você descobriu alguma coisa útil sobre o Toler? Bom, eu ia estudar um pouco em casa. Arashi começou. Mas uma segunda voz no fundo fez parar. Eu não posso falar sobre isso, murmurou. Ela diz que o assunto pode esperar. Ela diz. Quem diz? Trazzi. Desculpe. Kennedy. Eu tenho que seguir o roteiro. Escuta. O tremor na voz dele estava muito mais evidente agora. Tornando difícil entender o que dizia. Este é um convite de Diema Bey e Judas. Ela quer que vocês dois venham encontrá-la. Nós dois. Kennedy repetiu estupidamente. Tillman parecia prestes a falar. Por isso ela ergueu a mão. Detendo-o ao mesmo tempo que punha. Telefone em viva voz. Leo provavelmente deveria ouvir isso em primeira mão. E ela não deixou de notar que a garota estava usando um sobrenome diferente daquele da falecida esposa de Tillman. Rebecca Bey e Vron. Nós dois temos que nos encontrar com ela. Pergunte a ela de quem ela está falando. Bem. A voz de Arashi soa apagada. Fraca e comprimida. Ela quer falar com vocês. Mas quer que seja nos termos dela. Diz que acha que agora vocês provavelmente sabem o bastante sobre ela para não fazer nada idiota. Mas, caso ela esteja errada quanto a isso. Quer que vocês saibam que qualquer ação sua contra ela vai significar que eu vou morrer. Entendido. Entendido. Kennedy disse. Ouvindo os próprios batimentos cardíacos muito altos. Rashi. Não entre em pânico. Nós vamos até aí pegar você. Me dê o endereço. Não. Espera. Tem mais. Ela diz que você deve trazer o livro. E que o Tillman deve trazer o caminhão. E que apenas vocês dois devem vir. Mais ninguém. Posso falar com ela. Kennedy pediu. Com a Diema. Tillman. Nada disse. Mas as sobrancelhas dele se ergueram e os lábios se apertaram. A outra voz murmurou no fundo. Sim. Então. Coloque a na você pode falar com ela aqui. Ela quer que vocês venham aqui. Daí vocês três podem conversar. Kennedy soltou o ar lentamente. Encontrando uma camada de calma. E onde é aí? Bem. Uma fazenda. Fazenda do Pombal. O endereço é. Nós temos o endereço. Kennedy disse. Estamos indo. Logo estaremos aí. Ótimo. Rashi. Você vai ficar bem. Estamos indo agora mesmo. Ela não vai te machucar. Você acha? A voz dele estalou com sarcasmo sombrio. Ela me amarrou a uma porcaria de. O telefone ficou mudo. Kennedy voltou-se para Tillman. Ele já estava indo para a cabine do caminhão. Eu dirijo. Disse por cima do ombro. Capítulo 42. Quando Ben Rashi pensava em fazendas. O que reconhecidamente não era muito frequente. Ele tendia a imaginar uma grande casa com uma porção de celeiros e estábulos ao redor dela. Galinhas ciscando na terra e um cavalo parado atrás de uma cerca. Todavia a fazenda do Pombal era, basicamente, só uma ruína. Devia ter havido uma verdadeira casa de campo ali, mas parecia ter sido queimada. Deixando apenas um enorme trecho de terra chamuscada onde nada crescia. Os celeiros e estábulos ainda existiam, mas havia buracos nas paredes, onde tábuas haviam sido arrancadas ou chutadas para dentro. E os telhados mutilados e flácidos pareciam próximos da renúncia final. Insetos zumbiam e chureavam o mato e nas tábuas entre as construções externas. Contudo nada grande o suficiente para ser visto se movia ali. De seu ponto de vista privilegiado, no segundo piso de um dos celeiros, com as portas do palheiro abertas à sua frente, Rashi podia ver todo o terreno arruinado até a estrada. E, por sua vez, ser visto a partir dela. O que provavelmente era a razão de ele estar ali. Estava sentado em uma cadeira de ripas de madeira. Os tornozelos amarrados às pernas da cadeira na frente e os braços algemados juntos atrás do encosto. A cadeira era bamba. Cada vez que ele se ajeitava, ela cambaleava para a frente e para a esquerda ou para trás e para a direita. Ele temia. Caso se inclinasse para diante muito de repente, cair de uma vez fora do palheiro e quebrar o pescoço. Ou talvez não quebrasse o pescoço, mas os explosivos ou o que quer que estivesse no pacote que a garota havia amarrado ao seu peito seriam detonados e o partiriam em pedaços. A garota estava sentada a alguma distância, atrás dele. As costas apoiadas em uma viga. Tinha os braços dobrados no colo e olhava para a estrada. Quaisquer que fossem os pensamentos que passassem por sua cabeça, não deixavam pegadas. Seu rosto estava completamente inexpressivo. Os dois já estavam assim havia algum tempo, e era claro que a garota seria capaz de permanecer em silêncio tanto quanto precisasse. Então, se alguém ia falar, teria de ser ele. Reuniu coragem e tentou. Você gosta do coragem, o cão covarde? Perguntou a ela. A garota não se moveu, mas seu olhar relanciou e se focou nele. Não, foi tudo o que disse. Tinha a ênfase de um aviso, como se o assunto fosse considerado agressivo no lugar de onde ela viera. Você estava assistindo. Nenhuma resposta. Eu prefiro os desenhos clássicos, Prash disse. Os Flintstones. Os Jetsons. A turma dos Ecolmeia. Já que a garota não reagia, ele seguiu listando velhos cartuns como um exercício mental. Pelo menos, ajudava a passar o tempo. Dom Pichote. Hector e Aticote. Fantasminha legal. O urso do cabelo duro. Josie e as gatinhas. The Putt Dog. Manda a chuva. Frangolino. Tom e Jerry. Ainda nenhuma reação da garota. Bem, talvez um lampejo de interesse por Tom e Jerry, mas nada garantido. Quer jogar um jogo? Ele perguntou. Não. Vamos. Vai. Aposto que consigo ouvir sua mente. Ela olhou para ele por um longo tempo. Finalmente, disse. Fique quieto. Acha que não consigo ouvir sua mente? Prash insistiu. Dessa vez, ela nem se incomodou em responder. Pense em um número de 1 a 10. Ele disse. Depois, subtraia 5. A testa da garota se franziu em uma careta. Um elefante colorido da Dinamaca. Essa é velha idiota. Agora, fique quieto. Ou quer que eu machuque você? De repente, ela tinha uma adaga na mão. Era uma coisa estranha e assimétrica. Com uma extensão achatada em forma de gancho ou colchete de um lado da lâmina. Prash olhou para a arma e depois para o rosto da garota. Após um instante, ela fez a adaga deslizar para dentro da camiseta. Devia haver uma bainha lá, presa com uma correia ao ombro dela. A correia passaria entre os seios. E ela estava olhando para ele enquanto ele olhava para os seios dela. O que talvez não fosse uma ideia lá muito boa. Se você me machucar, não vai mais ter um refém. Ele disse. Quase não foi capaz de manter a firmeza da voz. Não, garoto. Ela disse pacientemente. Se eu matar você, não terei mais um refém. Mas ainda posso machucá-lo. Isso o manteve calado por uns bons 10 minutos. Mas ele havia lido um thriller uma vez no qual o detetive dizia que psicopatas achavam mais fácil matar se não tivessem de encarar a vítima como um ser humano. Então, ele tentou mais uma vez. Meu nome é Ben, disse. Qual é o seu? Era uma pergunta boba, pois a garota já o informara. Em vez de responder, ela vasculhou a sacola esportiva que carregava. Tirou um estreito pedaço de tecido cor de palha e começou a torcê-lo. Olhou para Arashi com expectativa. Ele pesou os prós e os contras. Era um bom sinal, na verdade, que ela tivesse decidido amordaçá-lo em vez de usar adaga. Só que ele realmente não queria ser amordaçado. Mas talvez, se ela se aproximasse o bastante para colocar a mordaça sobre sua boca, ele pudesse fazer alguma coisa. Mover-se na cadeira em um momento crucial, quem sabe, e empurrá-la de cima do palheiro. Sabia que isso não ia rolar. Mesmo que ele tivesse ambas as mãos livres, a garota poderia dobrá-lo até virar um origami. Mas que diabo era ele? Afinal, ela o chamara de garoto. E ele com certeza era pelo menos um ano mais velho que ela. Muito provavelmente dois anos. E não havia feito nada, até aqui, além de ser empurrado e amarrado e interrogado e intimidado por ela. São os seios bem pequenininhos. Esses aí, disse, depois de um silêncio longo e fecundo. Mas em você ficam lindos. Se alguma vez já pensou em cirurgia plástica, eu diria, não faça. A mordaça era desconfortável e machucava um pouco os cantos de sua boca. Contudo, Arashi estava ligeiramente feliz pelo fato de que a garota havia corado ao apertar o nó. Agora sou humano, pensou ele. E tem mais. Você também é. Capítulo 43 Na estrada 3100, logo ao sul de Shelford, havia uma placa ao lado da rodovia que dizia coisas de gente morta à venda. Estava na frente de uma cabana de madeira, sem janelas, cuja tinta branca descascada dava a ela uma aparência leprosa. Da primeira vez que Kennedy passará por essa estrada, aos 12 anos, ela notará principalmente a crase que faltava a letra I. De maneira pedante, reprovar a placa. Nem lhe ocorrerá imaginar quem seriam as pessoas mortas e como suas coisas haviam ido parar naquele fim de mundo em Surrey. Três anos atrás, vindo exatamente como vinha agora, na cabine de um caminhão de 14 rodas com Tio Maceu lado, dirigindo. Ela só ficará impressionada por aquela placa ainda estar ali. Hoje, com o sol ocultando a face de momento a momento atrás de barreiras de nuvens súbitas e fugazes, o lembrete indesejável da morte a atingiu como um mau agouro. Quando Tio Manceu tirou o caminhão da rodovia, entrando no que restava da estrada de acesso à fazenda do Pombal, era sobretudo a morte que ela tinha em mente, a sua própria tanto quanto a de qualquer outra pessoa. Na visita anterior, três anos antes, ela e Tio Manceu haviam sido encurralados no telhado da casa de campo enquanto esta queimava, com um trio de Elohim no chão brincando de tiro ao alvo com eles a cada vez que punham a cabeça à vista. Kennedy estivera perto de saltar da comeira do telhado, com a vaga esperança de estar intacta o bastante quando chegasse ao chão para sair correndo, mas, na verdade, fora só uma escolha entre quebrar o pescoço e morrer na fogueira. Entretanto, Tio Manceu havia virado a mesa contra os atacantes, que se imaginaram invencíveis na escuridão. Atirando do telhado, eles explodiram o tanque de gasolina do caminhão no qual haviam chegado com uma bala incendiária improvisada. Um dos mensageiros havia morrido na explosão e Tio Manceu havia baleado o outro quando este viera correndo, tarde demais, para ajudar o amigo. Só que não era amigo, era irmão. Os dois eram os filhos do próprio Tio Manceu, Ezei e Cefas, que ele conhecera como Jude 7. E por que não os vira desde que tinham 4 e 5 anos? E por que em todo caso não chegará perto o suficiente para ver o rosto deles claramente? Tio Manceu nunca tivera a menor ideia do que havia feito, como sua missão, que durará 12 anos. Finalmente o reunirá a sua família só para que ele pudesse assassiná-la. Mas Kennedy tinha certeza de que Gemma que costumava ser Tab e que costumava ser Grace sabia muito bem disso. Que ela havia escolhido este lugar onde seus irmãos lutaram e morreram porque, de alguma forma, ele se encaixava em seus planos para hoje. E agora, enquanto Tio Manceu parava o caminhão naquele mesmo pedaço de terra chamuscada, Kennedy viu-se presa de um medo genuíno de quais seriam esses planos. Tio Manceu interrogou-a com um olhar, pronta. Ela assentiu brevemente, virou a maçaneta da porta e desceu da cabine, segurando a cópia do livro de Toler debaixo do braço. O solo enegrecido sob seus pés, mesmo depois de 3 anos, provavelmente havia tanto carvão quanto terra. Rangeu quando ela pôs seu peso sobre ele. Olhou ao redor e, enquanto Tio Manceu contornava a cabine, apontou sem nada dizer. Traste estava completamente à vista. Quando a casa de campo ainda estava de pé, o celeiro que Diema havia escolhido teria estado oculto por trás dela. Agora, encarava-os ao longo de 30 metros de não muita coisa. As portas do palheiro haviam sido escancaradas, ou mais provavelmente arrancadas. Hirashi estava sentado no que parecia ser uma cadeira de cozinha comum, perto da beirada, olhando do alto para eles. Suas mãos estavam às costas, presumivelmente amarradas ou algemadas. Kennedy perguntou-se por um momento por que ele não havia gritado por eles. Então viu a mordaça em sua boca. A garota não estava visível, a princípio, mas depois surgiu do fundo do palheiro e ficou parada ao lado de Hirashi, a mão repousando nas costas da cadeira. Sua expressão era calma e fria. Kennedy e Tillman deram um passo em sua direção, mas ela meneou a cabeça em um gesto de aviso e eles pararam. Há algo que precisam ouvir antes de dar mais um passo. Ela abradou do alto. Ergueu a mão. Algo pequeno e branco repousava na palma. Ela apertou o objeto com o polegar e as notas digitalizadas do Big Ben flutuaram até eles. Até onde Kennedy podia perceber. Estavam vindo de Rashi. Este é apenas o dispositivo de uma campainha sem fio. Diema disse a eles. Mas quero que você dê uma boa olhada no seu amigo. Kennedy o fez. Rashi estava vestindo algo volumoso por cima da camiseta. Uma peça sem mangas. Como um colete salva-vidas. Era preto e brilhante. E o que quer que houvesse dentro se mostrava em formas retangulares na superfície. Um colete suicida. Coberto de explosivos. E o dispositivo de uma campainha proporcionaria um detonador perfeito àquela distância. Diema havia acabado de amar os explosivos. Se apertasse o botão novamente, eles detonariam. Agora já nos entendemos. A garota disse. Baixando a mão ao lado do corpo. Subam. Não vou pedir que deixem de lado nenhuma arma que estejam carregando. Só saibam que qualquer mau comportamento da sua parte levará a uma distribuição mais uniforme das partes deste garoto pela paisagem. Então, talvez devamos conversar aqui embaixo. Tioma respondeu bruscamente. Diema fitou de cima. E havia certa zombaria em sua expressão. Ou talvez desprezo. Tem medo de morrer? Tioma. Ela perguntou. É algo que eu evito sempre que possível. Ele disse. E você quer que ela esteja em um terreno que ela não tenha preparado? Kennedy pensou. Mas há muito em jogo aqui. Leo, tanto para você como para o Ben Rash. Nós vamos subir. Ela disse bem alto. E, em tom mais baixo, para Tioma. Não a pressione demais. Quando descobrimos o que ela quer, aí decidimos o que fazer. Quando estivemos bem colados a uns 20 quilos de explosivos. Ele murmurou em resposta. Tirem o caminhão da estrada primeiro. Diema disse a eles. Coloque-no atrás do celeiro. Tioma, você faz isso. Kennedy, suba aqui. Agora. Fizeram como ela dizia. Tioma voltou ao caminhão e o motor roncou. Acordando. Ele passou por Kennedy enquanto ela andava em direção ao celeiro. Então ela cruzou a porta, penetrando na súbita escuridão. A escada para o piso superior estava à direita. Não havia mais nada no celeiro arruinado. Nenhum fardo de feno ou equipamento agrícola enferrujado. Nem. Baías ou manjedouras. Se isso era uma emboscada. Os emboscadores estavam lá em cima com Diema e Rashi. Mas então. Se fosse mesmo uma emboscada. A garota estaria se esforçando demais. Poderia ter deixado Kennedy e Tioma morrer individualmente e separadamente. Antes. E em vez disso havia se esmerado em mantê-los vivos. Se os planos haviam mudado. Eles logo descobririam. Entretanto não havia nada que Kennedy pudesse fazer além de colaborar. Nada. A menos que estivesse preparada para testemunhar bem Rashi sendo virado pelo avesso. Ela subiu a escada. O piso do palheiro era muito mais bem mobiliado do que o chão do celeiro. Assim como a cadeira na qual Rashi estava sentado. Havia outras duas ao redor de uma mesa dobrável. Um jarro de água estava sobre a mesa. Perto de uma pilha de copos de plástico. Todos os confortos do lar. Diema afastara-se de Rashi. Estava em pé com as costas apoiadas à parede. Encarando Kennedy diretamente. O detonador estava pronto em sua mão. O polegar pairando sobre ele. Kennedy sou-se pelo alçapão do piso. Deslocando-se muito lentamente. Eu quero ter certeza de que o bem está legal. Disse a garota. Posso tirar a mordaça dele. Você pode se sentar à mesa. A garota disse. E esperar em silêncio até que eu lhe diga o que mais deve fazer. Esse é o livro. Kennedy mostrou a ela a fotocópia da tilografada. Cujas páginas só se mantinham unidas por uma larga tira de borracha. Ela a colocou. Ainda lenta e cuidadosamente. Sobre a mesa. Otimon Diama disse. Agora, sente-se. Kennedy sentou. Ela ouviu Tillman no andar de baixo. Começando a subir. Se você apertar esse botão agora. Kennedy disse à garota. Vai se matar também. Sou um soldado. Diama disse a ela. A morte em batalha é o que os soldados esperam. Pela minha experiência. Tillman disse. A cabeça e os ombros erguendo. Se doa o sapão enquanto falava. Soldados esperam isso para todo mundo. Menos para si mesmos. Ele manteve as mãos vazias à vista enquanto subia para aquele piso. Ainda assim, a garota lançou-lhe um olhar repleto de desconfiança. Sente-se, disse a ele. Tillman obedeceu. Mas puxou a cadeira. Afastando-a um pouco da mesa e deixando-a de frente para a garota. Queria estar livre para agir se a necessidade surgisse. Kennedy imaginou. Se Diama entendeu o que ele estava fazendo. Não demonstrou estar nem um pouco incomodada com isso. Tudo o que você tirou do depósito ainda está no caminhão. Ela perguntou. Tillman assentiu. Todas as evidências incriminatórias. Disse, juntas em um só lugar. É esse o assunto. Você é a equipe de limpeza da cena. Diama considerou seriamente a pergunta. Sim, respondeu. Acho que sou. Mas você não tem ideia do que é que estou limpando. Então não sabe o que está dizendo. É por isso que está aqui, na verdade. Para ser instruído. Ela parou por um momento, como se esperasse uma pergunta. Quando nem Kennedy nem Tillman falaram. Continuou. Se eu pretendesse ferir vocês. Se pretendesse fazer isso agora. Hoje, eu os teria abordado de outra forma. Vocês percebem isso? Não. Kennedy olhou de Diama para Benrache. Sentado de costas para eles. Depois novamente para Diama. Ela ergueu as sobrancelhas. Prova número 1. Diama sustentou o olhar dela sem piscar. Eu estava fazendo o meu melhor para ajudar você. Disse. Foi a ordem que recebi. É a razão de eu estar aqui. Mas depois conversei com o garoto. E agora. Acho que talvez precise reinterpretar minhas ordens. Ela continuou a encarar Kennedy com uma intensidade calma. Porém feroz. Algum tempo atrás. Disse. Um segredo passou a ser de seu conhecimento. Um segredo imenso. Quando falei com o garoto. Seu olhar relanceou momentaneamente na direção de Rashi. Descobri que você havia. Revelado o segredo para ele. Antes que digamos qualquer coisa sobre qualquer outro assunto. Preciso saber por quê. Eu havia presumido que você tinha algum senso de honra. Alguma ideia do que a honra significa. Tudo isso foi endereçado diretamente a Kennedy. Parecendo excluir Tioma de propósito. E foi dito de forma tão solene que Kennedy ficou um tanto perplexa. Se essa garota já tinha feito 20 anos. Fora um evento recente. Você amarrou bem a uma cadeira e colocou um colete suicida nele para poder ver se éramos zonados. Disse ela. Tentando manter o tom neutro. É isso que está dizendo. Não. A garota fez um gesto impaciente. Sua boca dobrando-se em uma careta antes de voltar a se endireitar na impassibilidade que parecia ser sua expressão padrão. Isso é o que você está dizendo. Vamos repassar tudo. Ela apertou o dispositivo da campainha e as notas do Big Ben soaram novamente. Kennedy sufocou um grito e Rashi convulsionou. Mas foi apenas por um acesso de pânico. Nenhuma explosão aconteceu. No silêncio estrondoso. Diyama jogou o dispositivo na mesa. Não há nenhum colete suicida. Disse. Nem explosivos. E eu amordacei porque ele estava falando sobre os meus seios. Não gostei disso. Kennedy ficou de pé. Seu primeiro pensamento depois de puta que pariu. Foi para Rashi. Ela queria desamarrá-lo e tirá-lo daquela porcaria de situação. A reação inicial de Tillman foi diferente. Sua mão direita passou rapidamente sobre a esquerda e de repente ele tinha uma arma nela. Apontada para a parte superior do corpo da garota. Não era o grande e pesado uma teba única que ele normalmente carregava. Mas uma pistola pequena e discreta que parecia absurdamente minúscula em sua enorme mão. Lamento fazer isso. Ele disse bruscamente à garota. Pois sei que você salvou minha vida na outra noite. Mas já correu sangue demais entre mim e a sua gente para eu confiar em você. Por favor. Vá até a parede. Mantenha as mãos onde eu possa vê-las e mexa-se bem devagar. Léo. Kennedy soltou. Com o coração na boca. Ela a Elohim. Disse ele. Cortando-a. Chega de surpresas. Ritter. Não depois das que nós já tivemos. E para a garota. Por favor. Eu disse. Fique contra a parede. E sem discussão. Obedeça. É uma merda atrás da outra. Kennedy pensou amargamente. E sabia que Tillman estava certo. Em certo nível. Mas o nível no qual estava errado a inquietava mais. E ela percebeu que se colocava entre eles. Deixando o cano da arma de Tillman tocar-lhe o externo e descansar contra sua garganta. Chega. Léo. Disse ela. Abaixe essa arma. Ela já fez o suficiente para provar o que precisava. Tillman tentou contornar Kennedy. Mas ela agarrou o pulso dele com ambas as mãos e ficou claro que a única forma de ele se soltar seria pela força. E o que foi que ela provou? Exatamente. Perguntou ele. Que não está interessada em nos matar. Kennedy disse entre dentes rilhados. Então. Abaixe a arma e vamos conversar. Por enquanto. Estamos em território neutro. Ela olhou para a garota por cima do ombro. Certo. De jeito nenhum. Diama disse. Sangue foi derramado aqui. O sangue do meu povo. Está longe de ser neutro. Mas é sagrado. E eu respeito isso. Você. Que o derramou. Deveria orá-lo também. Ela estava olhando para Tillman. Diretamente nos olhos dele. Uma silenciosa ferocidade em sua expressão. Ele sustentou o olhar com uma determinação belicosa que Kennedy já vira no rosto dele antes. Sua nuca se arrepiou desagradavelmente. Ela teve a sensação. Por um momento. De que havia se colocado entre Tillman e o reflexo dele em um espelho. Como é que ele pode olhar para Diema tão de perto e não enxergar? E como é que pode não ouvir na voz dela quanto esse sangue derramado era importante para ela? Então estamos numa boa. Ela resumiu. Sabendo que essa era uma mentira descarada. Estamos numa boa por enquanto. E isso é o que importa. A arma sai de cena. A gente conversa. Talvez você possa nos dizer que diabo está acontecendo. Diema. E onde você se encaixa nisso? Ninguém morre. Ninguém morre. Léo. Ele ainda mantinha a arma em riste. Forçando uma conclusão. Kennedy fechou as mãos sobre ela e a puxou. Não poderia tê-la soltado do aperto dele à força. Mas Tillman deixou que ela atirasse de suas mãos. Kennedy respirou profundo e tremulamente. Voltou-se para a garota. Você poderia soltar o bem? Perguntou. Ou seria pedir demais? A garota deu de ombros. Ele é muito mais suportável assim. Disse ela. Mas enfiou a mão no bolso e tirou uma chave de algema. Que jogou para Kennedy com um giro desdenhoso do pulso. Kennedy arrastou a cadeira de raste para longe da borda antes de começar a libertá-lo. E antes de afrouxar a mordaça ela se inclinou até que sua boca estivesse junto da orelha dele. Não tente fazer nada idiota, disse. Só o Léo conseguiria enfrentá-la. E só por meio segundo. Então, engula o orgulho e fique de boca fechada. Brache nada, disse. Mesmo depois que a mordaça foi removida. Quando Kennedy abriu as algemas, ele tomou dela o pedaço de pano e o esfregou em torno do pulso. Eu já falei demais, murmurou. Ela estava armada e disse que ia me matar. Desculpe, Kennedy. Esquece isso, ela respondeu. Considerando que havia sido a boca grande dela que o colocará naquela situação, era ela quem deveria estar pedindo perdão. Caminharam até a mesa. Diemos encarou do outro lado como uma austera professora. Foi depois que o Alex Wales morreu, disse Kennedy. Eu contei ao Rashi o que ele era. Alex Wales. O mensageiro em Regate House. O que estava infiltrado lá? O Rashi viu o Wales matar um homem com uma cica envenenada. E viu o Wales chorar lágrimas de sangue. Ele me perguntou o que isso significava e eu contei o suficiente para que ele entendesse. Contei sobre a sua tribo e sobre a ginadânia onde vocês viviam antes da sua última mudança. Não fiz isso de forma leviana. A quem mais você contou? Diema exigiu saber. A ninguém. Nem mesmo a sua amante. A garota olhava para ela com um ceticismo desdenhoso. Kennedy a encarou sem vacilar. Principalmente para a Izzy. Pela minha experiência, qualquer um que saiba demais sobre a sua gente acaba se dando mal. Eu não faria isso com alguém que eu amo. A garota voltou-se para Tillman. E você? Perguntou. Ele balançou a cabeça negativamente. A ninguém. Jure. Minha palavra vale ouro. Menina. Sua palavra vale nada. Jure. Jure por algo que seja importante. Tillman pensou a respeito disso por um instante. Então, apontou para além dela. Em direção à janela. Você mencionou o sangue que eu derramei aqui. Juro por esse sangue. Nunca contei a ninguém sobre o seu povo ou sobre ginadânia. O rosto de Gemma esvaziou-se de expressão. Depois, encheu-se de uma emoção poderosa. Caótica. Ela tentou falar várias vezes. E Kennedy ficou tensa. Pronta para interceder. Pois por um momento pareceu que a garota estava prestes a se atirar sobre Tillman. Mas ela recuperou o autocontrole. Por que eu deveria acreditar que o sangue importa para você? Perguntou. A ele. A voz embargada. Você o derrama com facilidade. Eles eram jovens. Tillman respondeu simplesmente. Muito jovens. E eu tive que matá-los porque alguém havia enchido a cabeça deles de um monte de porcarias. Odiei fazer isso. Mas, se não acredita, posso jurar por outra coisa. Diema fez um gesto disforme. Insondável. Não importa. Disse ela. Eu juro. Pelo mesmo sangue. Que vocês nunca contarão a mais ninguém. Entendam isso como quiserem. Bom, eu estou inclinado a entender como uma ameaça. Ele disse tristemente. Pelo amor de Deus. Traste-se em terpos. Eu é que fui amarrado e amordaçado e preso a uma bomba falsa. Dá pra deixar isso de lado e ir direto a porcaria do assunto. Eu concordo. Kennedy disse rapidamente. Puxando os dois para longe da zona de perigo. Diema. Esta reunião foi ideia sua. O que você quer? A garota cruzou o piso até as portas do palheiro e trouxe a cadeira que estava lá. Colocou-a diante de si, mas não sentou. Quero que nós compartilhemos informações. Disse. E depois quero discutir estratégias. Vou precisar ser convencido. Tillman disse, de que isso é uma boa ideia. Diema não pareceu tê-lo ouvido. Estava se dirigindo a Kennedy novamente. Esta era minha missão muito antes de ser a sua. Ela disse. Mas não posso obrigar você a confiar em mim ou cooperar comigo. Sugiro que conte o que sabe a seus parceiros. Agora que leu o livro de Johann Toler, provavelmente sabe muita coisa. Quando quiser falar comigo, me chame. Contarei o que me foi dito e o que descobri por mim mesma e responderei a quaisquer perguntas que você faça. Farei isso sem pedir que faça o mesmo. Não consigo pensar em mais nada que possa oferecer. Esperarei no caminhão. Que está cheio de. Tillman começou. Na cabine. Vocês vão poder me ver daqui. Acenem e eu volto. Agora ela havia se voltado para ele. E a profundidade de seu ódio estava ali. Em seu rosto. À vista de todos. Sabe qual é o limite imposto aos Elohim? Tillman. Kutman. Que é chamado de Brand ou a marca. Algum dia ele explicou isso. Vocês não são limitados por nada. Tillman respondeu. São livres para matar quem quiserem. Seus sacerdotes absolvem vocês previamente. Livres para matar. Sim. Ou para mutilar. Ou para torturar. Para roubar. Quando necessário. Para danificar ou destruir o que quer que precise ser danificado ou destruído. Se isso ajudar o povo. Mas não para fazer qualquer uma dessas coisas por prazer ou em benefício próprio. E não para mentir. Então. Afirmo novamente que não estou aqui para matar vocês. Deus quis que vocês ficassem vivos por todo este tempo para que pudessem ser úteis. Para que fossem o açoite que castigará os inimigos dele. Quando seu trabalho estiver terminado. Então vocês estarão livres para morrer. Ela desceu a escada sem produzir nenhum som. Um momento depois. Elisa. Viram cruzar o terreno em direção ao caminhão e subir na cabine. Onde se? Sentou. De braços cruzados. No banco do passageiro. Por onde começamos? Kennedy perguntou. Começamos procurando por escutas. Tillman respondeu rapidamente. Capítulo 44. Diema lembrava muito pouco a respeito do pai de sua carne. A mãe a havia levado para junto do povo antes de seu terceiro aniversário. E é claro que ela nunca mais o vira depois dessa volta ao lar. Três anos eram tempo suficiente para que algumas memórias se formassem. Mas. Pertencendo a outro mundo. A outra vida. Houvera cada vez menos espaço em sua mente para abrigar tais memórias. Então elas haviam esmorecido. De forma lenta no começo. Depois veloz e então definitivamente. No entanto havia uns poucos momentos isolados que ficaram com ela. Em um deles. Estava diante de uma mesa longa e baixa. Sentada no chão. Então o móvel devia ser realmente muito baixo. Provavelmente algum tipo de mesa de café. Estava desenhando com um lápis de cor. Desenhava um leão na floresta. Os lápis eram novos e excitantemente estranhos em sua mão. Eram tão inteiramente cheios de si na memória dela. Quase luminosos com sua exeidade. Como são. Para as crianças. Todas as coisas novas. E ela estava quase terminando seu desenho. Mas havia uma sensação de urgência em sua mente. De um prazo chegando ao fim. Então. Mãos grandes e envolventes fecharam-se ao redor de sua cintura. E ela sentiu que era erguida do chão. Suas pernas chutando um pouco. Recolhida por braços fortes demais para serem enfrentados. O rosto de seu pai. De mandíbula quadrada e barba por fazer. Sorriu para ela. Sua voz de baixo ribombou. Dizendo que era hora de dormir. E ela foi levada para longe dos lápis e do leão inacabado. Semi-encarnado. Para ser colocada sob lençóis brancos em outro cômodo. Provavelmente. Sendo um quarto de criança. O lugar continha coisas e cores e texturas. Todavia na memória de Diema tudo era branco como os lençóis. Vazio como suas mãos ávidas. Apesar da imprecisão da memória. Ela sabia disso sem a menor possibilidade de dúvida. Nunca mais havia segurado aqueles lápis. O desenho nunca havia sido terminado. Aquela coisa trivial e magnífica lhe fora roubada. Mesmo na época. O pai de sua carne fora sinônimo de perda. Manteve o olhar fixo nas portas abertas do palheiro. Onde nada se movia. Esperou que eles a chamassem. E que o leão finalmente fosse finalizado. Capítulo 45. Ben Rash. Este é o Leo Tillman. Tillman. Rash. Kennedy disse. Ela virou as páginas fotocopiadas de forma que ficassem de frente para os dois homens. Se vamos fazer isso. Disse. Acho que deveríamos começar com o livro do Toler. O Alex Wales entrou em regate house para roubá-lo. Depois permaneceu lá para conseguir uma lista de todo mundo que já o tivesse lido nos últimos 60 ou 70 anos. Os que ainda estavam vivos não estão mais. Kennedy estava de pé. Os homens estavam sentados. Ambos do outro lado da mesa. Encarando-a, Tillman puxou um feixe de papéis do maço à sua frente e leu em voz alta. Com Rash espiando por cima de seu ombro. E o falso mundo morrerá. E o verdadeiro mundo viverá. Como na era. Quando o joio é separado do trigo. Todos aqueles que trabalham com diligência e merecem seu pagamento onde finalmente comer. Tillman ergueu o olhar para Kennedy. Que tal um resumo? É mais ou menos tudo igual. Ela disse. 372 profecias em 60 ou 70 páginas. Todos os sinais e portentos que aparecem pouco antes do fim do mundo. Como no livro do apocalipse. Rash disse. Obrigada, Rash. Eu sabia que podia contar com um bom menino católico como você para fazer essa ligação. Ainda enervado sob o peso de suas recentes humilhações. Rash corou e lançou a Kennedy um olhar afiado para ver se ela estava sendo sarcástica. Exatamente como no livro do apocalipse. Ela confirmou. Só que o toler entra em muito mais detalhes. Dêem uma olhada em algumas dessas profecias. Quaisquer delas. E vão ver do que estou falando. Tillman virou as páginas e ele e Rash leram por algum tempo. Em silêncio. Por que o livro é importante? Tillman perguntou por fim. Para o povo de Judas. Quero dizer. Por que eles se importam com quem lê isso? Não são as escrituras sagradas deles. São. Sim. Acho que são. Kennedy disse. Houve um silêncio enquanto Tillman absorvia a afirmação. Mas nós lemos as escrituras deles. Disse ele. Você leu. Pelo menos. Era coisa muito. Muito mais antiga do que esta bobagem aqui. Do primeiro ou do segundo século da nossa era. E era sobre a barganha que Jesus fez com Judas. Que era o que? Mesmo. Rash perguntou. Judas ajudou Jesus a morrer. Kennedy disse. Fatigada. Em troca. Deus deu a terra para Judas e os descendentes dele. Mas eles teriam que esperar 3 mil anos para herdá-la. 30 peças de prata. Simbolizando 30 séculos. Então. Onde é que o livro entra? Tillman perguntou. Inclinando a cabeça para a obra de Toler. Eu acho que o Toler era membro do povo de Judas. Kennedy disse. Acho que ele saiu da cidade escondida para o mundo e criou ou se uniu a uma seita conhecida como pentamonarquistas. Eles pregavam uma versão apocalíptica do cristianismo. Estavam esperando pelo início do quinto e último império. O de Cristo. Que provocaria o fim da história. O fim dos reis e das fronteiras terrenas. O fim do mundo como o conhecemos. Peraí e Rash disse. Isso é o que todos do povo de Judas pensam ou só o Toler. Todos eles acham que isso vai acontecer? Ela respondeu. Mas o Toler pensava que aconteceria naquela época. No fim do século 17. E ele saiu espalhando a palavra entre os pagãos. O que não é de jeito nenhum parte do modus operandi da tribo de Judas. Então o Toler era tipo um herege do povo de Judas. É uma boa palavra para o que ele era. Kennedy disse. Mas o que importa para nós é que o cara apareceu do nada no meio do século 17 e começou a pregar e escrever depois de um acidente. Rash disse. Kennedy e Tillman olharam para ele. Rash pareceu um tanto desconfortável com a atenção. Mas prosseguiu. O Toler caiu em uma ravina nos Alpes suíços. Daí um anjo começou a falar com ele sobre a hora que chegaria. Foi depois que voltou a Inglaterra que ele começou a fazer profecias. Algum tipo de experiência de quase morte. Tillman refletiu sombreamente. Dá para imaginar como isso poderia mudar o curso da vida dele. Fazê-lo sentir que havia algo mais que ele deveria fazer. Sabemos mais alguma coisa sobre ele. Kennedy perguntou a Rash. Ele deu de ombros. Sabemos quando ele morreu. E sabemos que tinha um jeito esquisito de fazer o sinal da cruz que mais parecia que ele estava esfregando o estômago. O nó corrediço. Kennedy disse. O povo de Judas usa o sinal do nó corrediço assim como os cristãos usam o sinal da cruz significa a mesma coisa para eles. Porque alguns dos primeiros relatos sobre a vida de Judas dizem que ele morreu enforcado. É uma prova circunstancial. Tillman disse. Mas o Toler também diz que 3 mil anos foram dados aos reinos dos homens antes de Cristo retornar. Isso bate com a crença da tribo de Judas de que eles vão herdar o mundo depois que os filhos de Adão o governarem. Por 3 milênios. Tá legal. Léo. Você perguntou por que o livro do Toler é importante. Por que importa agora? Para nós e para o povo de Judas. E é aqui que chegamos à resposta. Leiam as profecias na primeira página do livro. Desta vez foi Rash quem leu. Em voz monótona. Sem expressão. Os infiéis que maculam o mundo sagrado lamentarão sua cegueira e se arrependerão. Mesmo na casa do soldado descrente eles se arrependerão. E na igreja de Minster. Assim e da mesma maneira. Eles se arrependerão. Mas tal arrependimento virá demasiado tarde. E eles serão consumidos pelas chamas do inferno. O soldado descrente é o Thomas Fairfax. Kennedy disse. Um dos generais da guerra civil inglesa. Ele simpatizou com os pentamonarquistas por um tempo. Mas depois desistiu deles. Do ponto de vista deles. Foi um traidor. Ainda parece história antiga. Tio mandisse secamente. Parece, né? Kennedy concordou. Mas, algumas semanas atrás. A mansão do Fairfax no campo. No Napleton Hall. Foi destruída em um incêndio. As chamas do inferno. Se você quiser ser melodramático. Na casa do soldado descrente. E com a igreja de Minster foi a mesma coisa. O Toler falou de uma igreja específica. A Ubervacer Kirsch. Que foi cenário de uma revolta famosa. No dia seguinte ao incêndio em No Napleton. Alguém plantou e detonou uma bomba na Ubervacer Kirsch. Uma bomba incendiária. Os dois homens olhavam para ela em um silêncio sinistro. Perturbado. Tentando entender o que isso poderia significar. Mas eles ainda não conheciam nem metade da história. E Kennedy não podia poupá-los. Estão me acompanhando. Beleza. Leiam a profecia número 2. O anjo de Deus estará sobre Sião. E em sua mão estará uma espada famejante. Pronta para a execução. Um dos anjos de Deus se chamava Israel. Acho que deve ter sido o anjo da morte. Mas não tenho certeza. Quando voltei para casa. Quatro noites atrás. Liguei a TV e ouvi falar de um incidente. No qual um míssil terra-ar Israel foi lançado sobre Jerusalém. O governo de Israel disse que havia sido um acidente. O míssil explodiu no ar. Graças a Deus. Sem mortes desta vez. Mas a profecia diz que o anjo não vai atacar com a espada. Porque a hora ainda não chegou. Kennedy parou por um segundo. Esperando que eles a questionassem. Parecia tão louco o que estava dizendo. Até mesmo para ela. Que não conseguia imaginar que mais alguém engolisse tudo aquilo como verdade. Nem por um momento. Mas. Quando Tillman falou. Foi para fazer uma pergunta muito prática e lógica. E a ordem desses eventos. Disse. É a mesma ordem na qual as profecias acontecem no livro. Sempre. Eu verifiquei. O lançamento do míssil foi no mesmo dia em que a bomba explodiu em Minster. Mas. Se você fizer a conversão do fuso horário. Aconteceu duas horas depois. Kennedy voltou a olhar para o livro. Para ela. O maço de papéis já havia desenvolvido personalidade própria. Seus enigmas e elipses eram parte de um jogo doentio. E suas terríveis promessas eram repletas de um entusiasmo psicopático. Onde o mais alto sangrou. Ela leu. O mais baixo igualmente sangrará. Mesmo a escória. A quem toda gente evita e despreza. Quando a guerra civil acabou. Os parlamentaristas do Cromwell sentenciaram o rei Carlos. E a morte por decapitação. Ele foi executado em Whitehall. Na frente de um edifício chamado Banketing House. Uma hora e meia depois do incidente com o míssil a Israel. Um policial que passava a pé encontrou cerca de mil ratos nos degraus da Banketing House. Todos com a cabeça decepada. Considere o rei como o mais alto. A escória sangrou bem ali onde ele sangrou. Até morreram do mesmo jeito. Ela cruzou olhares com Chilman. Depois com Rashi. E deu de ombros. E Esther. É o rio Danúbio. A água ficou vermelha umas duas horas depois de os ratos serem encontrados. Não de sangue. E sim com anilina. Mas a profecia só diz. Como sangue. E por aí vai. Eu não consegui encontrar as correspondências de todas. Mas. Até onde dá para perceber. Já cobrimos três quartos de tudo o que acontece no livro. Todas as profecias do Toler estão acontecendo. Uma por uma. Na ordem certa. Chilman coçou o queixo. Mas nada disse. Jesus Cristo. Rashi protestou. O que é que estamos dizendo aqui? Sério. O Toler previu o fim do mundo trezentos anos atrás e agora está acontecendo. Você não está prestando atenção. Chilman gruniu. Ela não está dizendo nada disso. Não. Kennedy concordou. Não estou. Mas o Rashi não esteve naquele amazém com você. Léo. E ele não viu o que tem dentro do seu caminhão. Para Rashi. Ela disse. O incêndio em Nonapleton foi criminoso. Os corpos que a polícia encontrou nas ruínas. Os infiéis que macularam a palavra sagrada foram levados para dentro da casa só para que pudessem morrer ali. O ataque com o míssil também não foi acidente. Alguém se infiltrou na instalação militar israelense e matou quatro soldados antes de lançar o Israel. Nada disso foi acidente. Prashi. E, mais importante ainda, não foi o destino inexorável. Esses eventos estão todos sendo armados. Muito cuidadosamente e muito decididamente. Prashi pareceu mais confuso que convencido. Mas se estão acontecendo no mundo todo. E se são só algumas horas de distância. Ele deixou que a frase fosse sumindo. Kennedy voltou-se para Chilman. Conte a ele o que você encontrou. Pediu ela. Chilman nada disse. Léo. Ele sabe sobre os mensageiros. E a garota o considera meu cúmplice. Então pode apostar que os Elohim sabem tudo sobre ele. Conte sobre o armazém ou eu mesma conto. Chilman fez um gesto apaziguador. Mas ainda levou alguns momentos para começar a falar. Parece haver um grupo. Disse. Lançando Arashi um olhar lúgubre. Que está estocando armas explosivos em quantidades muito, muito grandes. Eles estão despachando as armas para um monte de lugares diferentes. Descobri o que espero que seja o esconderijo principal deles e encerrei as atividades lá. Mas tenho quase certeza de que eles têm uma porção desses kits letais já posicionados em vários lugares. Talvez, com sorte, eu tenha conseguido desacelerá-los um pouco. Ah, meu Deus. Arashi disse. Seu rosto estava pálido. Alguém está usando o livro do Toler como manual de instruções. Kennedy resumiu. Tudo o que ele previu eles estão recriando. Tomando o maior cuidado para acertar em cada detalhe e garantir que os desastres aconteçam na sequência certa. A mesma sequência na qual o livro os descreve. Algo ocorreu tardiamente a Kennedy. Talvez por causa do lugar onde estava e do que havia acontecido. Do que ela havia presenciado da última vez que estiver ali. Ela foi até a porta do palheiro e olhou para baixo. Depois de um momento, quando os dois homens vieram se juntar a ela, apontou para o lado do caminhão. Exibia o nome da empresa proprietária do depósito. A rainha é geolagem, com as letras iniciais destacadas em vermelho. E o logotipo, que tinha a forma de um dome. Dois blocos verticais sustentando um horizontal. H é H. Kennedy soletrou. E. Ela pronunciou como E. É a quinta letra do alfabeto aramaico. E eles usavam as letras como números também. Então, aquele sinal, bem ali, é um 5. Como em quinta monarquia. Mas por quê? Rashi quis saber. Embora a pergunta soasse mais como uma súplica. Por que é que alguém faria profecias se tornarem reais com três séculos de atraso? Não faz nenhum sentido. No silêncio que se seguiu, Kennedy anunciou. Talvez seja a hora de chamarmos nossa testemunha especialista. Capítulo 45 Bem, Rashi, este é o Leo Tillman. Tillman, Rashi, Kennedy disse. Ela virou as páginas fotocopiadas de forma que ficassem de frente para os dois homens. Se vamos fazer isso, disse. Acho que deveríamos começar com o livro do Toler. O Alex Wales entrou em regate house para roubá-lo. Depois permaneceu lá para conseguir uma lista de todo mundo que já o tivesse lido nos últimos 60 ou 70 anos. Os que ainda estavam vivos não estão mais. Kennedy estava de pé. Os homens estavam sentados, ambos do outro lado da mesa. Encarando-a, Tillman puxou um feixe de papéis do maço à sua frente e leu em voz alta. Com Rashi espiando por cima de seu ombro. E o falso mundo morrerá. E o verdadeiro mundo viverá. Como na era. Quando o joio é separado do trigo. Todos aqueles que trabalham com diligência e merecem seu pagamento onde finalmente comer. Tillman ergueu o olhar para Kennedy. Que tal um resumo? É mais ou menos tudo igual. Ela disse. 372 profecias em 60 ou 70 páginas. Todos os sinais e portentos que aparecem pouco antes do fim do mundo. Como no livro do Apocalipse. Rashi disse. Obrigada, Rashi. Eu sabia que podia contar com um bom menino católico como você para fazer essa ligação. Ainda enervado sob o peso de suas recentes humilhações. Rashi corou e lançou a Kennedy um olhar afiado para ver se ela estava sendo sarcástica. Exatamente como no livro do Apocalipse. Ela confirmou. Só que o toler entra em muito mais detalhes. Dêem uma olhada em algumas dessas profecias. Quaisquer delas. E vão ver do que estou falando. Tillman virou as páginas e ele e Rashi leram por algum tempo. Em silêncio. Por que o livro é importante? Tillman perguntou por fim. Para o povo de Judas. Quero dizer. Por que eles se importam com quem lê isso? Não são as escrituras sagradas deles. São. Sim. Acho que são. Kennedy disse. Houve um silêncio enquanto Tillman absorvia a afirmação. Mas nós lemos as escrituras deles. Disse ele. Você leu. Pelo menos. Era coisa muito. Muito mais antiga do que esta bobagem aqui. Do primeiro ou do segundo século da nossa era. E era sobre a barganha que Jesus fez com Judas. Que era o que? Mesmo. Rashi perguntou. Judas ajudou Jesus a morrer. Kennedy disse. Fatigada. Em troca. Deus deu a terra para Judas e os descendentes dele. Mas eles teriam que esperar 3 mil anos para herdá-la. 30 peças de prata. Simbolizando 30 séculos. Então. Onde é que o livro entra? Tillman perguntou. Inclinando a cabeça para a obra de Toler. Eu acho que o Toler era membro do povo de Judas. Kennedy disse. Acho que ele saiu da cidade escondida para o mundo e criou ou se uniu a uma seita conhecida como pentamonarquistas. Eles pregavam uma versão apocalíptica do cristianismo. Estavam esperando pelo início do quinto e último império. O de Cristo. Que provocaria o fim da história. O fim dos reis e das fronteiras terrenas. O fim do mundo como o conhecemos. Peraí Rashi disse. Isso é o que todos do povo de Judas pensam ou só o Toler. Todos eles acham que isso vai acontecer? Ela respondeu. Mas o Toler pensava que aconteceria naquela época. No fim do século 17. E ele saiu espalhando a palavra entre os pagãos. O que não é de jeito nenhum parte do modus operandi da tribo de Judas. Então o Toler era tipo um herege do povo de Judas. É uma boa palavra para o que ele era. Kennedy disse. Mas o que importa para nós é que o cara apareceu do nada no meio do século 17. Começou a pregar e escrever depois de um acidente. Rashi disse. Kennedy e Tilma olharam para ele. Rashi pareceu um tanto desconfortável com a atenção. Mas prosseguiu. O Toler caiu em uma ravina nos Alpes suíços. Daí um anjo começou a falar com ele sobre a hora que chegaria. Foi depois que voltou a Inglaterra que ele começou a fazer profecias. Algum tipo de experiência de quase morte. Tilma refletiu sombreamente. Dá para imaginar como isso poderia mudar o curso da vida dele. Fazê-lo sentir que havia algo mais que ele deveria fazer. Sabemos mais alguma coisa sobre ele. Kennedy perguntou a Rashi. Ele deu de ombros. Sabemos quando ele morreu. E sabemos que tinha um jeito esquisito de fazer o sinal da cruz que mais parecia que ele estava esfregando o estômago. O nó corrediço. Kennedy disse. O povo de Judas usa o sinal do nó corrediço assim como os cristãos usam o sinal da cruz significa a mesma coisa para eles. Porque alguns dos primeiros relatos sobre a vida de Judas dizem que ele morreu enforcado. É uma prova circunstancial. Tilman disse. Mas o toleiro também diz que 3 mil anos foram dados aos reinos dos homens antes de Cristo retornar. Isso bate com a crença da tribo de Judas de que eles vão herdar o mundo depois que os filhos de Adão o governarem. Por 3 milênios. Tá legal. Léo. Você perguntou por que o livro do toleiro é importante. Por que importa agora? Para nós e para o povo de Judas. E é aqui que chegamos à resposta. Leiam as profecias na primeira página do livro. Desta vez foi Erashi Ken Liu. Em voz monótona. Sem expressão. Os infiéis que maculam o mundo sagrado lamentarão sua cegueira e se arrependerão. Mesmo na casa do soldado descrente eles se arrependerão. E na igreja de Minster. Assim e da mesma maneira. Eles se arrependerão. Mas tal arrependimento virá demasiado tarde. E eles serão consumidos pelas chamas do inferno. O soldado descrente é o Thomas Fyfax. Kennedy disse. Um dos generais da guerra civil inglesa. Ele simpatizou com os pentamonarquistas por um tempo. Mas depois desistiu deles. Do ponto de vista deles. Foi um traidor. Ainda parece história antiga. Tillman disse secamente. Parece, né? Kennedy concordou. Mas, algumas semanas atrás. A mansão do Fyfax no campo. No Napleton Hall. Foi destruída em um incêndio. As chamas do inferno. Se você quiser ser melodramático. Na casa do soldado descrente. E com a igreja de Minster foi a mesma coisa. O toler falou de uma igreja específica. A Ubervacer Kirsch. Que foi cenário de uma revolta famosa. No dia seguinte ao incêndio em No Napleton. Alguém plantou e detonou uma bomba na Ubervacer Kirsch. Uma bomba incendiária. Os dois homens olhavam para ela em um silêncio sinistro. Perturbado. Tentando entender o que isso poderia significar. Mas eles ainda não conheciam nem metade da história. E Kennedy não podia poupá-los. Estão me acompanhando. Beleza. Leiam a profecia número 2. O anjo de Deus estará sobre Sião. E em sua mão estará uma espada flamejante. Pronta para a execução. Um dos anjos de Deus se chamava Israel. Acho que deve ter sido o anjo da morte. Mas não tenho certeza. Quando voltei para casa. Quatro noites atrás. Liguei a TV e ouvi falar de um incidente no qual um míssil terrar a Israel foi lançado sobre Jerusalém. O governo de Israel disse que havia sido um acidente. O míssil explodiu no ar. Graças a Deus. Sem mortes desta vez. Mas a profecia diz que o anjo não vai atacar com a espada porque a hora ainda não chegou. Kennedy parou por um segundo. Esperando que eles a questionassem. Parecia tão louco o que estava dizendo. Até mesmo para ela. Que não conseguia imaginar que mais alguém engolisse tudo aquilo como verdade nem por um momento. Mas. Quando Tillman falou. Foi para fazer uma pergunta muito prática e lógica. E a ordem desses eventos. Disse. É a mesma ordem na qual as profecias acontecem no livro. Sempre. Eu verifiquei. O lançamento do míssil foi no mesmo dia em que a bomba explodiu em Minster. Mas. Se você fizer a conversão do fuso horário. Aconteceu duas horas depois. Kennedy voltou a olhar para o livro. Para ela. O maço de papéis já havia desenvolvido personalidade própria. Seus enigmas e elipses eram parte de um jogo doentio e suas terríveis promessas eram repletas de um entusiasmo psicopático. Onde o mais alto sangrou. Ela leu. O mais baixo igualmente sangrará. Mesmo a escória. A quem toda gente evita e despreza. Quando a guerra civil acabou. Os parlamentaristas do Cromwell sentenciaram o rei Carlos. E a morte por decapitação. Ele foi executado em Whitehall. Na frente de um edifício chamado Banqueting House. Uma hora e meia depois do incidente com o míssil a Israel. Um policial que passava a pé encontrou cerca de mil ratos nos degraus da Banqueting House. Todos com a cabeça decepada. Considere o rei como o mais alto. A escória sangrou bem ali onde ele sangrou. Até morreram do mesmo jeito. Ela cruzou olhares com Tilma. Depois com Rashi e deu de ombros. E Esther é o rio Danúbio. A água ficou vermelha umas duas horas depois de os ratos serem encontrados. Não de sangue. E sim com anilina. Mas a profecia só diz. Como sangue. E por aí vai. Eu não consegui encontrar as correspondências de todas. Mas até onde dá para perceber. Já cobrimos três quartos de tudo o que acontece no livro. Todas as profecias do Toler estão acontecendo. Uma por uma. Na ordem certa. Tilma encossou o queixo. Mas nada disse. Jesus Cristo. Rashi protestou. O que é que estamos dizendo aqui? Sério. O Toler previu o fim do mundo trezentos anos atrás e agora está acontecendo. Você não está prestando atenção. Tilma grunhou. Ela não está dizendo nada disso. Não. Kennedy concordou. Não estou. Mas o Rashi não esteve naquele amazém com você, Léo. E ele não viu o que tem dentro do seu caminhão. Para Rashi. Ela disse. O incêndio em Nonapleton foi criminoso. Os corpos que a polícia encontrou nas ruínas. Os infiéis que macularam a palavra sagrada foram levados para dentro da casa só para que pudessem morrer ali. O ataque com o míssil também não foi acidente. Alguém se infiltrou na instalação militar israelense e matou quatro soldados antes de lançar o Israel. Nada disso foi acidente. E, mais importante ainda, não foi o destino inexorável. Esses eventos estão todos sendo armados, muito cuidadosamente e muito decididamente. Prashi pareceu mais confuso que convencido. Mas se estão acontecendo no mundo todo, e se são só algumas horas de distância. Ele deixou que a frase fosse sumindo. Kennedy voltou-se para Tilma. Conte a ele o que você encontrou, pediu ela. Tilma nada disse. Léo, ele sabe sobre os mensageiros. E a garota o considera meu cúmplice. Então pode apostar que os Elohim sabem tudo sobre ele. Conte sobre o armazém ou eu mesma conto. Tilma fez um gesto apaziguador, mas ainda levou alguns momentos para começar a falar. Parece haver um grupo, disse, lançando Arashi um olhar lúgubre, que está estocando armas explosivos em quantidades muito, muito grandes. Eles estão despachando as armas para um monte de lugares diferentes. Descobri o que espero que seja o esconderijo principal deles e encerrei as atividades lá. Mas tenho quase certeza de que eles têm uma porção desses kits letais já posicionados em vários lugares. Talvez, com sorte, eu tenha conseguido desacelerá-los um pouco. Ah, meu Deus. Arashi disse. Seu rosto estava pálido. Alguém está usando o livro do Toler como manual de instruções. Kennedy resumiu. Tudo que ele previu eles estão recriando. Tomando o maior cuidado para acertar em cada detalhe e garantir que os desastres aconteçam na sequência certa. A mesma sequência na qual o livro os descreve. Algo ocorreu tardiamente a Kennedy, talvez por causa do lugar onde estava e do que havia acontecido. Do que ela havia presenciado da última vez que estiver ali. Ela foi até a porta do palheiro e olhou para baixo. Depois de um momento, quando os dois homens vieram se juntar a ela, apontou para o lado do caminhão. Exibia o nome da empresa proprietária do depósito. A rainha é geolagem, com as letras iniciais destacadas em vermelho, e o logotipo, que tinha a forma de um dome, dois blocos verticais sustentando um horizontal. H é H. Kennedy soletrou. E, ela pronunciou como E. É a quinta letra do alfabeto aramaico. E eles usavam as letras como números também. Então, aquele sinal, bem ali, é um 5. Como em quinta monarquia. Mas por que? Rashi quis saber, embora a pergunta soasse mais como uma súplica. Por que é que alguém faria profecias se tornarem reais com três séculos de atraso? Não faz nenhum sentido. No silêncio que se seguiu, Kennedy anunciou. Talvez seja a hora de chamarmos nossa testemunha especialista. Capítulo 46 Era uma vez um homem de grande virtude, de ama-dice, para quem todas as recompensas e honras terrenas chegaram cedo e facilmente. Todos o amavam. Todos acreditavam nele. Todos desejavam seu êxito. Mas, infelizmente, embora ninguém à sua volta pudesse ver, ele estava possuído por um demônio. Ela contou a história exatamente assim, como se fosse um conto de fadas ou, talvez, uma parábola. Porém, de qualquer modo, como se fosse uma narrativa já afastada de todos eles, dela própria e de seus ouvintes, e transportada para outro nível de realidade, ainda que tenha deixado claro que o homem do qual falava continuava bem vivo. Seu nome era Berlusim, e talvez, afinal, ele não fosse mais que o ponto mais distante em uma curva de sino. Os Elohim sempre eram selecionados na juventude. A própria Diema, escolhida aos 16 anos, atenderá a seu chamado tardiamente, pelos padrões do povo. A maioria dos mensageiros já estava aprendendo a usar as ferramentas e os métodos de seu ofício antes de completar 13 anos. Berlusim apresentou-se a Kutma, antecipando o processo, aos 9. Suas palavras, de acordo com a história, foram, Eu quero servir, e que serviço pode oferecer? Kutma, divertido, perguntou ao menininho. Berlusim abriu as mãos. Em cada uma delas havia um pássaro morto, uma coisa pequenina, com menos de 10 centímetros do bico até a cauda. Os pássaros tinham flancos verdes e gargantas rubras. As plumas de suas barrigas, por contraste, eram de um cinza monótono. Kaliptiana, uma espécie de colibri, uma das criaturas mais rápidas que já existiram. Quero servir, repetiu o menino. Naquele momento, Kutma o admitiu formalmente entre os Elohim. Esse Kutma, Tioma interrompeu, seu olhar duro e resoluto. Esse era o homem que encontramos no México, o que costumava se chamar Michael, Brand. A garota olhou para ele. Sim, mas por que isso deveria importar? Não é um nome, é uma função. Todos os Kutmas são Brand. Kutma significa a marca, o Brand. E o, eu, em Michael representa o divino, cujo nome não deve ser pronunciado. Kutma é a marca de Deus no mundo dos ímpios. Em silêncio, Tioma gesticulou para que ela prosseguisse. Berlusin foi o maior dos mensageiros. Ele foi designado para um posto aos 15 anos, em Washington, onde sua aparência jovem e etérea foi um recurso muito útil. Sua primeira morte veio rapidamente, quando uma jornalista americana começou a demonstrar demasiado interesse em certos documentos medievais cujas especulações tocavam na existência de uma seita que venerava Judas. A jornalista tinha tendência à pedofilia, o que até então expressara somente pelo consumo de pornografia ilegal. O convocador de Berlusin estava cogitando usar esse fato para silenciá-la, mas Berlusin adotou uma abordagem mais direta. Apresentou-se à mulher, um rapaz de rosto em berbe, aparentemente interessado, uma combinação impossível de inocência e devassidão. Foi bem-vindo na casa dela em seu quarto, onde ele a matou de uma forma que postumamente destruiu sua reputação e levou toda a atenção da mídia para muito, muito longe das suas pesquisas profissionais. Foi um triunfo, mas possivelmente prejudicou o rapaz, vítima não reconhecida de seu próprio plano elegante, ou talvez tenha despertado algo dentro dele. O demônio que sempre dorme estar ali, esperando. Berlusin foi de um sucesso a outro, de seu aprendizado em Berlim para a África do Sul, e de lá para a República Federal da Alemanha. Lá, provou ser capaz de antecipar-se a inimigos em potencial ao agir de forma impiedosa e decisiva assim que uma possível ameaça era identificada ou mesmo sugerida. Não se incomodava, como faziam muitos mensageiros, em criar uma cortina de fumaça de bilhetes suicidas ou falsos suspeitos. Tampouco deixava qualquer rastro que levasse ao povo, e por isso seus métodos brutais nunca foram questionados. Ao completar 20 anos, foi nomeado o convocador dos Elohim. Foi uma escolha popular. Os mensageiros com os quais ele havia servido o admiravam e eram leais a ele. Sua estrela continuou a se elevar. Ele apreciava demais proceder a sanções extremas. A contagem de morte sob seu comando era mais alta do que deveria ter sido. Talvez. E era apenas coincidência que os homens Elohim prosperassem e fossem recompensados sob as ordens de Berlusin, enquanto as mulheres eram severamente avaliadas e logo relegadas a outras tarefas. Talvez não. Porém é sempre mais fácil ver tais coisas à luz da retrospectiva. Como convocador, Berlusin era responsável principalmente por proteger e pastorear Askelin que estavam na Alemanha naquela época. Ele era bom nisso. A seu ver, pelo menos, era bom em garantir que as mulheres voltassem com suas famílias quando um momento determinado chegasse. Infelizmente, essa provou ser uma tarefa que expôs as falhas na personalidade de Berlusin e as escancarou feito um pé de cabra. Berlusin não gostava da Askelin e do processo contínuo de enviá-las ao mundo. Ele havia falado, no conselho, a favor de suspender a prática e, embora tivesse perdido a discussão. Outra interrupção, desta vez de Ben Rash. Era disso que você estava me falando. Ele perguntou a Kennedy. Das prostitutas sagradas. Das mulheres que saem da cidade secreta para engravidar. Tensa. Kennedy assentiu. Vamos só ouvir. Disse ela. Enquanto Gemma falava. Kennedy podia ver com quanta força Tium apertava os punhos e quão brancos estavam os nós de seus dedos. O assunto estava longe de ser abstrato e teórico para ele. Sua esposa havia sido uma daquelas mulheres e, mesmo sabendo que ela morrerá muitos anos atrás, seus sentimentos por ela nunca haviam se ajustado a essa realidade. Vá em frente. Tium mandisse a Diema. Por um momento, seu olhar se travou no dela. Ela sabe o que está causando a ele. Kennedy pensou, surpresa e inquieta. Talvez isso seja até parte da razão pela qual ela está aqui. Diema continuou. Berlusin desgostava profundamente da Eskelin. Ou talvez desgostasse do que elas demonstravam. Que era. O vigor e a virtude do povo de Judas. Sojinhos. Não eram suficientes. Precisavam ser fortificados. De tempos em tempos. Com enxertos de outra linhagem. Ou talvez fosse porque sua própria mãe havia estado entre elas e eles se sentisse imaculado por essa associação. Quaisquer que tenham sido seus motivos. A posição de Berlusin permitia que agisse conforme desejasse. As mulheres que saíram de Ginadânia para se deitarem com homens adamitas e depois voltar para casa carregadas do DNA deles passavam pelas mãos do convocador tanto na jornada de ida quanto na de volta. Ah, ele levava seus deveres a sério. Ninguém poderia dizer que foi indolente ou falhou em exercer a devida diligência. Nenhuma ovelha se desgarrou sob sua vigilância. Nenhum recipiente sagrado voltou vazio ou mesmo deixou de voltar. Algumas mulheres, no entanto, voltaram danificadas. Especificamente, haviam sido espancadas. Quando interrogadas sobre isso, disseram que haviam sido punidas por desobediência, por levar tempo demais para organizar seus assuntos adamitas, por chorar ao perder os maridos adamitas, por trazer posses demais consigo ou por deixar posses demais para trás. Reclamações foram feitas no conselho. Berlusin não foi repreendido. Havia um ponto de vista minoritário que considerava seu zelo admirável, mas foi lhe solicitado que desse fim aos espancamentos. Em alguns casos, Askelin que retornavam podiam estar grávidas. Punições demasiado severas poderiam ferir os bebês não nascidos, que obviamente eram a verdadeira razão e a essência de todo o empreendimento. Mesmo isso foi um momento divisor. O caso de Berlusin apoiava-se fortemente sobre os paradoxos que escoravam a sociedade do povo, e os paradoxos ameaçavam ceder. Askelin eram necessárias, e em teoria eram respeitadas. As mulheres que saíam eram escolhidas por sorteio, portanto a indesejável missão poderia caber a qualquer uma. Era um sacrifício, tão importante para a sobrevivência do povo de Judas quanto a eterna vigilância dos mensageiros, e o sacrifício era honado. Em teoria, a realidade era a mais complicada. Quando uma jovem de boa família era escolhida como uma recipiente, era comum, embora oficialmente deplorável, que seus pais fizessem a oração aos mortos por ela. Quando voltava, frequentemente era impossível para ela encontrar um marido entre o povo. Havia até mesmo alguns conservadores religiosos ou apenas misóginos broncos, que se recusava a permitir que a sombra dela caísse sobre eles. Berlusin era um deles, e convenceu muitos dos mensageiros que o serviam a compartilhar suas opiniões extremas. Mas aceitou o julgamento do conselho, e parou de infligir castigos físicos às recipientes que voltavam. Até Orin de Ima. Orin de Ima deixou de se apresentar com suas crianças para ser levada de volta a ginadânia quando chegou a hora de fazê-lo. Berlusin, precisou mandar uma equipe de mensageiros para recuperá-la. Decidiu liderá-lo pessoalmente. Encontrou Orin ainda com seu marido Adamita. Houve rumores de que ela havia explicado tudo a esse homem e de que ele havia tentado matar os mensageiros quando eles chegaram. Mas também, e pelo contrário, se dizia que o marido havia encontrado Orin prestes a partir e a havia aprisionado. Convencido de que ela pretendia fugir com outro homem. E um relato afirmava apenas que ela perderá o compromisso marcado porque estava doente e não conseguirá levantar da cama. Berlusin matou o marido, Iorin, e as crianças. Pela primeira vez, em todo o relato, Ima pareceu ter problemas para dizer as palavras. Teve de pausar por alguns momentos e ir até a porta como se estivesse vigiando o tráfego da estrada abaixo. Mas todos podiam ouvir que o som baixo de motor ao qual ela estava reagindo era o de um avião acima, provavelmente a caminho de Gatwick. Os três observaram a garota em silêncio enquanto ela se agachava junto à porta do palheiro, imóvel e silenciosa, olhando para a estrada vazia. Embora sua agitação mostrasse que ela possuía sentimentos humanos, a pose lembrava a Kennedy o que Diema realmente era. Era a pose de um predador, esquadrinhando a cena com olhos telescópicos em busca de presas. Quando ela voltou, havia recobrado algo de sua compostura. Berlusin alegou que as mortes foram acidentais, que ocorrerá uma luta com o marido e este estava armado. A mulher e as crianças se viram em meio ao fogo cruzado e foram mortas por balas perdidas antes que qualquer um percebesse sua presença. Os homens de Berlusin apoiaram sua história em cada detalhe. Mas, curiosamente, usaram linguagem quase idêntica em suas descrições, como se tivessem sido ensinados, ou pelo menos tivessem discutido a questão com os outros com grande dose de detalhes circunstanciais. Era uma coisa terrível. Diferentemente dos espancamentos, não podia passar sem punição. Nenhum verniz de decência poderia ser aplicado. O melhor que Berlusin poderia esperar era ser destituído do posto de convocador. Se fosse descoberto que ele matara a Orinda Liberada intencionalmente, jamais poderia sair novamente de ginadânia. Sua vida seria dentro de uma cela sem janelas, só 30 centímetros mais longa e mais larga do que sua própria altura. Entretanto, quando foi convocado a julgamento, ele desapareceu. E seus mensageiros foram com ele. Então, é com esses caras que estamos lidando, que uma disse quando Diema terminou sua história. O rosto dele estava frio e inexpressivo, mas os punhos ainda estavam cerrados e pressionavam a mesa com força. Kennedy sabia quão profundamente aquele relato devia ter penetrado nele e quanto sangue havia extraído. E quanto a Diema, sua própria mãe havia sido uma daquelas mulheres. Era isso que a motivava ou havia mais. Kennedy lembrou-se da garota em ação, enfrentando os dois Elohim no quarto de Izzy, derrotando-os e deixando-os para morrer. Deixando-os para morrer. Não os matando. Desde quando os Elohim não terminavam o trabalho. Uma resposta a essa pergunta surgiu-lhe subitamente. E quanto mais pensava nisso, mais sentia que devia estar certa. Explicava tantas coisas. Explicava a improvável misericórdia. Explicava porque Diema havia interrompido sua história tão abruptamente. Naquele ponto. E, mais que tudo, explicava a série impossivelmente tênu de acasos ou destino que havia primeiro arrastado em milgaça. Depois ela e então Tillman para essa confusão cada vez mais profunda. Mais densa. Tillman havia dito que ou ela cedia a coincidência ou se rendia a megalomania. Que não havia terceira opção. Mas havia. E ela ficou sem ar com sua pura simplicidade. Sua clareza quase indecente. O inimigo que encaramos, Diema disse solenemente, são esses. Elohim renegados. Comandados por Berlusim. A outro homem. Avra Shekouni, que se juntou a eles recentemente e se tornou seu professor e líder espiritual. Achamos que Shekouni fortaleceu o extremismo de Berlusim. Que o tornou ainda menos propenso que antes a aceitar acordos. Peraí, Rashi disse. Se esse Shekouni é novo na área, é por causa dele que esses caras foram atrás do livro. Foi ideia dele. Diema olhou pensativa para ele por um ou dois segundos. Pareceu estar decidindo se responder as perguntas de um ex-refém poderia afetar sua dignidade ou não. Sim, disse ela. Achamos que foi ideia de Shekouni. Eles não roubaram só aquela cópia do livro, né? Kennedy quis saber. Havia cinzas na caixa em Regate House. Diema voltou-se para encarar Kennedy. A intensidade de sua atenção era perturbadora. Era como se, quando olhava para você, o resto da sala, o resto do mundo, desaparecesse. Tephra, disse ela. O que? As cinzas de um sacrifício são chamadas de Tephra. Que seja. Kennedy não conseguiu disfarçar a impaciência em sua voz. Eles roubaram cada cópia do livro que puderam encontrar. Queimaram todas. Exceto uma. Eles estavam tirando a palavra sagrada das mãos dos infiéis. Sim. Mas por que esse livro é a palavra sagrada? Foi escrito só alguns séculos atrás. Por ou como é que vocês o chamariam? Um herege. Um vira casaca. Um fugitivo. Não é o seu evangelho. São notícias velhas de um monático religioso. Diema assentiu. As palavras de Toler perderam-se porque não achamos que fossem dignas de ser guardadas. Ela concordou. Demorou muito tempo até que alguém percebesse que ele poderia ter sido membro do povo. Um dos nossos mensageiros se desencaminhou. Naquela época. E foi procurado. Mas nunca encontrado. Foi no meu tempo que um estudioso do povo viu as correspondências no livro de Toler e apresentou a ideia de que nosso irmão desgarrado havia adotado um novo nome pregado às nações como Johan Toler. E por que as palavras dele seriam reverenciadas? Kennedy quis saber. Por que é que seriam ao menos vidas? Toler foi o primeiro a deixar o povo sem a bênção ou permissão do povo. Até Berlusim e Ava Shekouni. Ninguém mais seguiu seu exemplo. Nenhuma vez. Durante os 370 anos desde então. Diema enfiou a mão dentro da blusa e tirou a daga que guardava ali. A estranha e assimétrica lâmina que o povo de Judas chamava de Sica. Sabem o que é isto? Perguntou a eles. Antes que falasse. Antes mesmo que completasse o movimento. Tioma novamente tinha a arma nas mãos. Mas a garota não registrou a ameaça. Nem pareceu notá-la. Entenda isso como um sim. Rashi sugeriu. Mas não sabem realmente o que é? Diema insistiu. Para vocês. É apenas uma arma. Para nós. São dois séculos e meio de história. Nós a carregamos e matamos com ela quando fomos dominados pelos romanos. Agora. Nós a carregamos e matamos com ela como homens e mulheres livres. Qual é a questão? Kennedy exigiu saber. E dá para explicar sim essa coisa imunda na mão. Diema pôs a faca sobre a mesa. Ao lado da fotocópia do livro de Toler. Suponho que a questão seja que mantemos nossas tradições. A mudança não é algo que venha natural ou facilmente para nós. Talvez Avra Shekouni já estivesse interessado em Orhan Toler antes de deixar a cidade. Ou talvez não. Agora. Sabemos. Ele está obcecado pelo homem. Toler é seu único precursor verdadeiro. Um homem religioso que partiu sozinho para o mundo. Carregando o que imaginava ser uma grande mensagem. E daí? Disse Kennedy. Daí que Shekouni acredita nessa mensagem. Mas Toler estava prevendo o fim do mundo nos idos 1660. E ele não acabou. Disse Rashi. Ou Shekouni acha que sim e que agora nós todos estamos vivendo na Matrix. Você não entende? Diema disse. Rashi corou levemente. Não. Não entendo. Isso foi meio o que eu acabei de dizer. E Orhan Toler. Diema disse. Pronunciando as palavras com o cuidado reservado aos interlocutores surdos. Estrangeiros e imbecis. Disse que o mundo acabaria depois que suas profecias se realizassem. Essa parte eu saquei. Então. Que você faria se quisesse o fim do mundo? Rashi olhou para ela. Se eu. Repetiu. Então. Olhou mais um pouco. Tillman e Kennedy estavam olhando também. A hora da barganha chegou. Diema disse. E depois se foi. Deus não apareceu para nós. Mas. Durante um tempo assim tão longo. Erros e mal entendidos são possíveis. Não da parte do sagrado nome. Mas da nossa parte. O cima. Nosso alto conselho. Pediu paciência. O plano de Deus se revelaria se nós esperássemos. Mas Shekouni. Que tinha voz no conselho. Não concordou. Ele disse que Deus nunca. Jamais quis que simplesmente esperássemos. Que fazer nada era a última. Coisa que ele desejava de nós. Depois de três mil anos. Nossa hora chegaria. Mas. Era exatamente isto. Nossa hora. Cabia a nós agir. E Deus já havia nos dito o que fazer. Através de Johan Toler. Kennedy disse. Diema deu de ombros bruscamente. O que você acha? É o que eles estão fazendo. Kennedy sentiu uma vertigem aguda. Estão forçando a coisa acontecer ao fazer com que todos os sinais e portentos aconteçam antes. Estão anunciando a segunda vinda. E os sinais e portentos só se tornarão maiores e mais sangrentos. Diema disse. A não ser que vocês os detenham. A não ser que nós façamos isso. Trash estourou. Por que isso cabe a nós? Diema apontou para Kennedy e depois para Tillman. Eu me refiro a eles. Disse. Não a você. Garoto. Não há planos para você. E para nós há. Kennedy disse. Propeçando nas palavras. Estava certa. Tinha de estar. O garoto levantou uma questão importante. Tillman grunhou. Ficando de pé. Não parecia ter registrado as palavras de Kennedy. Isso é assunto seu e não nosso. Algo que você e sua gente vomitaram no mundo. Por que, em nome do que quer que usem como juramento. Vocês viriam até as mesmas pessoas que desprezam e odeiam e pediriam a elas que limpassem a sua bagunça. Diema ficou em silêncio. Com os olhos dos três sobre ela. Voltou a dar de ombros. Desta vez o gesto parecia afirmar que ela já expuseram o caso e a eles cabia pegar ou largar. É verdade que queremos a rede de apoio a Berlusim encerrada. Disse ela. As crenças dele são heresias. Abominações. E, além disso, o que ele está fazendo nos coloca em risco. É visível demais. Leva as pessoas a fazer perguntas e procurar padrões. Foi por isso que fui enviada. É por isso que estou aqui, agora, falando com vocês. Mas eu diria que a perda seria maior para vocês do que para nós. Muitas pessoas já morreram. Mas, se Berlusim chegar à última profecia. Muitas, muitas mais morrerão. O olhar de Gemma encontrou o de Kennedy. Você leu o livro. Toler fala de mil milhares que serão sacrificados. Um milhão de pessoas. Não acredito que vocês gostariam de ver isso acontecer. Mas não foi por isso que você veio até nós. Disse Kennedy. Você não dá a mínima para quantas pessoas morrem. Desde que sejam da nossa gente e não da sua. Para vocês, não somos melhores do que gado. Qualquer coisa que ameace o grande segredo. Vocês exterminam. E quer que a gente acredite que esses maníacos que estão à solta. Fazendo todo esse barulho. Não são grande coisa para vocês. Gemma franziu os lábios. Seus olhos se estreitaram um pouco. Eu me expressei mal. Disse ela com imperturbável paciência. É claro que isso nos preocupa. Mas há uma parábola sobre um viajante que é cercado por ladrões ao sentar-se diante da fogueira à noite. Ele tira um graveto do fogo para os afastar. Então, quando os inimigos são derrotados. Ele joga a tocha de volta às chamas e deixa que seja consumida. E nós somos o graveto. Kennedy disse. Que fofo. E está muito mais perto da verdade. Mas você se entregou. Menina. Quando estava falando da morte da mulher e dos filhos dela e de repente teve que ir até a janela e respirar um pouco de ar fresco. Então, por que é tão difícil para você dizer? Dizer o que? Tillman perguntou. O que é que eu não estou entendendo? Gemma olhou de relance para ele por um momento. Depois, baixou o olhar para o chão. Você viu como eles lutam? Leo. Kennedy disse. Sua voz soou áspera e odiosa até para seus ouvidos. Porque ela realmente odiava isso. A grande mentira implícita. O pecado da omissão. Odiava tudo o que havia por trás disso. Você os viu matar como se não fosse nada. Vi bem de perto. Tillman concordou. Assim como você. Mas quando a Diema aqui arrasou com aqueles dois mensageiros que estavam prestes a me torturar. Ela deixou ambos vivos. Espancados. Sangrando. Amassados até virar por ir. Mais vivos. E você disse que? No depósito. E ela deixou a frase por terminar. Mesma coisa. Tillman confirmou. Kennedy inclinou-se para a frente. Seu rosto bem próximo ao de Diema. Como uma garotinha repreendida na escola. A garota manteve a cabeça e os olhos baixos. Vocês não podem matar seu próprio povo. Né? Kennedy disse. Puseram a gente nessa porque não podem fazer isso pessoalmente. Eis um mandamento que vocês não podem quebrar. Não tem permissão para derramar o sangue dos santos. Todos se mantiveram imóveis e silenciosos por alguns segundos. Responda. Kennedy gritou. Diema finalmente ergueu o olhar. Você está certa. Disse em uma voz tensa. Há dois mandamentos que não devem ser violados. Ato para o qual a punição é o exílio eterno. E um deles é o que você disse. Não podemos fazer isso sem vocês. Podemos encontrar Berlusim e podemos ajudar vocês a detê-lo. Mas. O silêncio se prolongou. Mais precisa que a gente puxe o gatilho. Tillman disse. Diema ergueu-se em toda a sua estatura. Que era uma cabeça mais baixa que a dele. Ela o encarou. Braços ao lado do corpo. Tão inflexível quanto uma cruz. Deveria ser natural para você. Disse. Você fala sobre como nós matamos facilmente. Mas matamos para sobreviver. Você matou por coisas muito menos importantes. Como dinheiro. Por exemplo. Tillman pareceu desconcertado pela fúria mal contida no tom dela. Abriu a boca para responder. Mas Diema não havia terminado. A única questão. Ela rosnou. É se vocês querem trabalhar comigo e usar o que eu sei ou me dispensar e seguir seu caminho. De uma forma ou de outra. Eu disse o que vim dizer. E. Ainda que vocês sejam meus inimigos. Eu nunca os tratei como inimigos. Demonstrei mais respeito por vocês do que vocês por mim. Uma única lágrima vermelha escorreu pela bochecha da garota. Ela não se mexeu para enxugá-la. Não. Kennedy disse. Essa não é a única questão. Antes que eu decida se posso trabalhar com você. Se consigo aguentar ao menos ficar na mesma sala com você. Quero uma resposta para outra pergunta. A garota olhou para ela em silêncio impassível. O que está te incomodando? Ritter. Tillman perguntou. Podia ver claramente. Pela expressão dela. Que era algo grande. Nós achamos que só havia dois tipos de emissário. Kennedy disse. Os soldados e as mães. Mas suponha que houvesse um terceiro tipo. Não mutadores. Exatamente. Mas organizadores. Pessoas que fazem as coisas acontecer. Pessoas com contatos e recursos. Que se instalam no mundo adamita e fazem com dinheiro o que os Elohim fazem com facas. Protegem o povo de Judas e servem aos interesses dele. Por que você suporia isso? Diema perguntou em voz baixa. Ah, não sei. Que tal porque a Fundação Validus colocou o Emil Gassa no lugar certo para lidar com o roubo do livro do Toler em Regate House? Depois o Gassa me chamou. Eu topei com você e fui falar com o Léo. Nada disso foi por acaso. Nada disso foi destino. Foi planejado. Você disse exatamente isso. Agora há pouco. Alguém nos colocou aqui feito peças de dominó. Alguém antecipou cada um dos nossos atos. E o dinheiro da Fundação Validus foi a primeira peça. Todo o resto fluiu a partir dela. Diema não confirmou nem negou a hipótese. E ninguém mais falou. Estavam todos fitando a garota. Me diga que não foi isso que aconteceu. Diema. Kennedy disse. Diga que não fomos recrutados. Eles são chamados de Nagodin. Diema respondeu finalmente. E trabalham exatamente da maneira que você descreveu. Kennedy balançou a cabeça lentamente. A certeza absoluta de que havia sido manipulada encheu de emoções conflitantes. Afronta e alívio. Afronta. Por que ela estava sendo deslocada pelo tabuleiro feito um peão em um jogo complexo? Alívio. Por que estava sendo deslocada por algum homem ou mulher comum? Não por nêmesis. Destino ou Deus. Mesmo assim, dois homens haviam morrido por causa dessas manipulações. Jesus. Eles provavelmente haviam estado por trás daquele fortuito derrame que tiraram o antecessor de Emil Gaça do caminho. Mais cedo ou mais tarde, precisaria haver um acerto de contas. Kennedy informou isso à garota com um olhar. Depois, em voz alta, rompendo o pesado silêncio, ela disse. Você não merece minha confiança. Nem chega perto. Ainda acho que sua gente é um tipo de veneno insidioso. Mas isso tem que parar. Então, aceito trabalhar com você. Eu concordo. Tillman disse. Com as mesmas ressalvas. Vamos unir nossos recursos até termos terminado o que precisamos fazer. Depois disso, não prometemos nem presumimos nada. Eu tenho direito a um voto. Prash perguntou. Kennedy analisou a expressão do rapaz por um longo segundo. Podia adivinhar algo do que ele estava sentindo. Deveria coincidir pelo menos um pouco com o que ela sentirá quando estiver em defesa nas mãos de Samal e Abidos. A diferença era que ninguém havia sugerido que ela deveria beijar e fazer as pazes com Samal e Abidos. Se não houvesse tanto em jogo, ela estaria pronta a dar ao rapaz o direito de vetar a decisão. Mas, como as coisas eram, meu voto é sim, ele disse, antes que ela pudesse responder. Estou de boa com isso. Caso alguém estivesse querendo saber. Ele se serviu de um copo da água que ninguém havia tocado e o bebeu de uma vez. Houve uma sensação de que todos no recinto estavam recuando diante de um confronto cujos termos e regras de combate nunca haviam sido formalmente definidos. Diema relaxou a postura, deixando escapar um longo suspiro. Rashi esticou o braço em direção a Siki em cima da mesa para olhá-la mais de perto. A mão de Diema se fechou no pulso dele. Com a outra mão, ela tirou a daga do alcance dele e a devolveu a bainha dentro da camiseta. A lâmina está envenenada. Ela disse em tom indiferente. Se você a pegar da maneira errada, provavelmente morrerá. Olhando para o regato vermelho na face da garota, ocorreu a Kennedy que aquela afirmação valia tanto para a daga quanto para a dona do objeto. Capítulo 47. A conversa fluiu e escorreu em torno de Rashi. Ele tentou prestar atenção, mas os rigores dos últimos dois dias, tudo o que acontecerá desde sua luta com o Alex Wales e o ferimento do professor Gass até seu interrogatório e sequestro pela garota assustadora, e a vinda até aqui, de mãos e pés amarrados, no bagageiro do que parecia ser uma van de entrega postal, estavam finalmente alcançando. Ele se percebeu flutuando, entrando e saindo de um cochilo pesado, perdendo as conexões entre as frases e as ideias ou recebendo-as como um emaranhado e magético. Continuava revisitando o momento em que a garota realmente o havia machucado. Era uma interrogadora habilidosa, e como hábito foi falando até arrancar dele a verdade. Já parecia conhecer a maior parte, então tudo o que ele precisou fazer para salvar a própria vida foi concordar com uma ou duas coisas que ela dizia. concordar que sabia quem ela era, e quem eram seus amigos, e o que ela fazia. Mas, quando ela perguntou a ele de onde ela era e ele disse que não sabia, pegou a mão dele entre as suas e dobrou seu pulso para trás de um jeito complicado. Foi agonizante. Ele ficou aterrorizado com a ideia de que o pulso se quebraria. De nada, ela disse. Onde fica? Eu não sei. Rashi já havia gritado e depois berrado e agora gemido. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu nunca ouvi falar, ah, meu Deus, por favor. A noite foi um fosso de medo, impregnado de vergonha. Porém a maior parte podia ser dissolvida em um foco suave. Já aquele momento se destacava, muito claro e nítido. Rashi o revirava em sua mente como se fosse um cubo de Rubik, e ele o estivesse girando até encontrar a combinação certa. Por isso é que seu voto fora sim, embora não estivesse se enganando com a ideia de que sua opinião contava. Precisava provar que não tinha medo dela, odiá-la, tudo bem, mas temê-la, não. A diferença importava muito, e eles ainda estavam falando. Kennedy agora discutia com que tipo de operação haviam concordado. O Léo é um soldado, e você é o que é. Mas isso não é o que eu faço. Eu matei exatamente duas vezes, uma em uma ação policial e outra em legítima defesa. Não posso participar de ataques, emboscadas ou execuções. Provavelmente não aguento nem ver essas coisas. Eu estudei você. Dima disse bruscamente, e acho que está errada. Mas não cabe a mim dizer o que pode e o que não pode fazer. De todo modo, é irrelevante. Eles são numerosos demais para ser combatidos dessa forma. Precisamos agir de outro modo. E aí falaram sobre os dois homens. O guerreiro, Berlusim, e o sacerdote, Shekouni. Suas forças e fraquezas, de acordo com Kutman e conforme as observações da própria garota. Rashi começou a cochilar e perdeu uma parte da conversa. Rastre e Berlusim até esconderijos em três cidades. Diema estava dizendo agora, Berlim, Tóquio, Santiago. E achamos que pode haver alguns em Los Angeles e Londres também. Mas, até onde sabemos, nenhum desses lugares foi uma base permanente de operações. O mesmo problema da papelada que eu vi no Amazon. Tioma respondeu. Eles estavam despachando material para praticamente todo lugar. Singapura. Toulouse. Nova York. Budapeste. Não há jeito de saber quais desses lugares são bases fixas ou centros de distribuição. Eles estão preparando uma série de atos terroristas independentes em uma dúzia de países diferentes. Berlusim poderia estar supervisionando todo o processo a partir de qualquer um desses lugares. Ou de algum local inteiramente diferente. Budapeste. Rashi sugeriu. Ele sabia que dissera isso porque havia escutado. Com aquela sensação de distanciamento e estranheza que se experimenta quando se ouve a própria voz reproduzida por um gravador. Os outros três olharam para ele. Você tem uma opinião sobre isso? Tioma lhe perguntou. Rashi piscou algumas vezes, pois não estava enxergando tudo com clareza. É Budapeste. Repetiu. Eu acho. Percebeu que seu olhar era atraído pela garota, cujos olhos escuros e rosto pálido subitamente o lembraram. De forma avassaladora. Um negativo fotográfico ou uma chapa de raio-x. Como se ela pertencesse a outro mundo que era a imagem invertida do dele. O que? Você disse. Ele murmurou. Sobre o Chaconice obcecado pelo Johan Toler. E sobre como a sua gente sempre segue a tradição. E se a tem ao que conhece. Sim. Diema disse. O que tem essas coisas? Foi um choque para Rashi perceber que ele era o único que sabia disso. Folheou as páginas que Kennedy trouxer até encontrar a figura da montanha e da cidade no sopé. E a frase em latim com suas letras pesadas e desiguais. Diagoni ventro veni. Aqui de austil terrai patente. Ele a mostrou aos outros. É o Monte Gelerte. Em Budapeste. Ele apontou para a pequena aglomeração de construções. Quem quer que tenha feito a legenda pensou que fosse. Pelo menos. E esta cidade aqui é Buda. Eu acho. É a margem do rio que já foi Buda. De todo jeito. Já estive lá uma vez. Nas férias. Notou nesse momento que não estava totalmente seguro do que dizia. Mas prosseguiu mesmo assim. O Toler colocou esta gravura no frontispício do livro dele. Então. Talvez o. Eu no latim aqui. Do ventre da besta eu vim. E tudo mais. Seja realmente ele. É ele dizendo. Foi daqui que eu vim. Está é a minha origem secreta. Budapeste. Tilma refletiu. Mas o que isso quer dizer. Diemo estava imóvel. Seu olhar baixara para as mãos. Que ela mantinha no colo. Com as palmas para cima. Não é simplesmente Budapeste. Rashi respondeu. Seu dedo indicador ainda repousava na figura borrada da fotocópia. É algum lugar por aqui. Na base do Monte Gelerte. Sei sobre esse lugar. Porque acompanhei a turnê do Danúbio Azul quando estava de férias lá. Tem uma caverna enorme dentro da montanha que a cidade usa como reservatório. Eu acho que pode ter sido um local onde o seu povo de Judas viveu na década de 1660. Nessa época. Budapeste era parte do Império Otomano. Então entrar e sair deve ter sido meio que um desafio. Mas talvez isso só tenha tornado mais fácil para o Toler fugir do seu povo e não ser seguido. Isso é verdade. Kennedy perguntou a Diema. Era lá que seu povo vivia três séculos atrás. Diema continuou a olhar para as mãos. Eu disse que havia dois mandamentos que não podem ser violados. Respondeu em voz baixa. Agora, vocês conhecem ambos. Faz sentido. Kennedy disse. Então, se o Shakuni acha que o Toler é o grande profeta. Ele pode querer voltar à fonte. Tielman finalizou. Mas isso ainda nos dá uma cidade inteira para vasculhar. Vai levar muito tempo se formos de casa em casa. Nossos Elohim poderiam fazer isso. Diema afirmou. Era claro que não estavam mais na zona do tabu. E ela voltará a poder falar livremente. Podemos acessar satélites e câmeras de vigilância para mapear os movimentos de quaisquer caminhões com o logotipo e as cores da H.E.H. Qualquer endereço aonde um desses caminhões vá, nós saberemos. Devemos ser capazes de filtrar os resultados em uma questão de horas ou dias. Mas eles não estariam entregando armas à sede deles. Tielman objetou. Isto, o que estamos procurando, é o gabinete de estratégias deles. É onde as decisões são tomadas. Usar sinais muito provavelmente ficam em outros lugares. Faremos a pesquisa. De todo modo, Diema disse. Se não obtivemos resultados, não teremos perdido nada. Além disso, vamos monitorar as comunicações. Temos uma longa lista de números que vinculamos a gente de Berlusim. Alguns com toda certeza, outros apenas provavelmente. Telefonemas feitos para a cidade a partir de qualquer um desses números serão rastreados. E isso tudo é ótimo, disse Tielman. Mas o importante ainda é o tempo. Eles estão percorrendo a lista do tolê. Quando chegarem ao fim, é bem provável que um milhão de pessoas morram. Temos que encontrá-los antes que isso aconteça. Kennedy foi contando nos dedos da mão enquanto pensava. Se eles continuarem trabalhando no ritmo atual, eu diria que isso nos dá quase quatro dias. No máximo, disse ela. Todos ficaram em silêncio por alguns segundos. Enquanto as implicações dessa afirmação assentavam em suas mentes. Budapeste era um imenso palheiro. Onde procurar aquela agulha? E quatro dias não eram suficientes. Kennedy levará quase o mesmo tempo para encontrar Alex Wales. E ela só tivera de procurar em um edifício. Precisamos de um plano B, Tielman disse. Com certeza, garota. Mande seu pessoal fazer tudo isso. Mas não tem a menor chance de a gente simplesmente sentar e esperar enquanto eles trabalham. Tem uma sugestão melhor. Diema perguntou. Os olhos estreitando-se enquanto ela o encarava. Eu tenho. Kennedy disse. Todos se voltaram para olhar para ela, na expectativa. Acho que existe pelo menos uma chance de fazer com que o inimigo venha até nós. Parte 5. O Ventre. Da besta. Capítulo 48. Diema. Tielman e Rashi foram de Heathrow para Budapeste e Feriege em um voo noturno que partiu a 0h30. Usaram documentos falsos fornecidos por um contato de Tielman a quem ele se referia como Benny. A viagem durou apenas duas horas. Então ninguém pensou em dormir. Rashi trouxera consigo alguns dos livros que surrupiara do acervo de regate House e usou o tempo para procurar Johan Toler no índice de cada um deles. Diema colocou os fones de ouvido e escolheu um desenho animado para ver. Era muito agradável aos olhos, mas ela rapidamente decidiu que não gostava nem um pouco da história. Começava com uma longa sequência na qual um homem perdia a esposa e a lamentava. E os precipícios emocionais que se abriram para Diema enquanto a assistia estavam muito distantes do que ela procurava em um cartoon. Queria guerras irreconciliáveis entre gatos e ratos. Violência que dobrava e distorcia o mundo e um mundo tão resistente que ricocheteasse de volta à forma original. Zangada e frustrada, tirou os fones e os enfiou novamente no bolso das costas do assento. Posso te fazer uma pergunta? Rashi inquiriu. Não, Diema grunhou. Ela havia percebido a frequência com que o olhar dele relanceava em sua direção e isso já irritava de tal forma que havia pensado em mudar de lugar. Não é sobre nada super secreto, juro por Deus. É sobre o Toler. Diema virou a cabeça para lançar ao garoto um olhar frio. Uma pergunta. E depois você me deixa em paz. Beleza. É o seguinte. O Toler disse que nasceu na escuridão. Isso era literalmente verdade. Seu povo vive mesmo no subterrâneo. Ela continuou fitando em um silêncio pétreo por longos segundos. Depois, pegou os fones de ouvido e os recolocou. Tá bom. Desculpa. Rashi disse rapidamente. Se não quer responder. Tudo bem. Eu entendo. Talvez isso toque em algum dos seus grandes segredos. Uma pergunta diferente. Então, qual é a passagem nas escrituras de vocês que fala sobre os 3 mil anos? Aquela na qual o Toler baseou suas previsões. É possível que ele estivesse contando a partir de uma data diferente. Diema suprimiu o impulso de golpear a traqueia do rapaz. Tanto para fazê-lo calar quanto para demonstrar ênfase. Adamitas que lê em nosso evangelho morrem. Lembrou. E então, se essa é realmente a sua pergunta. Vou responder. Depois, vou cortar a sua garganta no estacionamento do aeroporto Feriege. A decisão é sua. Garoto. Rashi digeriu a ameaça em um silêncio pensativo. Tá legal. Disse por fim. Esquece isso. Então. Que tal esta? O Robert Blackburn fala sobre o sinal esquisito que o Toler costumava fazer como bênção. Mas ninguém mais menciona isso. Então. Estou me perguntando o quão diferente ele é do sinal da cruz posso ver. Diema fez uma careta. Você quer que eu o abençoe? Quero ver você fazer o sinal. Só isso. Lidar com ele era como tentar acalmar um bebê. Descontente. Ela reproduziu o sinal do não ocorrer disso. Várias vezes. E ele a observou com certo fascínio. A não ser que fosse apenas um ardil para que pudesse ficar olhando para os seios dela de novo. Posso tentar. Ele finalmente perguntou. Ou seria blasfêmia? Diema deu de ombros. Despreocupada. Vá em frente. Ele moveu a mão como se estivesse sofrendo de dor de estômago e tentasse aliviá-la. Divertindo-se apesar de si mesma. E feliz por ter uma distração dos sentimentos persistentes deixados pelo filme. Diema o instruiu. Não com a mão inteira. Com a palma aberta. Assim, sai errado. O dedo indicador deve ficar esticado. Apontando para o seu peito. Não faça tão rápido. E faça uma vez só. Não de novo e de novo e de novo. Imagine um relógio no seu peito. Imagine os ponteiros do relógio girando ao contrário. Siga os ponteiros do relógio com seu dedo. Não vou conseguir fazer isso. Prash disse. Mas continuou tentando. No fim, estava razoavelmente competente. Você teria que dizer alguma coisa enquanto faz o sinal? Perguntou. Poderia dizer. Recuo Taira Beral. Que as bênçãos do enforcado estejam com você. Acute Ara Beral. Taira. Taira. Acute Taira Beral. Recuo. Não há. Recuo Taira Beral. Vive em Acute. O que é isso? E com você? Tá bom. Que mais? Bom. Eu estava pensando. Acabaram as perguntas. Diema disse. Cortando. Esta não é sobre o Toler. É sobre você. Eu nunca disse que você podia fazer perguntas sobre mim. Não. Não disse. Mas pensei que talvez pudéssemos trocar. Eu faço uma pergunta. Daí você faz uma pergunta. Como uma troca de reféns. É uma ideia maravilhosa. Diema disse. Legal. Só que não há nada que eu queira saber sobre você. Isso. Finalmente. Fez com que o garoto recuasse e desse a ela um descanso de todo aquele barulho. Ela achou outro cartoon. Um curta de 1935 dirigido por Tex Avery. Mas não conseguiu se divertir. Sua mente estava inquieta demais. Deixou o assento e foi para o fundo do avião. Pretensamente para usar o toalete. Não precisava realmente fazê-lo. Mas precisava ficar a sós com os próprios pensamentos. A presença do garoto era invasiva. Quer ele falasse ou não. Ambos os toaletes estavam ocupados e, para aumentar seu desgosto, Léo. Tillman também estava esperando ali. Ele a cumprimentou com um gesto de cabeça. O que, em seu atual humor, irritou-a mais do que ela podia suportar em silêncio. Apoiando-se a divisória. Espiando pela janela o imutável panorama de nuvens. Ela se dirigiu a ele sem olhá-lo. Você entendeu o plano? Conforme eu esbocei. Murulou. A voz quase inaudível por sobre o ronco constante do motor. Acho que sim. Ele respondeu. Por quê? Porque a razão de viajarmos separados é para que os seguidores de Beluzin, se estiverem verificando os voos que chegam à cidade, não percebam que estamos trabalhando juntos. Sim, entendi isso. Eles precisam estar vigiando Kennedy, não a nós. Claro. O tom de Tillman era calmo e insultantemente tranquilizador. Mas você mesma disse. Nós nos preocupamos com o caso de eles verificarem as listas de passageiros de voos que chegam. Não estamos supondo que eles tenham espiões no avião. Isso é tão improvável que. Poderíamos muito bem considerar impossível. Entretanto aquilo ainda era um descuido e um desleixo. E ela não podia deixar que ele tivesse a última palavra. Nós não corremos riscos que não precisamos correr. Disse respidamente. Só um tolo faria isso. Tillman não respondeu. Ela olhou ao redor. Ele a observava com curiosidade imparcial. É sua primeira vez em uma missão furtiva. Perguntou. Não. Já sou um soldado há quase um ano. E estive secretamente em território inimigo durante a maior parte desse tempo. Ele a sentiu e sua expressão mudou. Tornou-se algo que ela suspeitou ser compaixão. Mas o mundo inteiro é território inimigo para você. Né? Tirando aquele pedacinho de chão. Não me admira sua gente ser meio doida das ideias. Enquanto sua sociedade é um monumento à razão. Diema zumbou. Como é que esse bandido empedernido e escalavrado. Esse matador grosseiro. Se atrevia a lhe dar um sermão. Falar a ela com ar superior. Não fazemos do assassinato um sacramento. Sim. Diema não conseguiu impedir que a indignação transparecesse em sua voz. Fazem, sim. Seus padres e bispos abençoaram soldados e carniceiros por séculos. Ainda abençoam. Vocês matam mais da sua própria gente todo dia do que nós matamos por toda a sua história. Metade das histórias que vocês contam, dos livros e filmes que fazem, tem assassinos como heróis. Toda a sua cultura é apaixonada pela violência. Vocês abraçam sua própria destruição o tempo todo. É o que define vocês. Arruinam o mundo que lhes foi entregue. Tratam a Terra como uma prostituta, em vez de uma mãe. E depois, ela se deteve por força da vontade. Aplacando a própria ira como lhe haviam ensinado. Tio Ma ainda estava olhando atentamente para ela. Mas a expressão dele agora era insondável. Bom, ele disse, em um tom cuidadosamente neutro. Agora você me pegou. Aqui estamos nós dois. Menina. No mais baixo nível moral. Não acho que eu possa descer tanto. Diema disse. Nem se eu cavasse por mil anos. Ela o deixou e voltou a seu assento. A conversa não ajudaram em nada a melhorar seu humor e ela continuava incapaz de se dedicar ao trabalho ou à distração. Ficou aliviada quando o avião finalmente pousou e ela pôde tornar-se ativa outra vez. Movimento e ação eram, por natureza, curativos. Passaram pela alfândega e pela imigração muito rapidamente. Haviam trazido apenas bagagem de mão. E seus passaportes recém-forjados eram convincentes. Fora lhe dito que ela deveria ir até o terceiro andar do estacionamento do aeroporto. Onde um convocador de Elohim com conhecimentos locais a encontraria. Ele estaria esperando ao lado de um Skoda Fabia Azul e traria consigo uma gama de equipamentos dos quais ela e sua equipe poderiam pegar o que precisasse. Quando saiu do elevador no terceiro andar, viu-o no mesmo instante. Viu. Ambos. Na verdade. Havia dois homens esperando ali, de mãos nos bolsos. Imperturbáveis e impacientes. Diema voltou-se para Tio Moirashi, que vinham logo atrás dela. Esperem aqui, disse. Vou falar com ele sozinha. Considerando que a gente conversou sobre confiança lá na Inglaterra. Tio Moirashi retrucou secamente. Acho que essa é uma ideia bem ruinzinha. Só um minuto. Sozinha, Diema insistiu. Se isso fosse uma emboscada, eu a teria armado via telefone. Antes mesmo de chegarmos ao avião. Não estaria tentando consertar tudo agora. Um minuto, disse Tio Moirashi. Vai em frente. Diema cobriu os quase 30 metros de asfalto que a separavam dos dois Elohim. O homem mais próximo sorriu e abriu os braços quando ela se aproximou. Ela o abraçou e deixou que a abraçasse. É tão bom ver você, Diema. Ele murmurou junto a seu ouvido. É bom ver você também, Nair. Volveu ela em tom neutro. Ele havia mudado muito desde a última vez em que o vira. Mas provavelmente não mais que ela. Agora que havia sido exposto ao sol e ao clima. Perderá a palidez característica do povo. Mas, enquanto a pele de Diema havia ficado inicialmente vermelha e manchada. Gradualmente adquirindo um robô monótono. A de Nair magicamente reverterá o forte tom azeitonado que o povo devia ter exibido quando viverá sob o céu em vez de sob a terra. Ele mudará em outros aspectos também. Parecia ter ganho uma autoconfiança e uma postura que jamais demonstraram em Dinadânia. Talvez não fosse uma surpresa já ter sido promovido ao posto de convocador. O segundo homem, Chaga, que Nair agora apresentava. Era um completo estranho para ela. Também ele exibia os sinais de quem vivia entre as nações. Embora, neste caso, enquanto sua pele escurecera, seu cabelo desbotar até um tom de loiro avermelhado. Isso teria tornado maravilhosamente exótico em Dinadânia. Entregar uma Diema a outro conjunto de documentos. Um novo nome. Um passaporte húngaro. Uma carteira de habilitação. Uma conta bancária da qual fazer saques. E armas. Nair presumira corretamente que ela teria deixado suas adagas. Armas de fogo e medicamentos em Londres e que precisaria se reabastecer na primeira oportunidade. Kutma transmitiu sua mensagem, ele disse, enquanto ela examinava as armas que haviam trazido. Desmontando-as e remontando-as. Testando o cartucho e o gatilho. Pesando-as nas mãos. Era uma coisa ligeiramente arriscada fazer bem ali, no estacionamento. Mas eles estavam protegidos pela tampa erguida do porta-malas e Diema queria terminar tudo e sair dali o mais rápido possível. Ele nos disse para oferecer a você toda assistência e nos prometeu duas dúzias de mensageiros além daqueles que já temos. Alguns já chegaram. Você quer orientá-los pessoalmente? Não. Diema respondeu. Ainda não. Tenho outros deveres a cumprir. Imagino que vocês tenham se certificado de que ninguém os seguiu até aqui. Mas não vou correr esse risco novamente. Nem com vocês. Nem com mais ninguém. Se houver novidades. Conte-me por telefone ou por meio de canais seguros. Se não houver novidades. Não me procure. Naira encarou. Insultado e perturbado. Nós entendemos. Disse rigidamente. Que você lideraria esta missão. A informação é correta. Diema respondeu. Ainda absorta em sua triagem das armas. Além de seis cicas e do rifo projetor de dados tranquilizantes. Modificado. Que ela escolhera e encomendara para Kennedy. Selecionou uma semiautomática chinesa. Modelo militar. E uma pistola 9mm pequena o suficiente para ser carregada no coldre de seu tonozelo. Colocou ambas as armas de fogo em uma bolsa esportiva que Chaga lhe entregou. Depois de pensar por um instante. Pegou também um rifle Ruger 44. Sigam as instruções que Kutma lhes deu. Ela orientou os dois homens. Servindo-se de algumas caixas de munição. Procurem possíveis endereços ou áreas a partir das quais Berlusin possa estar trabalhando. Façam circular retratos dos Elohim traidores entre seus parceiros e treinem todos para que memorizem rostos e nomes. Procurem também caminhões, vans ou carros que tenham o nome Rainer Geolage e qualquer pessoa que viaje sob seus auspícios ou adquira deles bens ou serviços. Se encontrarem qualquer coisa que pareça positiva ou mesmo esperançosa. Passem a informação a mim imediatamente. A você. Nair perguntou. Diema assentiu. A mim. E depois esperem. Eu vou decidir que atitudes vocês devem tomar ou não. Aqueles homens ali, perto dos elevadores, são minha equipe principal, por enquanto, assim como a Raka. Gitter Kennedy. Tenho certeza de que Kutma não omitiu nas instruções que deu a vocês. Ela sinalizou para Tillman Hirashi, que vieram da área dos elevadores, onde ainda estavam parados. Sirva-se, disse a Tillman. Ele remexeu entre as armas oferecidas enquanto os dois Elohim observavam em um silêncio indignado. Finalmente, ergueu uma bereta reformada que parecia já ter sido uma arma de competição. Ela aceita balas ponto 380. Perguntou aos mensageiros. Chaga assentiu sem nada dizer. Beleza. Então, Tillman volveu. Vou ficar com ela. Valeu. E quanto a mim? Trachi disse. Eu ganho uma arma. Já disparou uma. Diema perguntou a ele. Não. Então, não, não ganha. Ou será um perigo maior para nós do que para o inimigo. Ela olhou dentro do porta-malas novamente. Entre as armas de fogo, havia diversos itens de equipamento geral. Alguns eram claramente sobras de exercícios de treinamento militar e não tinham utilidade concebível para ela ou sua equipe. Diema pegou um pequeno cilindro de plástico preto com uma aba em uma extremidade, parecida com a argola de uma lata de refrigerante. Jogou-o para a Rache. Pegue e disse. Você pode ficar com isso. Ele virou o objeto, examinando-o cuidadosamente, como se pudesse desmanchar-se em suas mãos. Então, encontrou o rótulo. Bomba de tinta verde Vildweiss. 400 mililitro. Área de alcance 8M de diâmetro. Que engraçado, Rache disse. Realmente hilário. Diema não estava ouvindo. Voltará sua atenção para Naira e Chaga. Já dissera tudo o que precisava ser dito, mas sabia que os homens frequentemente não. Encaravam instruções categóricas recebidas de uma mulher da mesma forma que as recebidas de outro homem. Então, deixou tudo muito claro. Vocês não vão participar disso. Disse a eles. Seu papel, por enquanto, é angariar informação. Quando eu precisar que façam mais, eu peço. Neste assunto, estou falando com a autoridade de Kutma. Se duvidarem de mim, podem perguntar a ele. Mantenham os olhos abertos e as mãos longe disso. É só. Nair se erissou. Isso é absurdo. Disse ele. Você precisa de nós. Discordo. Diema retrucou calmamente. Faça como lhe foi dito. Irmão, por favor. Nós servimos o mesmo Deus e a mesma cidade. Tudo vai ficar bem, desde que você me preste a ajuda de que preciso quando eu precisar. Ela parou, sustentando o olhar dele. Se não fizer isso, vai ter na sua consciência sangue suficiente para encher um lago. Ela se voltou para Chaga. Estas armas não podem ser rastreadas até você ou qualquer outra pessoa de nosso povo. Perguntou a ele. Indicou com um gesto de cabeça as pistolas e outras munições amontoadas no porta-malas do carro. Chaga meneou a cabeça negativamente. Ótimo. Então, leve o carro até a Catona Josefuca. Deixe-o lá, trancado, mas com as chaves em cima do pneu traseiro do lado do motorista. Deixe todas as armas onde estão. Se precisarmos de mais algum equipamento enquanto estamos aqui, nós mesmos nos serviremos. Presumo que tenham trazido um segundo carro para vocês. Ele entregou a ela um jogo de chaves e indicou com a cabeça um carro que estava de frente para eles. Do outro lado da passagem do estacionamento, um Audi A4 preto com placa húngara. E quanto a vocês? Perguntou Chaga. Desgostoso. Deveríamos escoltá-los até o esconderijo e cuidar para que se acomodassem lá. Nós vamos sozinhos para a cidade. Diema respondeu, seguindo em direção ao outro carro enquanto falava. Boa caçada, primos. E que Deus favoreça todos nós. Que ele olhe por você. Chaga murmurou, curvando-se. Ele vai ter que fazer muito mais do que apenas olhar. Diema pensou enquanto chegava ao carro. Seguida por Tio Moirache. A bomba de tinta foi uma ideia bem sacana. Rache a repreendeu. Parecendo genuinamente magoado. A vida também é a Diema respondeu. Capítulo 49. Kennedy tomou um voo no meio da manhã e chegou a Budapeste em torno das duas horas da tarde. O funcionário da alfândega que olhou superficialmente seu passaporte da União Europeia perguntou se o objetivo da viagem eram negócios ou passeio. Ela respondeu que estava lá para trabalhar. Disse o mesmo ao taxista que a levou do aeroporto até o Hotel Carole, na Monaruca, de frente para o Monte Gelert logo do outro lado do Danúbio, e a uma curta caminhada do parlamento húngaro. Ela se registrou no hotel usando o próprio nome. Em resposta a educada pergunta do recepcionista, novamente disse, com grande ênfase, que estava em Budapeste porque tinha um trabalho a fazer ali. Poderia levar um dia, ou quem sabe dois, ou três, mas ela ficaria até terminar. Então, pegou outro táxi e foi até o edifício do quartel-general da polícia, o Palácio da Polícia, que era uma torre baixa, cheia de degraus, feita de vidro e aço, bem de frente para a ponta norte da Ilha Margarida. Ela solicitou uma licença temporária para usar equipamento de vigilância legalizado, porém controlado, fornecendo uma longa e sistemática lista e informando sua profissão como investigadora particular. Caminhou pela margem do rio conhecida como Peste. Aqui, o brutalismo gasto da era soviética parecia inclinado à dissolução, convidando os turistas a fantasiar que estavam penetrando um território selvagem. Mas os donos de restaurantes e hotéis mantinham suas fachadas em um estado precisamente calculado de decadência decorativa, o que tornava claro que o território era apenas tão selvagem quanto o gosto do freguês. Kennedy almoçou, panquecas ortobas de um espeto de frutas açucaradas, num café em uma praça saindo da Bat-Oriuka, a sombra cara do edifício da Magiar Televizio. Ela observou as pessoas passando, porém não tentou interagir com elas. Esta era a parte mais arriscada. Se tudo tivesse corrido conforme o plano, Chilma e Diema teriam descoberto o rastro dela no palácio da polícia e estariam agora percorrendo a cidade com ela, em seu encalço. Mas precisavam ficar à distância e a céu aberto, onde havia variáveis demais para que eles fossem capazes de manter o ritmo. Kennedy imaginou a informação surgindo em estados. Ao seu redor, fluxos de dados convergindo, triangulando, definindo sua posição e seu vetor. Ou talvez ela estivesse se superestimando. No caminho de volta ao hotel, fez uma porção de coisas que deixavam pegadas. Sacou dinheiro em um caixa eletrônico, assinou uma petição no edifício do parlamento, usou seu cartão de crédito para comprar uvas e um pacote de quatro latas de cervejas Taropramen em um minimercado. Provavelmente nenhuma dessas coisas faria diferença, mas alguns excessos certamente não fariam mal. No hotel, ainda pensando na cadeia de evidências que estava deixando, telefonou para a Regate House. Falou com a recepcionista de lá, não o Raine, que estava de licença prolongada, e deixou uma mensagem mais ou menos irrelevante para Valerie Parminter. Ligou também para o apartamento de Izzy e disse à secretária eletrônica que estaria inacessível por alguns dias, mas voltaria a telefonar assim que pudesse. Izzy nunca verificava o correio de voz mesmo, então nem receberia a mensagem enigmática e não entraria em pânico por causa dela. Não havia mais nada a fazer se não esperar. Kennedy ligou a TV e ficou navegando pelos menus dos filmes Pay On Demand. Tentou ver dois, mas a comédia não era engraçada e o trilho de conspiração a deprimiu ao mostrar-se mais plausível do que sua própria vida se tornará. Ligou para o serviço de quarto e pediu uma salada a cessa. Quando a comida veio, ela sentiu que a última coisa que queria fazer no mundo era comer. O telefone do quarto tocou em torno das nove horas da noite. Assim que a escuridão caiu, três toques, depois silêncio. Dez minutos depois, Kennedy desceu ao térreo e saiu pela porta dos fundos do hotel, onde havia uma fila de cinco caçambas de lixo pintadas de verde. Entre a terceira e a quarta, havia um grande saco plástico com o logotipo do European Mall. Ela pegou o saco e voltou ao quarto. Levou algum tempo para se familiarizar com o conteúdo. Em sua época na polícia, Kennedy havia usado uma Block 27, uma verdadeira arma de policial, com o cabo inclinado para a frente, de modo que parecia pular para dentro da sua mão ao ser sacada. E tinha um recuo em linha reta. Ela havia perdido em circunstâncias que ainda assombravam. E nos anos que se seguiram, só uma vez havia disparado outra arma. Certamente nunca usará nada parecido com a monstruosidade que tirou do saco. O rifle de dados havia sido sugestão de Tillman, e de Emma concordara. Kennedy apagou a luz cedo, mas não foi dormir. Sentou-se na cama e pensou em Izzy. Mais especificamente, pensou em sexo com Izzy, em momentos e lugares variados, e de formas ainda mais variadas. Havia sido delicioso na época, e parecia muito mais delicioso em retrospectiva. Kennedy entregou-se a uma fantasia na qual estava no bar casa em Pimlico e Izzy estava propondo, como uma ferenda de paz, levá-la para casa e transar com ela até seu cérebro derreter. Na fantasia, Kennedy aceitava a oferta, e a transa derretedora de cérebros se seguia. Na vida real, o relógio despertador ao lado da cama saiu das 23h59 para 0h e o mundo, ou a parte dele que falava húngaro e se estendia para todo lado ao redor de Kennedy, era silencioso e desprovido de sexo. Ela se encostou aos travesseiros, mas voltou a sentar-se na mesma hora quando percebeu que estava começando a cochilar. Este era um luxo ao qual não poderia ceder até que o trabalho estivesse terminado. Capítulo 50 Não vejo como isso poderia funcionar, disse uma voz no radiotransmissor de Diema. Era o garoto, Trash, queixando-se outra vez. Esse parecia ser o único talento que ele trouxera para a operação. Diema o ignorou, mas a voz de Tilma respondeu. A Diema acha que há uma chance, Trash, e eu estou inclinado a confiar nos instintos dela. Ela conhece sua própria gente. Era meia-noite e meia. Diema estava no telhado de um edifício diretamente oposto ao hotel de Kennedy, de cócoras atrás de um parapeito. Com isso, estava invisível para quem passasse pela rua, mas tinha uma boa visão da janela do quarto de Kennedy. Tilma observava o pequeno beco onde ficavam as caçambas de lixo e onde Diema havia deixado a arma para Kennedy. Trash estava dentro do áudio estacionado na rua do hotel, observando a entrada dele, que estava muito longe de ser o lugar mais provável pelo qual os Elohim de Berlusim viriam. E, portanto, o local onde o garoto poderia atrapalhar menos. Houve silêncio, mas não por muito tempo. É que parece óbvio demais, Trash disse. Quero dizer, como se a gente estivesse tentando assustá-los fazendo o buu, ou coisa assim. Talvez, era Tilma novamente. Mas sabemos que o pessoal do Berlusim vê a Ritter como uma ameaça. Já tentaram matá-la duas vezes e, da segunda vez, também quiseram interrogá-la. Estão preocupados por acharem que ela sabe algo importante. Se tivermos sorte, a perda do amazém os deixou ainda mais preocupados. Eu entendi isso. Só não vejo como. Faça seu trabalho e fique quieto. Diema disse esperamente. Não precisa entender nem concordar. Só precisa fazer o que mandamos. Desta vez o silêncio foi mais longo. Houve um clique enquanto o rádio mudava de frequência. Tilma fechando o circuito de reunião para falar somente com ela. Ele está com medo. Disse para Diema. Se quer que ele cale a boca ou que fique calmo. Deveria explicar a ele. Seria mais rápido cortar a garganta dele. Ela resmungou. Mas consumiria mais tempo. Você teria que descer para a rua e depois voltar. E aí não teríamos ninguém para vigiar a entrada do hotel. Diema nada disse. Mas, depois de um minuto. Ainda de sem o franzido perante a noite inofensiva. Ela voltou a sintonizar o rádio na frequência de todos eles. Ritter Kennedy é bem conhecida por meu povo. Disse em um tom a meio caminho de sério para totalmente rabugento. Em geral, pensamos no mundo adamita como uma distração. Um nada. Mas ela tem uma reputação. A história é sobre ela. Sobre como encontrou a Jinada Anny anterior e como lutou com uma de nossas Elohim até a morte. Ela é a única pessoa fora do povo que os mensageiros realmente respeitam. Quase. Ela acrescentou para si mesma. Com alguma relutância. Quase a única pessoa. Mas ela não fez nada hoje além de andar por aí. Trache contrapôs. Ficou agindo como uma turista. Eles devem ter percebido que ela não sabe nada. Na verdade, Diema pensou. Eis aí a genialidade do plano de Kennedy. Mas talvez ela visse isso mais claramente que o garoto porque o plano era completamente orientado para a mentalidade dos mensageiros. É claro que Diema teria a reação esperada a ele. Pois fazia parte do público-alvo. Vou lhe dizer o que eles percebem. Disse ela a Rache. Se você estiver certo e Budapeste for o lugar onde Berlusim reside. Então a Raca, a Loba, a Cadela. Conseguiu de novo. Ela os encontrou. Veio acampar bem diante da porta deles. Então obviamente sabe que eles estão aqui. Uma vez que aceite isso, a ideia de ela não estar fazendo nada é muito mais sinistra do que a de fazer alguma coisa que eles possam identificar e impedir. Estática no rádio. Tá bom. Prache disse lentamente. Então, mais cedo ou mais tarde, vão mandar alguém contra ela. Nós vamos interceptar e interrogar essa pessoa. E descobrir de onde veio. Tá bom. Acho que entendi. Obrigado. Não tem de quê. Diema rosnou. Agora, cale a boca e vigie a porta. O que o garoto, por fim, fez. E longamente. A noite se esvaiu e o sol serguiu. Diema viu Kennedy afastar as cortinas do quarto e abrir só uma brecha da janela para deixar entrar o ar. Captou o olhar de Diema brevemente enquanto bocejava e se espreguiçava. O anzol ainda pendia ali, na água. Mas nenhum peixe mordia. Capítulo 51. Não creio que seja o caso de tomarmos uma atitude. Berlusim disse. Avra Checoni espalmou as mãos. Você é o convocador. Eu me curvo ao seu conhecimento da profissão e dos rituais que a acompanham. Disse ele, educado e humildemente. Nenhum dos mensageiros de Deus é tão poderoso quanto Berlusim. Nem tão perspicaz. Ele parou. Como se relutasse em expressar o que diria a seguir. Ainda assim, eu penso que é. Estavam em uma câmara ampla e espaçosa no espaço labiríntico que Berlusim havia escolhido como moradia de seus seguidores. Ambos haviam acabado de ouvir um de seus mensageiros. Que vigiara Ritter Kennedy por metade de um dia e toda uma noite. Relatar os movimentos da mulher. Ou melhor. Sua imobilidade. Muitos outros Elohim estavam presentes. Incluindo Ifela. Que havia retornado recentemente da Inglaterra. Ele estava nos fundos da sala. Ao lado da porta. Ostensivamente tomando para si o papel de vigia. Neste espaço fortemente guardado e entrincheirado. E com tantos mensageiros juntos. Tal papel era supérfluo. Era um sinal de prudência e respeito da parte de Fela. Refletindo o que Berlusim considerava admirável nesse homem. A sala era fechada e sem janelas. O que a tornava. No todo. Confortável e acolhedora para qualquer um que tivesse nascido e se criado em Ginadânia. Cada homem aqui passará seus anos de formação sob a terra. Recebendo as frequências da luz solar apenas de painéis luminosos. Cada homem aqui encarava espaços confinados como seguros. E era muito tolerante à luz artificial e ao arreciclado. Então, a claustrofobia que Berlusim experimentava vinha de algo mais. Era uma coisa estranha. Desde que haviam embarcado nesse plano. Desde aquela primeira noite de sangue e prodígios em Nonapleton Hall. Um sentimento vinha crescendo dentro dele. O sentimento de que sua vida. Que às vezes parecerá um labirinto de escolhas complexas. Estivera progressivamente se desenredando em uma única linha reta. Cada uma das escolhas que fizera quando partirá para o mundo exterior. Mais. Ampro. Havia paradoxalmente restringido. Mais e mais. A extensão das escolhas subsequentes. De forma que as vastas arcadas e paisagens das nações. Tão diferentes das perspectivas restritas e contidas de seu lar. Eram para ele um longo e estreito corredor sem portas. Uma dessas escolhas havia sido depositar sua confiança em Avrachekouni. E apesar das muitas e variadas apreensões em seu coração e sua mente. Ele não se arrependia de maneira alguma dessa barganha. Seu velho amigo agora era seu profeta. A luz que guiava sua alma em meio às trevas do mundo. Contudo a respeito de algumas coisas. Forçosamente. Ele era mais lúcido que o santo. A violência e o subterfúgio eram mistérios gêmeos nos quais ele havia sido iniciado ao se tornar um Elohim. E estavam tão profundamente arraigados nele que sua mente não conhecia outra forma de trabalhar. Assim. Havia aspectos da presente situação que o afligiam. O armazém inglês fora destruído. O complicado mecanismo de seu plano interrompido e descartado. E agora isto. A Haka chegando aqui. Apresentando-se a eles como um presságio da ruína. Toda mulher era um presságio de ruína. É claro. Desde Eva. Seu ofício e seu deleite fora sempre se desviar do caminho. E arrastar outros consigo rumo à destruição. E não se podia proceder ao castigo desse tipo de pessoa. Até que se tivesse total certeza do tipo de mal que ela estava empenhada em cometer. Mas ele não disse nada disso a Shekouni. Você sabe o que o matemático Aquimedes dizia sobre alavancas. Foi o que disse. Por estar entre seus seguidores. Manteve o tom suave e fez com que as palavras fossem acompanhadas por um meio sorriso. Renegando a importância delas ao mesmo tempo que as dizia. Que com uma alavanca grande o suficiente. Ele poderia mover o mundo. Shekouni disse. Beluzi inclinou a cabeça. E isso é tudo que Ritter Kennedy é. Abençoada. Ela moveu de Nadania. Eu sei. Todos sabemos. E por isso sabemos que ela é uma alavanca muito grande. Ou então uma que. Naquela ocasião. Foi posicionada com grande inteligência para exercer uma força maior do que se poderia esperar. Perdoe-me. Mas pensei que Aquimedes tivesse nascido entre as nações. Não no povo. Shekouni não sorriu e seu tom soou um pouco austero. Também foi levado a acreditar que foi aquele homem adamita. Léo Tilman. Que encontrou de Nadania. A mulher estava com ele. Certamente. Mas foi Tilman. Não a Raca. Quem matou o Kutma que se foi. E sem dúvida ele quem agora se esconde atrás dessa mulher. Berlusim voltou-se para Ifela. Seu refúgio em muitas tempestades. Conte-nos mais uma vez o que aconteceu no depósito. Ordenou a ele. Ifela fez o sinal do não ocorrer disso. Um homem entrou sozinho no depósito. Disse. Tão formalmente como se estivesse lendo um relatório em voz alta. Um segundo ficou do lado de fora. Fornecendo fogo de cobertura enquanto o outro se retirava. O homem matou três dos nossos e feriu quatro. Nenhum de nós o viu com clareza bastante para identificá-lo. Mas acreditamos que era Léo Tilman. Algumas gravações das câmeras externas sobreviveram. Cabelo avermelhado. Alto. Porte robusto. São detalhes circunstanciais. Mas, considerados à luz da maneira como ele nos encontrou. Dão quase uma certeza. Não precisou acrescentar que o fato de qualquer homem adamita conseguir matar três mensageiros já era um milagre maligno por si só. Todos sabiam disso. Então, Beluzin resumiu. Era Tilman. Atacando-nos na Inglaterra. Privando-nos de recursos que já estavam alocados e prestes a ser despachados. Pondo tudo em perigo. E agora, aqui, a raca. Chegando, como está claro, aos portões da nossa casa. Sim, é possível que você esteja certo. Que esses dois tenham se aliado novamente contra nós. Não significa, no entanto, que tenhamos algo a temer deles. Apenas observe a arrogância da mulher. Shekouni contrapôs. Seu corpo inclinando-se para a frente. Ela chega. Colocasse bem a nossa vista. Nem mesmo tenta se esconder de nós. Talvez ela não se esconda, Beluzin disse. Por não saber que há algo de que deva se esconder. Shekouni fez uma careta. Como se a sugestão causasse um sabor desagradável em sua boca. Talvez. Sim, é possível. Mas considere. Beluzin. Todo o padrão dos movimentos da mulher desde que você soube de sua presença. Ela começa procurando pelo livro. Descobre seu mensageiro em uma questão de dias. Apesar. Das duas tentativas de eliminá-la. Eu falei com a Bidos. Beluzin disse. Ele não pôde contar muito. Mas consegui compreender um pouco do que aconteceu. A raca recebeu ajuda de outra mulher. Mais jovem. Uma jovem cuja identidade ainda não conseguimos determinar. A fúria e o ódio familiares se levaram em seu ser quando disse isso. Enquanto via a cena se desenrolar em sua mente. Seus homens. Irmãos de seu coração. Abatidos por prostitutas cujas próprias força e habilidade eram abominações aos olhos de Deus. Ainda assim. Manteve a voz perfeitamente firme e os músculos da face relaxados. Acredito que minha afirmação se sustente. Shekouni disse calmamente. Porém há mais. Ela encontra uma cópia do livro sagrado. Uma cópia que nem mesmo deveria existir. Se seus mensageiros tivessem feito o trabalho que lhes foi designado. E nisso podemos ver que ela está nadando contra a correnteza. Interferindo no próprio curso da nossa empreitada. Como ela faz isso? Como ela encontra o que seus Elohim não viram? Novamente. Abençoado. Com ajuda. Berluzin respondeu. Não sozinha. Não com alguma habilidade ou intuição sobre-humana. Depois. Tendo lido o livro. Ela vem para cá. E nada faz. E. Até onde podemos ver. Nada faz. Mas o que podemos inferir disso. Berluzin. Se ela veio procurar por nós. Por que não procura? Se veio conferenciar com alguém. Por que não se reúne a essa pessoa e conferência? Por que ela sai de uma atividade tão frenética para completa quietude? Pelo que. Talvez. Está esperando. Eu imploro que você me responda. Se estiver certo. Não perderá nada interrogando. Se estiver errado. Perderá muito ao deixá-la livre para nos prejudicar. Apesar do tempo que você perdeu por causa dos eventos na Inglaterra. A necessidade. Como você me explicou. De redirecionar carregamentos e adquirir novos equipamentos. Estamos chegando à última página. Eu imploro a você que interrogue a Haka e se assegure de que nada que ela tenha planejado poderá interferir conosco. Eu farei isso. Disse Berluzin. Se for necessário. Mas. Precisamente por causa do tempo perdido. Santíssimo. Eu preferiria que não fosse. Capturar a Haka e depois interrogá-la nos atrasaria ainda mais. Eu preferiria dar prosseguimento à missão na qual nos empenhamos. Bem. Não sou versado nessas coisas. A voz de Shekouni estava carregada de quantidades quase subliminares de sarcasmo e ressentimento. Sou sujeito a tolos receios. Era preciso encerrar o assunto. Berluzin sabia. Era ruim para os outros ver os dois líderes em desacordo. Ainda que por um instante. Uma ideia lhe ocorreu. Encontrou o olhar de Fela e o sustentou por um momento. Diga-me uma coisa. Abençoado. Se você estiver certo e a Haka souber que estamos aqui. Se ela estiver prestes a causar algum desastre em nossas vidas. De que modo eu deveria jogar minha rede para apanhar tal peixe? Como eu deveria trazer essa mulher à minha casa? De forma que pudesse interrogá-la. Não importa quantos mensageiros eu mande em seu encalço. Ela meramente os comerá vivos e excretará os ossos deles. Ninguém riu. Ninguém estava totalmente seguro de que seu líder estivesse brincando. Mande para mim. E Fela sugeriu. As palavras permaneceram no ar. Os Elohim, admirados, esperaram o veredito de Berlusim. Você, velha caveira. Berlusim inquiriu. Bem, eu disse que ela era formidável. Mas, se eu aprovasse esse pedido. Gostaria que ela me fosse trazida viva. E os seus instintos naturais tendem à morte. Não. E Fela disse. Não. Não. Tananum. Meus instintos tendem à obediência. Eu sirvo a sua vontade. Se me mandar trazê-la viva. Protegerei o corpo dela tanto quanto a própria mãe o faria. Mas eu a trarei. Ele me conhece tão bem. Pensou E Fela. Era uma pequena encenação que eles haviam planejado juntos. Talvez. À medida que o fim dos dias se aproximava. Todas as conversas se tornassem mais e mais assim. Como se o peso de muitos séculos impulsionasse cada palavra. Observe-a. E Fela. Berlusim disse. Escolha alguns homens de sua confiança e observe-a atentamente. Enquanto ela não fizer nada. Haja da mesma forma. Quando ela se mover. Mova-se com ela. E. Se ela fizer algo que o preocupe. Mesmo no menor grau. Capturá. Capturá. E traga adiante de mim. Deixe-me falar com ela. E satisfazer minha curiosidade sobre algumas questões significativas. Ele se levantou. Sinalizando que a reunião estava encerrada. No entanto nenhum dos Elohim se mexeu ou falou. Esperavam um discurso de conclusão. Pode ser. Disse ele. Que a morte de Ritter Kennedy deve estar contida na morte maior. Pode ser que Deus a tenha trazido até a nossa porta por uma razão. Porque ele deseja que façamos um sacrifício em seu nome que seja tão grandioso quanto nossa missão. Se assim for. Sacrificaremos com alegria. Como nos requer o mandamento. Deixou a sala ao som de aplausos. Parou na porta e pôs as mãos nos ombros de Fela. Fitando. Por um momento. Os olhos do homem. Profundos. Quase encobertos. Então. Saiu sem mais uma palavra. A face da caveira nunca se sentia confortável com sinais de aprovação. Que dirá sinais de amor. Mas aquela era a bênção de um pai concedida ao filho fiel. E como tal. Era sagrada. Capítulo 52. O dia estava quente e úmido. Desconfortável às 10 da manhã. E ao meio dia quase intolerável. No quarto de hotel de Kennedy. Onde o painel do ar-condicionado na parede revelou ser uma caixa de plástico completamente vazia. Era como mergulhar em um rio de melaço. Mas era pior para quem vigiava. O telhado oposto ao hotel estava quente e feito uma grelha. Diema havia besuntado sua pele deficiente em melanina com um preparado dióxido de zinco e o suportava estoicamente. Rashi. Ainda no carro. Era bem menos estoico. Mas fora proibido por Diema de deslocar o carro para poder ficar na sombra. Tudo que ele podia fazer era baixar as janelas e continuar bebendo água das garrafas plásticas amontoadas no banco de trás. Só Tillman. Acampado entre as caçambas. Estava fora do sol feroz. Razoavelmente confortável. Houve um momento ao longo da manhã em que pareceu que alguém poderia estar caminhando para a amadilha deles. Quando uma van sem janelas se aproximou da entrada dos fundos do hotel e dois homens saíram. Mas eles entregavam provisões. Caixas de saquinhos individuais de chás sachês de açúcar. Copos de plástico e pequenos pacotes de biscoitos. Dentro de 10 minutos. Terminaram e já partiram. Às 13 horas. Quebrando o protocolo. Kennedy chamou Tillman pelo radiotransmissor que Diema havia dado a ela. O que foi? Tillman perguntou sem preâmbulos. Nada. Kennedy murmurou. Nada e mais nada. Estou começando a ficar ansiosa. Eu me solidarizo. Mas era para você ficar longe do rádio a não ser que houvesse uma emergência. Tem uma emergência? Ritter. Não. Então. A gente segue o plano. Ela percebeu. Pelo tom de voz. Que ele estava prestes a desligar. Então. Antecipando-se. Falou rapidamente. Leo. Não tenho certeza de que esse plano vai funcionar. Tillman suspirou. Nós concordamos com isso. Qualquer coisa que nós façamos agora. Não. Escuta. Suponha que tenhamos acertado e tudo esteja saindo do jeito que queríamos. Suponha que chamamos a atenção do Berlusim. Ele poderia ter colocado vigias ao redor do prédio agora. Mas mais distantes do que vocês estão. Ou então mais perto. Aliás. Alguém dentro do sagom do hotel. Esperando para me seguir quando eu sair. E daí? Daí que talvez eu deva sair. Ele pode estar pronto para morder a isca. Mas ainda não se sente a vontade para invadir um espaço que eu já tive tempo de fortificar. Talvez ele esteja planejando me pegar aí fora assim que eu puser o pé na rua. Mais uma razão para te manter longe da rua. O tom de Tilman era seco. Aqui. Estamos no controle. Lá fora. Nem tanto. Eu estou olhando para as caçambas aqui da minha janela. Leo. Eu sei. Estou te vendo. Então acene para mim. Não. E não fique olhando para as caçambas aí da sua janela. Escute. Se houvesse menos em jogo. Eu concordaria com você. Kennedy disse rispidamente. Toda a sua atenção vindo à tona de uma vez. Mas se ele estiver esperando que a gente faça alguma coisa. E a gente ficar esperando que ele faça alguma coisa. Ele vence. Porque presumivelmente ele ainda está com seu bando de lunáticos felizes causando incêndios e decapitando ratos o tempo todo. E chegando mais perto do que quer que eles pretendam fazer para matar um milhão de pessoas. Não quero isso na minha consciência. Leo. Com certeza não quero. Não posso simplesmente ficar aqui imaginando como anda a contagem de corpos. Mas podemos te proteger aqui. Tio uma objetou. Imperturbável e paciente. Se eles entrarem. Entramos logo atrás deles. Em uma área aberta. É diferente. Sem mencionar o fato de que. Se você começar a andar por aí de novo. Não vai parecer que tem um propósito. Vai parecer uma coisa aleatória. Queremos que pensem que você está tramando alguma coisa que os ameace. Eu sei. Então. Me deixe fazer algo que tenha propósito. Tipo o que? Tipo uma reunião. Houve silêncio na linha enquanto Tio uma considerava a ideia. A Diema poderia arranjar alguém para se reunir com você. Ele admitiu. Relutante. Um dos Elohim dela. Eu não quis dizer uma reunião de verdade. Principalmente com alguém que eles poderiam reconhecer. Quis dizer alguém imaginário. Vou a um lugar onde haja uma multidão. Mas só uns poucos jeitos de entrar e sair. Um lugar onde ainda seja fácil para vocês três se aproximarem de mim. E o que isso vai nos dar? Influência. Talvez. Se eles acharem que estou tramando alguma coisa. Fazendo uma entrega ou trocando ideias com meu contato. Talvez decidam tomar uma atitude. Talvez pensem que precisam impedir que isso aconteça. Ela esperou. O silêncio foi muito mais longo desta vez. Pois Tio uma pensava em todas as implicações. Vou falar com a Diema. Disse por fim. A decisão não é dela. Kennedy disse bruscamente. Não. Não é. Mas ela tem gente que conhece o terreno. Se fizermos isso. Precisamos escolher o lugar certo. Houve uma pausa. Mas ele não desligou o radiotransmissor. E ela soube que não havia terminado de falar. Mas você pode estar certa. Disse. Afinal. Era para isso ser uma provocação. Quanto mais tempo você fica aí sem fazer nada. Menos provocante a coisa se torna. Vou falar com os outros e já te respondo. Ele desligou. Kennedy jogou o rádio na cama e fez para si uma xícara nada inspiradora de café. Diema nem mesmo discutiu a questão. Ela está certa. Foi o que disse. Provavelmente deveríamos ter feito. Isso antes. Dado a eles uma situação de mudança. A qual tivessem que reagir. Em vez de uma situação que parece estável. Meu Deus. Por favor. Rashi emendou. Qualquer coisa que me tire deste carro. Isto aqui é uma sauna. Então. Aonde ela deveria ir. Tchilman perguntou a Diema. Vou perguntar. Quer dizer que vai falar com seu pessoal. Sim. E quanto tempo isso vai levar. O tempo que precisar. Ela desligou o canal. Um momento depois. O rádio vibrou novamente. Era Rashi. Preciso mijar. Ele resmungou. Use as garrafas de água vazias. Tchilman disse. É para isso que serve. Tá bom. Então preciso respirar. Não. Não precisa. É só um hábito que as pessoas adquirem. Preciso usar minhas pernas antes que eu desenvolva uma trombose venosa profunda e morra. Mantenha o canal de comunicação desocupado. Tchilman grunhou. E os olhos abertos. Ainda estamos trabalhando. Ele desligou o rádio. Seus ombros estavam tensos. Então eles os massageou. Um de cada vez. Sempre mantendo o rádio na mão livre e nunca tirando os olhos. Da porta traseira do hotel. Pouco mais de meia hora depois. Diema voltou a chamá-lo. Meu pessoal diz que deveríamos usar orzagas. Disse ela. O prédio do parlamento. Tchilman ficou em dúvida. Por que disseram isso? É um prédio cheio de segurança. Provavelmente. E por isso cheio de risco. Razões suficientes para o Berlusinho não querer chegar nem perto da Ritter em um lugar como esse. E razões suficientes para ele ter medo da pessoa com quem ela poderia se reunir lá. Diema contrapôs. O alto risco é uma faca de dois gumes. Berlusinho vai achar que talvez seja por isso que ela veio. Talvez ela estivesse esperando uma hora marcada com alguém em um alto cargo no governo. E a hora acabou de chegar. Ele precisaria saber quem é a pessoa e o que está sendo planejado. Provavelmente. Se ele agir. Vai fazer isso assim que descobrir aonde ela está indo. Ou quando ela estiver no saguão. Ou antes que ela entre no prédio. Não gosto disso. Tillman disse. Vai ter guardas armados lá dentro. Se o pessoal do Berlusinho vier atrás dela. A Ritter pode ser pega no fogo cruzado. A Ritter está nesta conversa. Kennedy disse no rádio. Sem dor. Sem ganho. Entendi o raciocínio. Diema. E estou dentro. Mas Tillman continuava ruminando o assunto. E ainda tinha perguntas. Quantas saídas esse lugar tem? Mais de uma dúzia. Diema reconheceu. Mas quanto a isso eu tive uma ideia. Meu pessoal vai deixar uma coisa pra nós. Algo que nos deu uma certa vantagem. Que tipo de coisa? Kennedy perguntou. Um chip de GPS. Tem mais ou menos o tamanho de uma cabeça de alfinete. Pode ser implantado debaixo da sua pele. Depois disso. Podemos estabelecer a sua localização com uma precisão de meio metro. O que significa que. Se a perdermos por alguma razão. Ainda poderemos rastreá-la. Eles vão me trazer o chip dentro dos próximos minutos. Vou precisar levá-lo até você. A maneira mais fácil de fazer isso é eu entrar no hotel como se estivesse visitando alguém ou fazendo uma entrega. Deixe sua porta destrancada. O canal ficou mudo. Mas só por alguns segundos. Tillman. Trash disse. Moleque. Use as porcarias das garrafas ou aguente até nós. Não é isso. É sobre essa coisa toda. Levar o show da Ritter Kennedy para a estrada. Sim. O que é que tem? Bem. Acho que eu talvez tenha uma ideia melhor. Kennedy fez como Diema havia dito. Destrancou a porta e deixou apenas encostada. Para que pudesse ser empurrada pelo lado de fora. Por alguns minutos. Depois disso. Ela andou para lá e para cá no quarto. Incapaz de ficar quieta. Finalmente. Voltou a janela e olhou para as caçambas. Tentando identificar onde exatamente Tillman havia se enfiado. Onde quer que fosse. Estava bem escondido. Mas ele podia vê-la. Então ela deveria conseguir vê-lo. De qualquer maneira. Era interessante continuar procurando. Como quem joga uma partida de xadrez em um único movimento. A porta guinchou momentaneamente contra o carpete espesso. E uma lufada de ar tocou as costas de Kennedy. Ela se virou e viu Diema fechar e trancar a porta. Tudo bem. A garota disse. Ao trabalho. Ela trazia uma bolsa pendurada no ombro. Tirou dela algo parecido com um isqueiro bique. E jogou a bolsa na cama. É isso. Kennedy perguntou. Isto é o aplicador. E isto. Ela ergueu a outra mão. Na qual estava segurando um tubo pequeno sem rótulo similar a um tubo de pasta de dente. É um anestésico tópico com agente antibacteriano. Você precisa esfregá-la na região e deixá-la operar por meio minuto. Tire a calça e sente na cama. Tirar o que? Diema respondeu em tom prosaico. O implante vai deixar uma maca pequena, mas perceptível. Se tivéssemos tempo para deixá-la cicatrizar, poderia ser em qualquer ponto do seu corpo. Mas não temos. A melhor opção é implantar o xin internamente. De forma que não deixe uma maca visível. O fornecedor disse que poderia ser o lado de dentro da sua bochecha. Mas também disse que poderia haver um inchaço no seu rosto. O que levantaria suspeitas. Então, acho que devemos usar a outra sugestão dele. Que é implantar o xin na sua parede vaginal. Kennedy cruzou os braços e ficou exatamente onde estava. Acho que é melhor a gente ficar com a bochecha. Disse, impassível. Diema lançou-lhe um olhar duro. Claramente surpresa e um pouco impaciente. Sabemos que os homens de Berlusin têm aversão às mulheres. Ela disse. Em tom de eu vou continuar dizendo isso até você entender. Se nosso plano der errado e eles conseguirem capturar você. Podem revistá-la. Mas os dois Elohim invasores que você conheceu em Londres relutaram até mesmo em despila completamente. Então, acho seguro supormos que eles não revistariam seus orifícios. Esperou que a razão prevalecesse e a mulher fizesse o que ela dizia. Sente, menina. Kennedy disse. Diema pareceu confusa com a sugestão. Não há tempo. Disse bruscamente. Se você insiste que seja na bochecha. Então vamos. Sente. Kennedy repetiu. Precisamos conversar. Não. Diema volveu. Nem se incomodou em ocultar seu desprezo pela mulher mais velha. Não precisamos conversar. Só temos que trabalhar juntas. Pensei que isso estivesse claro. Claro para você. Talvez. Eu vou ficar sentada do mesmo jeito. Você pode ficar aí de pé. Se quiser. Mas vai falar comigo. Do contrário. Acabou. Fim da missão. Os olhos de Diema se arregalaram. Você está mentindo. Disse. Há vidas demais em risco. Talvez mais do que você imagina. Kennedy foi sentar-se. Não na cama. Mas na única cadeira do quarto. Esperou em silêncio que a garota se juntasse a ela. Diema permaneceu indecisa por vários instantes. Finalmente. Rígida de tensão. Cruzou o recinto e sentou-se na cama. Diante de Kennedy. Adotou uma expressão sardônica. Estou esperando. Por que você mudou de nome? Kennedy perguntou. Diema piscou. O que? Não é uma pergunta tão difícil. Por que mudou de nome? Por nenhuma razão que você precise saber. O tom da garota foi monótono e definitivo. Kennedy esperou por mais. Por que mudei de vida? Diema disse afinal. Na mesma voz. Sim. Kennedy concordou. Isso eu notei. Grace. Só estou tentando entender quão profunda foi a mudança. A expressão da garota não se alterou. A não ser por um ligeiro tremer das pálpebras. Eu era Tab. Ela disse. Nunca fui Grace. Grace era só a forma como o pai da minha carne me chamava. O pai da sua carne. É assim que você o considera. Diema abriu a boca para falar novamente. Mas Kennedy ergueu a mão. Detendo-a e esquece. Não vou fingir que entendo os seus costumes. Mas você está errada quanto a isso e precisa saber. Meu nome é. Sua mãe te chamava de Grace. E ela chamava seus irmãos de Jude e Sete. Em uma situação normal vocês teriam mantido esses nomes quando voltaram com ela para a sua cidade. Porque nenhum deles era ofensivo às crenças do seu povo. A tradição. Até onde eu entendi. É rebatizar as crianças caso tenham recebido nomes. Como vocês diriam. Adamitas demais. Mas Jude e Sete eram bons nomes bíblicos. E quem poderia criticar Grace? Eu disse. A garota repetiu entre dentes cerrados. Que meu nome é Diema. Mas o seu Michael Brand. Seu Kutma. Ele pareceu sentir que o seu passado. Assim como o dos seus irmãos. Precisava ser mais completamente apagado do que isso. Talvez porque ele amava a sua mãe. Rebeca. E queria que a família dela fosse dele também. Mas ela se matou. Não quis viver sem o seu pai. Quero dizer. O pai da sua carne. Leo Tillman. E. Depois que ela morreu. O Michael Brand deu novos nomes a vocês três. Você passou a ser Tab. E seus irmãos. Eze e Cefas. Diema continuou completamente imperturbável. Você parece pensar que eu deveria me importar com o modo como fui chamada no seu mundo. Disse ela a Kennedy. Torcendo o lábio inferior. Não. Me importo. Nunca foi o meu mundo e continua não sendo. É só um lugar onde eu trabalho. Kennedy assentiu. Eu sei. Disse. Seu mundo é uma grande caverna em algum lugar. Com o interior do teto pintado para parecer o céu. Não consigo imaginar como é viver lá. Mas sei que você nunca achou ou não acha muito difícil. Nunca sentiu falta do que nunca teve. Mas não parece terrível para você. Agora que viu como é o mundo real. Que alguém precise crescer e viver desse jeito. No escuro. Kennedy ouviu o tremor na própria voz. Tentava falar com a jovem. Mas só conseguia ver a criança aprisionada dentro dela. A criança sepultada. E tal visão era tão terrível que ela sentia um tipo de pânico solidário. Uma sensação vicária de asfixia. Não é escuro. Diama disse. Só estava escuro quando você viu o lugar. Raca. E isso foi porque viu sua própria escuridão. Não. Kennedy volveu bruscamente. Não. Acredite em mim. Sei a diferença. E sei que nada do que eu diga poderia mudar você agora. Não posso remover o peso de todos esses anos. Mas ao menos pense nisso. Por favor. Por que enviaram você? Por que você, entre todas as pessoas, por que pensaram em transformar você em... Ela apontou para a garota. A mão tremendo levemente nisso. Não posso esquecer o que o Kutma disse para o Léo. Na única vez em que nós o encontramos. Sua filha é uma artista. Ela pinta. Há tanta beleza dentro dela que chega a se derramar de seus dedos para o mundo. Ele disse isso. E depois seus líderes mudaram de ideia e decidiram transformar você em uma das suas assassinas. Kennedy sentiu lágrimas brotarem de seus olhos e lutou para reprimi-las. Sabia que a garota as veria apenas como um sinal de fraqueza. Mas, apesar de todo o seu esforço, uma lágrima correu por sua bochecha. Ela chorava por Grace e por Tabi, ambas eliminadas sem deixar vestígios. Diema não sentiu desprezo pela lágrima. Sentiu indignação. Ninguém me obrigou a nada. Disse, a voz elevando-se. A decisão foi minha. Kutma viu o potencial em mim. Ele me deu a escolha de servir meu povo. Kennedy balançou a cabeça negativamente e mandou você até mim, sabendo que eu veria o rosto do Léo no seu. Sabendo que eu precisaria ir falar com o Léo contra todos os meus instintos e o envolveria novamente nisso tudo. Não minta para si mesma, Diema. Se você já foi uma artista, provavelmente tem aquele dom que os artistas têm de ver exatamente o que está diante de seus olhos. Então, olhe para sua própria imagem e veja o que ela lhe diz. Eles te pegaram, treinaram e enviaram para nos recrutar porque sabiam que era a única que poderia fazer isso. Não houve nenhum átomo de escolha aqui, para nenhum de nós. Diema levantou-se de supetão. Por um momento, pareceu que ia fugir, mas se manteve firme, de punhos cerrados. Não me surpreende, disse ela, a voz quase sob controle agora, que você tente me voltar contra meu próprio povo. É exatamente o que eu esperaria de você. Só me surpreende que tenha esperado até chegarmos aqui. Deveria ter feito isso na fazenda do Pombal, onde você e Leotilma mataram meus irmãos. Era a única esperança que restava a Kennedy, que eles tivessem poupado a garota ao menos disso. Ela afundou a cabeça nas mãos, sucumbindo a um momento de puro desespero. Ah, sim, Diema zumbou, olhando-a do alto, intensamente. Você achou que podia mentir para mim? Ritter Kennedy. Achou que eles deixariam que eu me encontrasse com você, e com ele, sem me contar o que vocês fizeram. Diz que fui enganada e manipulada pelo povo que amo, mas esqueceu de contar o que Leotilma fez contra mim. O que ele tirou de mim, talvez tenha lhe escapado. Kennedy forçou-se a encarar novamente a garota. Foi um grande esforço. Ela realmente temia aquele escárnio, aquele ódio. Temia o que esses sentimentos seriam capazes de causar. Diema disse, a voz embargada pelo choro. Alguma vez você já perguntou, ou seus professores te contaram, por que o Leo e eu fomos até sua ginadânia? Para destruí-la, a garota respondeu prontamente. Não, não foi isso, de jeito nenhum. E, aliás, ela já estava destruída. Nós chegamos tarde demais. Eu fui para efetuar uma prisão. Mas o Leo foi para procurar a esposa e os filhos dele. Para procurar vocês. Ele procurou vocês por 13 anos. Desde o dia em que voltou do trabalho e encontrou a casa vazia. Ele amou vocês mais do que tudo na vida. Não conseguiu viver sem vocês. Então, continuou procurando. Por você, pela Rebeca e pelos seus irmãos. Mesmo depois de tanto tempo e mesmo que ninguém mais acreditasse que vocês poderiam ao menos estar vivos. Nós não estávamos vivos. Diema gritou. Minha mãe já estava morta nessa época. Meus irmãos estavam mortos. Por que ele os havia matado na Inglaterra? Fui a única a sobreviver. Ele não sabia disso. Ainda não sabe. Ah, ele sabe sobre a Rebeca. O Michael Brand contou a ele como ela morreu. Mas não sabe sobre o Ezei e os Cefas. Descobrir isso partiria o coração dele em pedaços. Diema inclinou-se e enfiou o rosto diante do de Kennedy. Agarrando com forças lapelas do casaco da mulher. Então, quando isso acabar, ela rosnou. Vou destruir o coração dele. A fúria passou pela garota quase como uma onda visível. Deixando-a fraca e enojada. Ela se afastou de Kennedy com um gesto de rendição. Não rendição a seus argumentos. Só desejo de encerrar toda aquela conversa. Todos aqueles pensamentos. Implante o chip dentro da sua bochecha. Haka, ela disse esperamente. Depois de um momento. Quero sair daqui. Fique com ele. Kennedy disse. Nós precisamos que você. Sei o que precisam que eu faça. Mas, falando com você agora. Pensei melhor. Acho que pode ser uma péssima ideia implantar no meu corpo algo que permita que a sua gente me encontre onde quiser. Então, esqueça. Diema a encarou. A escolha é sua. Disse friamente. É mesmo, não. O rádio transmissor. Ainda ajustado para vibrar em vez de tocar. Pulou e se agitou na mesa de cabeceira. Emitindo um ruído áspero. Como o de uma broca odontológica atingindo o esmalte dos dentes. Kennedy o pegou e abriu o canal principal. Diema sacou seu próprio aparelho e virou-se de costas enquanto trazia ao ouvido. Vocês estão terminando. Tillman perguntou. Sim. Não. Quase. Kennedy murmurou. Pode nos dar mais os minutos. Leo. Levem o tempo que precisarem. Mas ouçam o que Urashi tem a dizer antes de irem a qualquer lugar. O que o garoto tem a dizer? Diema perguntou rispidamente. Qual que alguém se importaria com o que ele tem a dizer? Ele não sabe nada sobre isso. Na verdade. Tillman disse depois de um instante. Ele teve uma boa ideia. Gitter. Você não deve ir ao prédio do parlamento. Aonde devo ir? Então. Não parecia importar realmente no momento. Ela perguntou mecanicamente. Pois ele parecia esperar que fizesse isso. Aos banhos. Respondeu ele. Capítulo 53. O Gelerto Hotel ficava no sopé do Monte Gelerto. Na margem Buda da Sazad-Sagida. O Ponte da Liberdade. Era um palácio em estilo arte novo. Coberto de pedra branca e fria e com minaretes nos cantos. Embora os otomanos tivessem desocupado Budapeste muitos séculos antes de o hotel ser construído. No topo da colina. Duzentos e trinta e cinco metros acima da cabeça de Kennedy. Que cruzava a ponte. Uma estátua de bronze gasta de São Gelerto exibia-se à beira do precipício. Um braço erguido em um aceno de adeus. Como se ele estivesse prestes a pular no abismo. O hotel. Com seu imenso complexo de banhos. Era uma grande atração turística. Em um dia quente como este. Havia uma fila diante da porta lateral que se estendia por todo o declive acentuado da rua. À frente do hotel. Assim como toda a praça entre ele e o rio. Estava tomada por um enorme mercado a céu aberto. Kennedy entrou na fila e ficou ali. Na calçada escaldante. Ali as conversas em inglês. Húngaro. Alemão e italiano. O vulto do monte Geléter guia-se atrás dela. Sua face grosseira suavizada destilado pelos figos e uvas maduras que se espalhavam por ela desde o pico até perto do rio. Do ventre da besta. Eis o que estou pensando. Trash havia dito. O toler usou essa figura no frontispício do livro dele. Certo. Então. Aposto que a casa dele na verdade está ali mesmo. Na gravura. O que mais ele poderia estar nos mostrando? E. Se o Chakuni está tentando se espelhar no toler. Talvez esteja na mesma casa. Ou tão perto dela quanto possível. Então. Não há razão para Kennedy ir até o parlamento. Fica do lado errado do rio e muito ao norte. Ela deveria ir a um lugar que esteja na figura. Ou a um lugar que hoje fique onde costumavam estar as casas desenhadas nela. Com um certo grau de afetação. Ele revelou o seu favorito. O Geléter Hotel. Lembrava-se dele das férias que passará em Budapeste. Alguns anos antes. Estaria na gravura de toler se já tivesse sido construído naquela época. Era grande e lotado o bastante para proporcionar um ponto de encontro plausível. Mas só tinha duas entradas principais. E nenhum guarda armado. Nenhum sistema de fechamento automático. Nenhum plano de contingência. É elementar. Meus caros Vatsons. Diema não havia gostado daquilo a princípio. Nem quisera discutir. O confronto com Kennedy a havia deixado taciturna e retraída. Estava se recompondo. Kennedy pensou, em meio às linhas de batalha interiores que pareciam significar tanto para ela. Mas Diema não fora capaz de encontrar falhas na ideia e finalmente concordara com o que basicamente era um fé. Acomplir. Já estava claro que tanto Kennedy como Thilma preferiam a versão do plano de Rashi e haviam retirado seu consentimento a dela. Então, Kennedy atravessou o rio e esperou o calor soarento da tarde até que a fila avançasse o suficiente para ela passar pelas portas. Penetrando o vasto salão de entrada com seus pilares de madeira, suas claraboias, suas elegantes estátuas de nus e mosaicos geométricos. Alguns deles eram originais e estavam perto de completar 100 anos. O resto havia sido reconstruído com perfeição depois de 1945, quando o bombardeio russo às tropas alemãs em retirada havia reduzido a maior parte de Budakakos. O guiche do qual Kennedy lentamente se aproximava era flanqueado por dois enormes quadros de aviso em madeira. Um em húngaro e o outro em um inglês muito ruim, anunciando uma lista de tratamentos e serviços. Além das principais piscinas e temas acessíveis ao público, havia saunas secas e a vapor, cabines de massagem, manicure e pedicure, tratamentos estéticos com lama, banheiras de ácido carbônico, banhos que prometiam perda de peso e alongamento, e piscinas frias para mergulho. E um bar, que ela não pôde deixar de notar, tentando não esquadrinhar os rostos ao seu redor, nem cruzar olhares com ninguém por mais de um segundo. Kennedy comprou o passe livre para o dia todo. Com ele, poderia entrar nas piscinas e saunas. Serviços especializados envolvendo pesos pesados, lama ou corrosivos suaves teriam custo extra. Ela recebeu uma toalha, uma pulseira de identificação e um conjunto de instruções dadas em rápido húngaro, que ela não entendeu, mas com as quais a sentiu. Havia entradas separadas para homens e mulheres. O húngaro de Kennedy era capaz apenas de fazê-la seguir as placas com setas e a palavra. Noca até uma reluzente catraca de aço instalada de forma incongruente sob. Um arco decorativo, cujos entalhes em madeira coavam as videiras da colina lá fora. Uma mulher de rosto pétrio com o logotipo do hotel bordado em vermelho sobre sua camiseta branca mostrou a ela como usar a pulseira identificadora para entrar. Sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Kennedy prosseguiu, descendo uma longa escada e entrando por um túnel subterrâneo no principal complexo de banhos. Boa parte do lugar, ela percebeu, ficava sob a terra, embora houvesse em todos os cantos placas apontando para cima, em direção a uma piscina externa. Kennedy entrou em um vestiário individual, onde tirou a jaqueta leve, a camisa e a calça, substituindo-as por camisetas e shorts. As poucas coisas que precisava levar consigo foram para uma bolsa franzida que ela pendurou no ombro. Ela parecia inóqua, desarmada. Uma ovelha rumo ao matadouro. Saiu do vestiário e perambulou pelas alas e vielas aparentemente intermináveis de cubículos até encontrar uma das escadas espiraladas que levavam à piscina externa. A área da piscina era vasta e estava apinhada de copos bronzeados ou levemente tostados. Kennedy lera uma vez, admitia que já fazia muitos anos, que toda a população humana do mundo poderia se encaixar, ombro a ombro, na ilha de Zanzibar. Parecia que a maior parte havia escolhido o dia de hoje para se encaixar no complexo de banhos do Hotel Gelé. Ela sentou em uma espreguiçadeira e untou-se com protetor solar. Depois, voltou a guardar a embalagem dentro da bolsa. Então, olhou para o relógio, com um gesto não espalhafatoso, mas visível, e se recostou à cadeira, as mãos graciosamente dobradas no colo. Se aquilo estava para acontecer, provavelmente seria em breve. Os três vigilantes de Kennedy tiveram de cruzar a cidade em um passo colado ao dela, o que impediu que escolhessem seus postos com antecedência. Houve uma conferência breve e apressada no extremo oeste da Ponte da Liberdade, onde Diema pôde usar o próprio complexo do hotel, voltoso à meia distância, como referência visual. Vou ficar na montanha. Ela disse. Ah sim, posso ver a porta da frente e a lateral do hotel e alertar vocês antecipadamente se alguém aparecer. Tilman. Você entra e fica no saguão. Pode vigiar a entrada dos banhos e ficar de prontidão se alguém conseguir passar por mim. E quanto a mim? Rashi perguntou, sem muita esperança. Vigie as portas da frente, do lado de fora, e os degraus que sobem do rio, Diema disse. Ela não se deu ao trabalho de tentar fazer com que aquilo soasse como um trabalho realmente relevante. É possível que eles venham pelo rio? Rashi perguntou. Poderiam vir? Ela respondeu. Já se afastava quando Tilman a pegou pelo braço, fazendo-a parar. Foi um momento eletrizante, que fez Rashi engolir a queixa que estava meio caminho de expressar. Está com algum problema? Rashi perguntou em um tom que dizia. Está querendo perder essa mão? O receptor de GPS, Tilman disse. O que é que tem? Sem querer ofender, menina. Mas acho que eu talvez tenha mais interesse pelo bem-estar da Ritter do que você. Por que não me deixa ficar com o aparelho? Os olhares dos dois se cruzaram por um momento longo e perigoso. Protetor das mulheres, Diema disse. Defensor dos fracos e oprimidos. É essa a sua causa, Tilman. Ou você só está tentando se enfiar na cama dela? Se você quer saber algo sobre a cama da Ritter, Tilman disse no mesmo tom. Provavelmente deve perguntar a ela. Enquanto isso, eu fico com o rastreador. A não ser que você realmente queira brigar por causa disso. Diema enfiou a mão em um bolso de sua jaqueta preta de couro. Encontrou um objeto parecido com um controle remoto de TV e o jogou para ele. Não, disse. Fique com ele. Com minha bênção. Mas não fará diferença. Ela mudou de ideia a respeito do chip. Você deveria ensinar um pouco de disciplina a sua cadela um dia desses. Deus sabe que ela precisa. A garota afastou-se antes que ele pudesse responder. Dirigindo-se ao lado leste do hotel e a colina escarpada além dele. Não olhou para trás. Tilman voltou-se para Arashi. Que o estava olhando com a ligeiramente atordoado. Eu ouvi direito. Perguntou o rapaz. A Kennedy está por conta própria. Não se fizermos nosso trabalho direito. Tilman resmungou rudimente. Escolha seu posto, moleque. E mantenha seu canal aberto. Esta pode ser nossa última chance. E a dela, Arashi disse. E, como Tilman não tinha uma resposta para isso. Os dois se separaram sem maior troca de amabilidades. Arashi ficou onde estava. Na calçada diante da entrada principal do hotel. Com o mercado a céu aberto logo às suas costas. Tilman entrou no saguão e subiu a sacada no interior do domo circular. Novamente, tudo o que podiam fazer era esperar. E Tilman começava a sentir que, se esperassem muito mais. O dito plano naufragaria nos recifes dos interesses divergentes. Também imaginava. Se acontecesse de terem êxito em localizar e neutralizar Beluzin. Por quanto tempo depois disso o povo de Judas permitiria que eles vivessem. Sentado sob a cúpula rotunda no centro do saguão do Hotel Gelere. Com uma camisa vistosa e uma câmera pendurada no pescoço. E Fela observou Kennedy passar pela catraca e considerou suas instruções. Se ela fizer algo que o preocupe. Seu comandante havia dito. Ele poderia consultar Beluzin, mas o presente momento parecia encaixar-se muito bem naquela definição. O fato de a Haka chegar assim tão perto da base de operações deles ainda era um ato ambíguo, mas admitia muito poucas interpretações. E em todas elas a mulher ou um de seus comparsas havia, de alguma forma, conseguido localizá-los. Era possível que ela estivesse planejando algum tipo de ataque, mas parecia improvável que fizesse isso durante o dia. Era muito plausível, no entanto, que estivesse explorando o território para uma incursão mais tarde. E Fela decidiu que este era um bom momento para intervir, mas não queria ultrapassar os limites de sua missão. Mesmo agora, sacou seu telefone e digitou uma mensagem de texto para Beluzin. A mulher está perto. Distância horizontal, 250 metros. Distância vertical, 80 metros. Enviou a mensagem, enquanto esperava pela resposta. Perambulou pelo saguão, lançando um olhar crítico à estatuária. No entanto, não conseguia relaxar e estava consciente demais de que aparentava estar inspecionando os nus como em um desfile. Voltou a pensar, nesta conjuntura crucial, no outro grande ponto de virada de sua vida. O momento em que havia decidido seguir Beluzin ao exílio. Fora um ato de fé cega. Na época, eles não tinham ideia do papel que desempenhariam na história humana. Nem mesmo sabiam que haviam sido escolhidos. Então, o profeta havia chegado e dado um sentido a tudo. Ele prometera revelar-lhes um milagre e havia cumprido tal promessa. Havia mostrado a eles como cada um de seus atos era uma peça em um mosaico. Encaixada não de forma aleatória. Mas perfeita. Necessária e interconectada. Quando Shekouni falava, havia uma perspectiva. Ou assim diziam os outros Elohim. Pelo menos. Para Ifela. Sempre fora mais uma questão de lealdade pessoal a seu líder. Até mesmo amor. Pois o que sentia por Beluzin era mais ardente e intenso do que qualquer coisa que já sentirá por uma mulher. Assim como as intimidades do campo de batalha eram mais profundas que as da Alcova. Seu telefone se bilou uma vez. O som discreto de um elevador chegando. Ele olhou para a tela e abriu a mensagem. Que consistia em uma única palavra. Execute. Ifela aprumou-se lentamente. Ajustou o flash da câmera e tirou uma foto do uno mais próximo. Era o sinal previamente combinado. Embora não houvesse indicação visível disso nos movimentos aleatórios da multidão ao seu redor. A palavra era passada adiante e os Elohim designados para a missão já estavam a caminho. Não contra a mulher. A mulher esperaria um pouco mais. Até que eles se livrassem de seus três anjos da guarda. Capítulo 54. Ben Rash sobreviveu ao primeiro ataque por uma única razão. Estava no campo de visão de Diema. Ele vigiava a porta frontal do hotel. Voltada para o rio. Diema observava a cena do sul. Onde o hotel faceava em costa da colina. E como sempre ela preferir o ponto de vista das alturas. Na ausência de um edifício atrás do hotel. Ela escolhera na base do monte uma imensa figueira. Cujos galhos superiores estavam no mesmo nível das janelas do quinto andar do hotel. Thielma estava lá dentro. No saguão. Perto de uma janela que mirava a piscina exterior. Onde Kennedy havia se posicionado. Foi algum artifício de linguagem corporal que fez Diema focar no homem que atravessava a rua. Dirigindo-se à entrada frontal e, como que por coincidência, Arash. Ela não saberia dizer o que foi que reconheceu. Mas viu-se fitando o homem. Registrando-o instantaneamente como alguém de sua própria tribo. Então, quando ele tirou a cica da parte de trás do cinto. Ela percebeu tardiamente que a mão esquerda dele havia acabado de traçar uma elipse por sobre o tecido claro do paritó. Ele parecerá estar apenas alisando um vinco na roupa. Mas era o sinal do nó correr disso. A distância era de cerca de 200 metros. Muito grande para 9 milímetros. Mas a 9 milímetros estava em sua mão. Enquanto a semiautomática chinesa estava na bolsa apoiada no galho ao seu lado. Tinha certeza de que poderia enfiar uma bala no homem a essa distância. Mas não tinha a menor confiança para calcular onde acertaria. E ele era um dos escolhidos. Então ela não podia se arriscar a matá-lo. Encontrando a ideia perfeita. Disparou 5 balas em rápida sucessão. Mirando baixo. Três pedestres caíram, alvejados no joelho, tornozelo ou pé. Gritos e berros ergueram-se da rua. E a constenação germinou visivelmente a partir das sementes de dor e pânico que ela acabará de criar. Foi uma solução dura e ligeira. Mas fez as pessoas fugirem ao longo do caminho do sicário. Também poderia fazer com que Rashi olhasse na direção certa e percebesse o inimigo. Foi o melhor que Diema pôde fazer e durou um segundo a mais do que ela. Teria desejado. Pois tinha certeza de que havia sido comprometida. Agora não havia a menor chance de os Elohim de Berlusim irem atrás de Rashi e não dela. E nenhuma chance, dados tempo e paciência suficientes, de eles não a descobrirem ali, no alto da árvore, e se posicionarem para batê-la. A bolsa estava à distância de um braço, com todo o kit em seu interior, a não ser pela 9mm e pelo radiotransmissor, ainda preso ao cinto de Diema. Era o mesmo que ter deixado as armas no lado escuro da lua. Ela esticou as pernas, inclinou-se para a frente e deixou-se cair do galho. Disparos de rifle rasgaram a folhagem acima dela e reduziram seu antigo poleiro a farrapos. Diema usou a copa da árvore para amenizar sua queda, transformando o movimento em um giro completo do corpo, e viu-se sobre outro galho, 3m abaixo. Conseguirá calcular a direção dos disparos, mais ou menos, e dirigir a sua queda para a esquerda, longe do flanco da colina. Agora, ela subiu 1 ou 2 metros para cima, ainda que isso significasse rastejar em direção a parte mais fina do galho onde estava. O galho foi caindo precariamente sob seu peso, mas o tronco da árvore ficou entre ela e os atiradores. Por enquanto, ela pegou o rádio, mas, antes que pudesse fazer uma chamada, muito menos falar, mais tiros estalaram contra a casca da árvore, logo acima de sua cabeça. Era atacada de pelo menos duas direções, e eles podiam vê-la. Tillman viu a sica primeiro, já no ar, e o sicário meio segundo depois. Já era tarde demais, apesar de ele ter girado e se abaixado por reflexo subliminar. Isso só fez com que a lâmina o acertasse em um ponto mais alto do lado do corpo, e em ângulo mais raso do que o inimigo pretendera. Mais afiada que uma navalha, ela atingiu os músculos peitoral e deltóide do lado direito e se cravou profundamente. Com a dor, veio o choque da percepção de que o golpe que acabava de receber era provavelmente seu atestado de óbito. Os anticoagulantes com os quais os Elohim cobriam suas lâminas podiam transformar até um golpe de raspão em um ferimento mortal, e ele acabará de receber uma ferida profunda na junção de duas artérias principais. Dois homens, presumivelmente mensageiros, considerando a arma escolhida, vinham para cima dele de duas direções na sacada circular, intencionalmente barrando o acesso dele à escada e ao elevador. A arma de Tilmo estava guardada na parte de trás de seu cinto e não havia tempo para pegá-la, especialmente com a adaga espetada em seu corpo, impedindo os movimentos. Qualquer um dos Elohim o superaria em velocidade. O homem que já o acertara desembanhava outra lâmina. O segundo assassino, mais próximo dele porque não havia parado para mirar e arremessar, vinha correndo em direção a Tilmo. Ele trazia a adaga na mão direita, à esquerda pairando diante dela, aparentemente em guarda, mas então deixou que ambos os braços se separassem, a mão da adaga estocando baixo enquanto a mão supostamente defensiva se lançava para cima para golpear a garganta de Tilmo. Tilmo partiu direto para ele, expondo-se ao ataque. O fato de já estar ferido livrava dessa preocupação, embora não do perigo de ser estripado. Golpeou com sua mão direita para derrubar a adaga da mão do inimigo e inclinou-se para o lado. A mão que mirava sua garganta passou ao largo. E enganchou a mão esquerda no ombro do assassino. Ainda avançando, ainda girando, ele se abaixou para transformar o gesto em um arremesso. Segurou o braço da adaga logo acima do pulso. Puxou-o para o lado e para baixo em um kitap desajeitado, mais veloz, já que manteve o antebraço do oponente seguro. O peso do próprio corpo do homem deslocou o braço dele do ombro. E deu a Tilmo uma adaga. Ele a ergueu a tempo de rechaçar um golpe cortante do segundo homem. As duas lâminas chocando-se uma vez, duas, como se fossem espadas em duelo. Tilmo sabia que cada movimento arrancava mais sangue da ferida profunda em seu flanco. Mas não havia tempo para pensar nisso. Mais preocupante era o fato de que enfrentava um lutador muito mais experiente com facas e muito mais à vontade com aquela arma do que ele. Ele cedia terreno a cada finte guarda, recuando em direção à parede. Estava perdendo, e estava para morrer. Então, fez a única coisa em que conseguiu pensar. Ganhou meio segundo com um golpe louco e horizontal e usou para retroceder mais um passo, deixando sua adaga totalmente desalinhada e seu torso desprotegido. O assassino aceitou o convite, investindo com assustadora velocidade. Mas Tilmo já desviava o corpo do golpe, e porque precisava fazer uma escolha, decidiu que seria uma estocada no coração. A sorte o favoreceu. Seu oponente, no impulso, emborcou e ultrapassou. Nesse momento, Tilmo já havia largado a adaga. Agarrou o homem em um abraço e girou sobre o pé esquerdo, acrescentando seu próprio impulso ao arremesso. Os dois voaram pela janela alta juntos, mas o assassino Elohim foi o condutor nessa valsa curta e feia. Tilmo manteve abaixo de si enquanto percorriam os seis metros em queda até o chão. Aterrissaram em ladrilhos azuis brilhantes, em um jorro de cacos de vidro, e a gravidade cuidou do cu de graça. O lugar onde caíram era um espaço decorativo próximo à piscina externa, no meio de uma densa multidão de turistas que tomavam banho de sol, e gritaram e se puseram de pé aos saltos, atropelando-se para evitar a chuva de vidro estilhaçado e depois para fugir do louco coberto de sangue que assomou, cambaleando, diante deles, acima de um cadáver reduzido à polpa, como um leão sobre sua presa. Enquanto as pessoas recuavam e corriam, o rádio de Tilmo vibrou em seu cinto. Ele apertou a tecla aceitar e ouviu a voz de Diema. Tilmo! Rashi! O plano foi arruinado. Estavam esperando por nós. Vão nos matar primeiro, e depois ir atrás dela. Sua voz foi engolfada pelo ruído branco de disparos. Um rifle automático. Provavelmente, Tilmo ergueu o rádio, já em movimento. De repente, ele tinha todo o espaço do mundo para se mover. Os banhistas fugiam dele por todos os lados e tão rapidamente quando podiam. Onde você está? Gritou ele. Ouviu uma única palavra. Sou como um monte. Ou talvez morte. Esperou que o garoto sobrevivesse. Esperou que todos eles o fizessem. Mas fez o que precisava fazer. Kennedy ouviu os tiros primeiro. As marteladas precisas e certeiras da arma de Diema. Seguidas pelo rugido apavorante de um rifle automático. Que soava como uma britadeira. Um momento depois. E muito mais perto. Uma janela se quebrou. De onde ela estava. O lado de um todo escondia os corpos em queda de Tilmo e do mensageiro. E os primeiros gritos engoliram o som que fizeram ao chegar ao chão. Soube apenas que a violência irrompia ao seu redor. E com isso. Que o plano havia sido ao mesmo tempo um sucesso e um fracasso. Os Elohim haviam mordido a isca. Contudo de alguma forma erraram o alvo. Ou então haviam escolhido eliminá-la por meios que envolviam muitos danos colaterais. Ela deu três passos em direção aos sons. Mas só chegou até esse ponto. As pessoas mais próximas recuaram contra ela. Viraram-se e começaram a correr. Infectadas pelo pânico das que estavam no epicentro do tumulto. Só que não foi realmente uma corrida. Dentro de segundos. Enquanto centenas de pessoas partiam para as poucas saídas disponíveis. A multidão se aglutinou em uma única massa em luta. Kennedy não conseguia nadar contra essa maré. Tentou manter-se no lugar e deixar que passasse por ela. Entretanto mesmo isso era exigir demais. Foi arrastada pela onda. Homens e mulheres com o logotipo vermelho do hotel no peito. Salva-vidas. Presumivelmente. Tentavam dirigir a multidão e impedir que as pessoas fossem esmagadas contra as paredes. Um deles foi empurrado por um homem em fuga e caiu na piscina. Provavelmente o lugar mais seguro para estar agora. Kennedy pensou. Mas precisava descobrir o que estava acontecendo. E rápido. Deixou que a massa a carregasse. Quando chegasse ao andar de baixo. Na área dos vestiários. Seria mais fácil desvencilhar-se e seguir seu próprio caminho. E TT. Os salva-vidas gritavam. Aqui. Por aqui. Dois deles. Um homem e uma mulher. Seguravam uma porta aberta contra a turbulência tropega e cambaleante da multidão. Kennedy atravessou e desceu a escada além. Cada degrau era uma luta para permanecer de pé e evitar ser pisoteada pela pressão humana. No fim da escada. Que levava ao espaço mais amplo dos vestiários. A massa se dispersou um pouco e o aperto se reduziu. Aqui também. No entanto. Homens e mulheres os conduziam com urgência para a frente. E TT. E TT. E os empurravam se parassem. Um homem entrou no caminho deles e gritou na cara de Kennedy. E TT. Kermene. A Sony. E TT. Ela seguiu pelo caminho que ele apontava. Passando por outra porta lateral e entrando em um corredor de ladrilhos brancos que estava misericordiosamente vazio. Já percorrer a boa parte dele quando percebeu que o homem que acabará de falar não tinha o logotipo da casa no peito. Nem usavam uma camiseta. Mas uma camisa branca lisa e um terno de linho. Ela parou e se virou. Bem a tempo de ver o homem fechar a porta e bloqueá-la com uma barra. Trancando-se ali com Kennedy. Capítulo 55. Assim que viu o homem andando em sua direção com a adaga na mão. Ben Rash se virou e correu. O mercado de rua estava logo ao seu lado e era praticamente o único caminho que não estava bloqueado por pessoas aos berros. Então, para lá ele foi. Mas o sicário corria também. E depois de um olhar desvairado por sobre o ombro, Rash soube que não venceria essa corrida a pé. Meu Deus! Esse cara é rápido. Ah, sim. Sua única chance era transformá-la em uma corrida de obstáculos. Ele saltou por cima de balcões ao som dos gritos indignados dos feirantes. Cambaleou entre araras de roupas e caixas empilhadas. Esguirou-se sob abas de tendas e, em geral, fez o melhor que pôde para sair do campo de visão de seu perseguidor. Porém, a cada vez que pensava ter se livrado dele, o desgraçado aparecia de novo, rastreando Rash tão de perto que não havia a menor chance de ele se esconder. Rash era jovem e estava razoavelmente em forma, mas sabia que não poderia manter esse ritmo por muito tempo, e estava ficando mais difícil manobrar à medida que os feirantes e clientes paravam o que estavam fazendo para observar a caçada. Formavam uma parede semi-sólida agora, separando-o da maior parte dos atalhos que poderia ter usado e dando ao assassino, com seus olhares atentos e curiosos. Uma verdadeira placa de sinalização que apontava para Rash em tempo real. Se ao menos a Diema tivesse me dado uma arma, pensou Rash, frenético. Contudo, como é que ele poderia ter começado um tiroteio no meio de mil transeuntes inocentes? E, além disso, ele nunca havia disparado uma arma na vida. A única coisa da qual tinha certeza era de que, se tentasse fazê-lo aqui, acertaria tudo, menos o homem no qual mirasse. Ele contornou uma esquina, braços e pernas para todo o lado, e parou de supetão. Acabará a rua. O mercado chegava até o rio, e era ali que ele estava. Havia uma mureta baixa à sua frente, bem lá embaixo. A faixa larga da Zelaúca, a estrada do rio, estava entre ele e o Danúbio. Nem mesmo um atleta olímpico poderia saltar na água daquela distância. Rash pensou furiosamente. Ele tinha ao menos a granada de tinta. Tirou-a do bolso. Talvez pudesse deixar que o cara se aproximasse, e então, cegá-lo com ela. Mas ele já vira pessoas mexendo com essas coisas no YouTube. Elas espalhavam a tinta em riscas finas, não em ondas. Eram só um estorvo, criadas para babacas bêbados que achavam que causar danos à propriedade alheia era hilário por si só. A inspiração surgiu quando era quase tarde demais para usá-la. Ele ainda teve um segundo ou dois antes de o assassino dobrar a esquina e vê-lo novamente. Ele voou para a barraca mais próxima, que vendia astrodeus doces e picantes. Segurou a granada acima da cabeça e puxou o pino. Debreceni, gritou, com voz áspera. O Debreceni é um bando de escrotos. O Polixi que é um punheteiro. O Liverpool comeu o rabo de vocês. A granada estourou na mão dele. O mundo ficou verde. Os tiros vinham de pelo menos três direções e Diema só pôde pensar em uma forma de reagir. Não poderia retribuir da mesma forma. Não conseguia ver de onde estavam vindo os disparos e, se atirasse aleatoriamente, poderia matar alguém de sua própria raça. O pecado que a baniria para sempre de seu lar. Então, continuou se soltando e escorregando pelos galhos da árvore, escondendo-se de um atirador ou outro, tentando encontrar um espaço que lhe oferecesse proteção de todos os lados. Como estratégia, não era muito melhor do que rezar. Assim que isso lhe passou pela cabeça, percebeu que havia pelo menos mais uma opção. Diema começou a cantar. Conhecia uma centena de bênçãos, e a maioria podia ser cantada tanto quanto falada. Começou com o hino funeral, que por razões óbvias predominava em sua mente. Esquecendo a cadência e a harmonia, ela gritou até o limite de sua voz, esperando que o som chegasse até os Elohim de Berlusim. O tiroteio se abrandou e então parou. Sim, Diema pensou. Uma garota da sua cidade. Agora vocês sabem. Em algum lugar perto dali, uma voz se erguiu, estridente, e gritou uma ordem. Em aramaico adulterado. Y tuj emai lê. Net e a meiu. O comando era uma blasfêmia absoluta. Esqueçam quem ela é. Completem a missão. Por um momento ou dois, nada aconteceu. Mas o falante havia pronunciado a sentença de morte de Diema. O galho no qual ela estava agachada mal era capaz de suportar seu peso, mas o galho logo acima, que ela agarrava com as mãos, era mais longo e mais grosso. Assim que o tiroteio recomeçou, ela cessou para ele. Encontrou seu equilíbrio e começou a se deslocar. Talvez ainda estivesse a três metros do solo, claramente visível lá de baixo, já que agora saíra da densa copa da árvore para um espaço semiaberto. Todavia estas árvores eram antigas. Séculos atrás, haviam resistido juntas as incursões contra a cidade, atando suas extremidades em laços. Como amantes. No fim do galho, Diema pulou. Não mirava nenhuma parte específica da árvore vizinha. Apenas usando sua folhagem para amenizar o impacto e depois seus galhos para ajudá-la a completar a queda controlada no chão. Ela pousou em pé, o que foi um milagre muito bem-vindo. Havia um homem bem à sua frente, já se voltando, com um rifle nas mãos. Diema baliou em ambas as pernas. Então, quando ele desabou em sua direção, girou a arma para acertá-lo, golpeando com o cabo à lateral da cabeça dele. O homem já estava inconsciente antes de atingir o chão. Ela tomou dele o rifle e retrocedeu para a colina, dardejando olhares rápidos às árvores ao seu redor. Houve movimento ali e outro grito. Deem a Dom. Sim, Diema pensou. Ela está no chão. Talvez vocês fiquem um pouco menos livres e tranquilos neste tiroteio ao perceber que podem acertar um dos seus. Enquanto isso, os disparos do rifle dela soariam como os deles e tornariam mais difícil encontrá-la. Ele também se prestava muito bem à sua nova tática. Ela estourou os joelhos de um homem com uma rápida rajada de balas e deixou-o gritando no chão. Então, esperou até que um dos companheiros dele viesse verificar o estrago, e atirou nele também. Ficaria feliz em continuar fazendo isso até que não restasse a Beluzine nem um único mensageiro capaz de andar. Continuou se movendo, sempre para cima. O que ela esperava servir para trazer os Elohim consigo, afastando-os dos outros. O plano era discutível agora, mas eles ainda precisavam de um mensageiro vivo para interrogar. Kennedy ficará com o rifle de dados tranquilizantes. Portanto, era quem tinha mais chance de fisgar esse peixe. É claro que, agora, as encostas do monte geleto estavam repletas de Elohim sem a menor condição de fugir andando. Mas os comparsas destes os recolheriam assim que tivessem liquidado de Emma. E, apesar dos esforços dela, não levariam muito tempo. No mesmo momento em que pensava nisso, ela ouviu um baque suave perto dali. Olhando para baixo, viu uma granada rolar até parar junto de seu pé. Chutou a granada colina abaixo e jogou-se no chão de barriga para baixo. Ou tentou, ainda estava no meio do gesto quando a onda de choque a atingiu. Kennedy havia encontrado os Elohim antes e sobrevivido à experiência, sobretudo por sorte ou por ter recebido ajuda. E uma vez, em Santa Claus, Arizona, pelo já consagrado artifício de usar uma arma de fogo em uma briga de facas, sabia o bastante para ter certeza de que, se deixasse esse homem se aproximar dela, ela provavelmente estaria acabada. Enquanto ele avançava, ela tirou o rifle de dados da bolsa. Então, jogou a bolsa longe, baixou a mão livre ao lado do corpo como um duelista de romance vitoriano e mirou com o dispositivo frágil, quase sem peso, segurando-o com uma só mão, o braço esticado diante do corpo, postura que ela jamais teria adotado com uma arma de verdade. Mas isso não era uma arma. Era uma versão modificada de um projetor de dados usado por tratadores de animais de zoológico para sedar criaturas perigosas. Em vez de balas, disparava dados com uma carga de 3 mililitros de fentanil. O recuo seria mínimo, pequeno demais até para sentir. O assassino chegou a ela em 3 passos. Nesse momento, ela disparou ambos os dados pré-carregados, mirando no peito dele. Entretanto, os projéteis eram mais lentos que balas, assim como mais leves. O mensageiro, cujo vício na droga que ela lhe alterava profundamente sua percepção do mundo, desviou-se deles, torcendo o corpo primeiro para a esquerda, depois para a direita. O que manteve a mente do homem ocupada enquanto Kennedy erguia? Bastão aplicador fincando no ombro dele. O bastão era fabricado pela mesma empresa que fazia o rifo. Era ativado por uma mola gás, ajustável para liberar a carga sedativa ou automaticamente ou pela pressão de um gatilho. O que Kennedy trazia consigo, adaptado ilegalmente e com seu comprimento original de 2 metros reduzido para menos de 12 centímetros, estava ajustado no modo automático. E, por ser uma ferramenta a ser usada como o último recurso, carregava 5 mililitros de fentanil em vez de 3. Os olhos do assassino demonstraram um choque momentâneo quando a droga atingiu seu organismo, mas isso não deteve seus passos. Ele arrancou o bastão da mão de Kennedy ao mesmo tempo que socava com força o estômago dela. Ela não anteviu o soco, não tendo chance de se encolher com ele e reduzir o impacto. Dobrou-se, o fôlego deixando seu corpo em um latido ofegante de agonia. O golpe que veio a seguir sobre sua nuca fez cair de joelhos. Sua vista piscando em preto é branco. O fentanil era uma aquisição relativamente recente da linha de sedativos comercializados. Era um composto etílico sintético descoberto nos anos 1960 e usado, primeira e quase exclusivamente, para alívio emergencial da dor. Sua ação espetacularmente rápida tornava perfeito para ser aplicado por paramédicos em vítimas de queimaduras e traumas. E o efeito instantâneo de inconsciência era uma das razões pelas quais Diemal havia escolhido. A outra era uma singularidade química que o inventor da droga havia notado com grande entusiasmo na época, até viciados em drogas de longa data, cujos hábitos os houvessem tornado tolerantes demais ao pioides para serem tratados com morfina, respondiam bem ao fentanil. No entanto, usuários veteranos de que ela lhe pareciam capazes de ignorá-la impunemente. O mensageiro estava em cima de Kennedy agora, virando-a de barriga para baixo e torcendo seus braços às costas. Era muito mais forte que ela e treinado em técnicas de mobilização. Segurou ambas as mãos dela com uma das suas. E o aperto nem pareceu particularmente tenso, mas ela não podia se mover um centímetro sem sentir uma agonia abrasadora subir por seus braços. Ela gritou por socorro, mas ele a ignorou. Havia gritos demais ecoando por todo o edifício para que uma mais pudesse ser notado. Com a mão livre, ele tirou uma fita plástica de algum lugar que Kennedy não pôde ver e amarrou ao redor dos pulsos dela, bem apertada. Então ele a puxou para que ficasse de pé, empurrando-a contra a parede de ladrilhos brancos. Sacou uma faca, uma cica, e brandiu-a adiante dos olhos dela. Está vendo isto? Sussurrou-lhe ao ouvido. Só balance a cabeça. Ela balançou a cabeça. A lâmina está envenenada. Se eu acortar com esta adaga, você morre. Entendeu? Ela sentiu novamente. No final do corredor há uma porta. Além da porta, um estacionamento pequeno. Vamos caminhar por ele até uma van que está estacionada lá e você vai entrar na traseira da van. Faça isso sem uma única palavra. Sem um único som e sem tentar fugir. Do contrário, eu a mato. Entendeu? Sim, Kennedy disse. Com uma mão em seu ombro, ele a virou e a empurrou. Quando Diema voltou a ficar de pé, descobriu que estava surda. Dois homens corriam em sua direção, descendo a colina. Mas terra e folhas ainda choviam após explosão e o ar estava mais denso que uma sopa. Então eles não a viram até que estivesse bem na frente deles. Diema deixou o primeiro homem correr até ela. Abaixou-se sob ele e o atirou com força para longe. Porém fazer isso a deixou vulnerável ao ataque do segundo homem. Uma perversa combinação de chutes e socos que a jogou cambaleando de costas pelo terreno traiçoeiro até que ela caísse, finalizando com um impacto chocante contra o tronco de uma árvore. O mensageiro levou o rifle à altura do peito, a mão livre endireitando o cano. Seu olhar cruzou-se com o de Diema. Ai que cadau, Diema murmurou, olhando profundamente, em uma súplica, para aqueles olhos escuros. Irmão mais velho. O homem vacilou por um segundo. Diema disparou duas vezes, o que esvaziou o pente de sua arma. Um tiro errou. O outro acertou a mão direita do homem, estilhaçando a coronha do rifle e estourando dois dedos. Ele desembanhava uma cica de seu cinto com a mão esquerda. Quando Diema investiu contra ele, saindo do chão em um salto desesperado para chutá-lo no peito. Ele caiu duramente e levou um segundo a mais que ela para ficar outra vez de pé. A essa altura, ela havia pegado o rifle dele, que ainda seria aproveitável como porrete. Desferiu uma pancada poderosa contra a parte inferior de sua mandíbula e o impacto trepidante nocauteou de uma vez. A audição de Diema começava a voltar agora, mas seu corpo inteiro latejava. E contra a dor embaçada de fundo, cada movimento causava lampejos brilhantes de agonia localizada no lado esquerdo. Ela provavelmente rachara uma costela ao cair depois da explosão da granada. Contudo havia feito um prisioneiro. Se os outros tivessem sobrevivido, isso ainda contaria como sucesso. Diema olhou ao redor, procurando algo com que amarrar as mãos de seu atacante. O cinto dele provavelmente serviria. Ela se ajoelhou e o desafivelou, rolando o homem de lado para poder tirar-lhe o cinto. Mas, enquanto amarrava os pulsos dele, o mensageiro se mexeu sob as mãos dela e abriu os olhos. Decai. Murulou. Vivo. Você me levará vivo. Para interrogá-lo, Diema respondeu, embora tenha se esquivado de explicar o que isso poderia significar. Queremos informações sobre Berlusin e o trabalho que vocês fizeram para ele. O homem franziu o senho. Os músculos de sua mandíbula se contorceram e sua face pálida ficou repentinamente vermelha. Diema não percebeu o que ele estava fazendo até ser tarde demais para detê-lo. Ela lutou brevemente com a boca dele. Mas, ao mesmo tempo que a forçava a se abrir, um tremor percorreu o homem. Ele se enrijeceu, de olhos arregalados, e todos os seus músculos se travaram em um ricto do corpo inteiro. A ideia da cápsula suicida, para alguém do povo, era tão obscena para ela quanto a ideia de o povo matar sua própria gente. Precioso aos olhos do senhor é o sangue de seus servos. Suas vidas eram caras porque eram poucas o bastante para ser contadas. Mas Berlusin havia ensinado a eles novas formas de pensar. De rosto sombrio, lutando contra as lágrimas, Diema usou o polegar e o indicador para forçar as pálpebras do homem a se fechar sobre os olhos esbugalhados. Quando ela fez isso, algo frio e duro tocou a base de seu pescoço. A Kotaktana e Fela disse suavemente, erguendo a Sig Sauer para que a boca do cano tocasse a bochecha dela. Irmãzinha Kennedy andou diante do mensageiro, mas, quando os dois chegaram ao fim do corredor, ele passou por ela para abrir a porta. A brilhante luz solar inundou suas vistas, fazendo-a piscar e apertar os olhos. Ali, o homem disse, não apontando, mas empurrando-a para onde queria que ela fosse. Havia uma van vermelha a uns seis metros de distância. Na lateral dela, em letras pretas impressas para parecerem um estêncil militar, estavam as palavras Rainer Geolage, assim como o logotipo do dom. Kennedy andou tropegamente naquela direção, arrastando os pés na van esperança de que alguém surgisse da esquina do edifício e visse o que estava acontecendo. Ninguém veio. Eles chegaram à van e seu captor abriu as portas traseiras. Para dentro, ordenou. Kennedy o encarou. Sua voz definitivamente ficará pastosa e havia uma inclinação assimétrica em sua postura. Ela recuou alguns passos. O mensageiro atirou-se na direção dela e agarrou-a pelo braço, mas quase caiu. Ele piscou rapidamente algumas vezes, como se para clarear a vista. Para dentro, repetiu, puxando-a em direção à van. Segurou-a cica perto da garganta de Kennedy e, embora tenha tido cuidado de não cortá-la, ela ficou aterrorizada. A mão do homem não parecia muito firme. Ela entrou na van, com grande dificuldade por causa das mãos atadas, e girou para ficar sentada de frente para ele. Quando o mensageiro fechou as portas, Kennedy esticou o corpo e o apoiou no chão do veículo, chutando as portas na cara dele. A adaga voou da mão do homem, quicou com o cabo e voou pelo chão. Ele recuou um passo, vacilante, caindo sobre um dos joelhos. Kennedy se contorceu e rolou para fora da van, querendo chegar ao chão e correr. No entanto, o assassino já se esforçava para voltar a ficar de pé, bloqueando o único caminho para fora daquele beco sem saída. Ela simulou uma saída pela esquerda. Então, quando ele deu um passo em sua direção, ela voou pela direita. Mas mesmo dopado e confuso, ele era mais rápido. Girou e voltou-se, fazendo-a tropeçar. Kennedy rolou ao atingir o chão e conseguiu firmar os pés sob o corpo. O mensageiro moveu-se ao seu redor, colocando-se de novo entre ela e a saída. Sangue contornava os dentes cerrados dele e os olhos estavam vidrados, mas a expressão no rosto era de uma fúria assassina. Ele vasculhou o interior do casaco e tirou de lá dois bastões finos de madeira, parecidos com os cabos de uma pequena coda de pular. Um instante depois, quando a luz os atingiu, Kennedy percebeu o arame quase invisível suspenso entre os bastões. O homem avançou contra ela e Kennedy recuou, mas meia dúzia de passos pequeninos a levaram até a parede, que comprimiu seus ombros. Ela olhou para a esquerda, depois para a direita, não havia para onde ir. Quando o mensageiro ergueu o garrote, ela baixou a cabeça e virou-se de costas para ele. Ele baixou o arame, envolvendo o pescoço dela, e ela recuou para dentro daquele abraço, como se desse as boas-vindas à morte. Mas a sica, que ela apanhara do chão quando cair após tropeçar no homem, estava firmemente segura entre suas mãos amarradas. O assassino caminhou ao encontro da lâmina, que se afundou até o cabo em seu estômago. Kennedy a torceu, movendo as mãos para cima, para baixo, para os lados. Um sepucu. O homem agonizante emitiu um som sufocado de dor e protesto. Ela ouviu o impacto abafado quando ele caiu de joelhos e só então se virou para olhar. Ele estava dobrado em torno da obscena ferida, provavelmente já morto, embora seus olhos fixos parecessem perturbados por alguma percepção insondável. Kennedy disse a si mesma que o fentanil devia ter aliviado a maior parte da dor. O garrote continuava em torno do pescoço dela, os cabos de madeira pendurados como as pontas soltas de uma gravata, enquanto ela abordava o problema de libertar as mãos com uma lâmina envenenada. Diema abaixou os braços ao lado do corpo e esperou. Reconheceu a voz de Fela, é claro. Reconheceu-a por duas fontes. As fitas que havia estudado em Ginadânia e o comando que ouvirá ao cantar sua bênção do topo da figueira. Quando ele gritara que ela deveria ser morta, não importando quem fosse ou de onde viesse. Então, sabia o que estava para acontecer, a não ser pelos detalhes precisos. A arma estava pressionada contra a base com cava de seu crânio, perfeitamente posicionada para um disparo de execução. Tem uma pergunta, disse ela. Eu também. E Fela volveu em uma voz relaxada, quase casual. Duas perguntas, na verdade. Como vocês nos encontraram e quem mais sabe disso? Obviamente, farei a mesma pergunta a Raka, mais demoradamente e com maior ênfase na pontuação. Mas, já que temos este momento, irmãzinha, diga-me a verdade. Vocês quatro estão sozinhos aqui ou terei que matar novamente amanhã? Estamos sozinhos. E Fela emitiu um som meio reprimido, como um bufo ou uma risada. Fascinante. Talvez devêssemos ter deixado que viessem, então, e visitassem. Em nossa casa, teria saído mais barato em termos de vidas perdidas. Diema se retezou. Eu não matei ninguém, disse rispidamente. Você, não. Mas seu rude amigo matou pelo menos um dos homens que mandei contra ele e mutilou outro. E a granada que falhou em matar você abateu um dos nossos. Então, agora, eu tenho metade da resposta. A outra metade, por favor. Como vocês nos encontraram? O frontispício do livro de Tolera. Ele mostrava esta montanha. O resto foi palpite. Um palpite prodigioso. Mas, sim, entendo. Há um rastro de lógica aí. E nós não deveríamos ter nos colocado tão precisamente ao final dele. Um trabalho elegante, irmã. Agora, sua pergunta. Antes que eu fertilize este solo com seus ossos, sangue e miolos. Você faria isso? Sua voz sou fraca, até infantil. Como se implorasse por misericórdia. Porém, não era isso. Era uma súplica ao mundo, para que fizesse sentido e fosse como deveria ser. Mas talvez só uma criança esperasse por isso. Este soldado não fez o mesmo quando se matou. E Fela perguntou a ela. A vida e a morte dele não valiam tanto quanto a sua. Diema enxergou-a. Falha nesse raciocínio. Mas, com a mente em um turbilhão, não conseguiu articular as palavras. Nem Fela pareceu precisar de uma resposta. Ao amadurecer, disse ele. Como se tivesse lido a mente dela. Eu me tornei impaciente quanto a bagagem excessiva. O sagrado. O solene. O vínculo. Tais coisas são fados terríveis. Viajo mais leve agora. Então, sim. Eu mataria você sem pensar. Sou um matador. Afinal. Por que estabelecer limites para algo que é tão claro e simples? Agora, é sua última chance de fazer sua pergunta. Eu retiro minha pergunta. Ela murmurou. É mesmo. Pela primeira vez. Houve algo similar a interesse na voz do homem. Então, diga-me. Garotinha. Apenas por curiosidade. Qual teria sido ela? Teria sido esta. Por que você o segue? Porque partiu com Berluzin quando ele cuspiu sobre seu dever e abandonou seu povo. Você realmente achou que a consciência dele importava mais que toda a ginadânia? Mas acho que você já me respondeu. Se nada é sagrado, o que eu impediria de fazer essas coisas? Ah, mas eu não disse que nada é sagrado. E Fela deu uma pancadinha leve na nuca dela com o cano da arma. Como se fosse um professor repreendendo uma criança imprudente. Disse. Diema virou a cabeça para ele. Muito lentamente. Sabia que isso poderia fazer com que atirasse nela. Mas, já que ele atiraria de qualquer jeito. Ela sentiu que não tinha muito a perder. E queria. Talvez por causa daquele tom desdenhoso. Daquela pancada desdenhosa. Encará-lo com o mesmo desprezo quando morresse. Então, essa pode ser minha pergunta. Disse ela. Tentando imitar aquele tom. Tentando cuspir ao menos um pouco do menosprezo daquele homem de volta ao rosto dele. Ele inclinou a cabeça um pouco para o lado. Mas a arma, agora apontando para a garganta dela. Não oscilou nenhum milímetro. Ele franziu o senho. Perdão. O que é sagrado para você? E Fela. Ah. Ele sorriu. Um sorriso triste. Frouxo. Um pouco torcido no canto da boca. Eu pensei que fosse óbvio. Ele é sagrado. É claro. O momento perdurou. Diema fechou a boca. Que pendia aberta. E Fela riu alto. Embora estivesse zombando de si mesmo quando sorrira. Agora zombavam dela. Oh, criança. Se você vivesse mais. Teria muito a aprender. Mas talvez Deus nos deixe morrer quando acha que chegamos ao fim de nosso aprendizado. Quando nossa mente se fecha e tudo o que podemos fazer é viver. Assim como fazem os animais e os vegetais. Feche os olhos. Não. Ela disse. Se fechar os olhos. Será mais fácil. Então. Feche você os seus. Leo Tillman sugeriu. O estrondo de um único tiro. Disparado de muito perto. Isso desceu Diema outra vez. Capítulo 56. Se Tillman estivesse atirando com a mão direita. Se sua mão direita ainda funcionasse. Ele teria tentado um disparo mortal. Ainda que Diema e o matador cadavérico estivessem tão próximos que praticamente se tocassem. Ele se aproximara dos dois subindo a encosta. Vindo do hotel. Tivera o sinal de GPS para seguir. Diema havia mantido o chip em seu bolso depois de dar a ele o rastreador. Mas. Mesmo sem isso. A folhagem retalhada. Os troncos marcados de balas e o sangue derramado teriam proporcionado um rastro que qualquer idiota poderia seguir. Por duas vezes ele encontrará mensageiros seriamente feridos. Aleijados por balas nas pernas. Mas ainda em condições de lutar. E duas vezes tivera de trocar tiros com eles. Deixando-os mortos. Ao chegar perto o bastante. Ele rastreara Diema pelo som de sua voz e da outra voz que falava com ela. Tillman aprenderá a ser furtivo nas selvas de três continentes. Além disso. Diema e o homem pálido estavam inteiramente absortos naquela conversa. Não ouviram sua aproximação. Mas ele trazia. Na mão esquerda. Uma arma que nunca havia usado. Só um lunático teria confiado em uma arma como aquela quando aliada e inimigo estavam tão próximos um do outro. Então. Chegou tão perto quanto pôde sem alertar o homem da cara de caveira quanto a sua presença. Atirou no ar e jogou-se de cabeça para frente. O disparo fez o que deveria fazer. Informou ao assassino que havia um perigo claro e presente. Desviando a atenção dele da garota para Tillman. Mas ainda havia três metros de terreno a percorrer. Com sua agilidade realçada pela aquela ali. E Fela virou-se. Ergueu a arma e disparou antes que Tillman cobrisse aquela distância. Com sua agilidade realçada pela mesma razão. Diema bateu com a base da palma da mão no pulso do assassino. Empurrando-a ainda mais na direção para a qual já seguia. O tiro passou longe. Então, Tillman atingiu e Fela feito um ariete. Mas, na fração de segundo antes do impacto. E Fela já havia analisado. Mudança de situação e, aparentemente, tomado uma decisão. Em vez de um, tinha dois inimigos agora. A ordem de preferência tornará-se um problema. Ele mergulhou e girou. E, embora Diema tenha visto o chute chegando. Não pôde fazer muito mais que rolar com o impulso dele. O calcanhar de Fela acertou a lateral da cabeça dela. Jogando-a para trás e colina abaixo em um tombo descontrolado. Havia um preço a pagar. E Fela ficou sem equilíbrio quando Tillman acertou e teve de enfrentar o ataque do grandalhão de frente. A mão esquerda de Tillman desceu. Golpeando a arma de Fela e soltando-a de sua mão. E ele deu sequência à agressão com um golpe lancinante no estômago de Fela. O mensageiro simplesmente o suportou. Notando que o punho do oponente havia se desacelerado no instante antes do impacto. Sugerindo algum ferimento no braço direito. Com Tillman agora bem ao seu alcance. Ele contra-atacou com força e rapidez. Uma tempestade de chutes, socos e outros golpes atropelou Tillman em um instante. E ele cambareou para trás. Deixando cair sua arma e sofrendo danos ao mesmo tempo que se defendia. E Fela o seguiu. Mantendo a pressão. Tillman soube na mesma hora que estava em desvantagem. Não venceria essa luta. E a não ser pela interferência de fatores externos. Não seria capaz nem de aguentar muito mais tempo. Um desses fatores externos movia-se pelo terreno atrás de Fela. Tillman tentou deslocar-se na direção oposta. Forçando o assassino a ficar de costas para Diema. Mas mal conseguia manter-se de pé. A garota agiu. Mas E Fela pôde vê-la pelo canto do olho. Ele saltou quando ela mergulhou. Virou-se ao pousar e plantou um chute no diafragma de Tillman. Pegando o desprevenido e forçando-o a virar-se e receber o chute na coxa. Sua única defesa possível. Não havia abertura. Não havia brecha no virtuosismo aterrador da violência de E Fela. Diema tentou novamente. Seus movimentos estavam vagarosos. O golpe na cabeça deixará ferida e atodoada. Mas ela se forçou a apoiar-se nas mãos e nos joelhos e preparou-se para outra investida. Sem nem mesmo olhar para ela. E Fela raspou o calcanhar no chão. Mandando poeira e cascalho contra o rosto dela. Depois, girou no lugar e a chutou exatamente no mesmo ponto. A lateral da cabeça. Enquanto ela caía. Ele trocou de pé e repetiu o golpe. Desta vez. Diema ergueu as mãos para bloquear o golpe. Mas foi lenta demais. A bota de Fela atravessou sua guarda sem desacelerar. Acertou-a na têmpora. Era um insulto tanto quanto um ataque. Uma demonstração do poder absoluto do assassino sobre os dois oponentes. Entretanto, desta vez houve uma brecha. Pois o último chute obrigou a afastar-se um pouco de Diema. Este se lançou na brecha. Os punhos martelando. Mas E Fela não estava mais lá. Saíra do seu alcance. Rolando e erguendo-se de novo. Agora com a arma de Diema na mão. Ele havia antecipado aquele movimento. Provavelmente o convidará a fazê-lo. Estava à frente deles o tempo todo. Olhando para o cano da Beretta. Tillman, que contava seus tiros obsessivamente. Sabia que esta era a melhor chance que teria. Provavelmente a única. Ele se encaminhou ao ataque de Fela assim que o gatilho da arma vazia. Pressionado. Disparou um ruído surdo. E o agarrou em um apertado abraço de urso. Não era lá uma grande tática. Ele conseguiu prender o braço direito do assassino contra o corpo. Mas o esquerdo ficou livre. Esperava apenas manter o homem mais ou menos imobilizado. Enquanto a garota se recompunha e o atacava por trás. E Fela reagiu martelando na cabeça com uma força absurda e agonizante. Tillman viu estrelas. Depois, a escuridão entre as estrelas. Ele estreitou o abraço. Enterrando o rosto no ombro do assassino. Forçando-o a baixar o braço em um ângulo oblíquo. Com isso, anulando um pouco da força do segundo soco. E do terceiro. Não houve um quarto. Tentando romper o apeto de Tillman. Os dedos tatiantes de Fela haviam encontrado o cabo da sica que ainda estava fincada no ombro de Tillman. Ele a puxou. Soltando-a. E cravou-a outra vez. Mais alto. E em um ângulo mais oblíquo. O choque da agonia e o quase rompimento de seu músculo trapézio forçaram Tillman a abrir os braços. Inclinando-se para longe dele. E Fela ergueu a faca velozmente. Deixando um rasgo diagonal no peito do oponente. Então, trouxe-a para junto de si. Para o alto. Preparando-se para uma estocada final no coração de Tillman. Aceitando o risco do qual Tillman se esquivara. Diema mirou a cabeça do assassino e disparou. A bala atravessou oblicuamente o crânio de Fela. Entrando pelo logo occipital e saindo pela órbita do olho esquerdo. O corpo de Fela. Aquele sofisticado instrumento. Rebelou-se contra ele. Congelou-no ar com a adaga ainda em riste. Embora sua mão tremesse violentamente. Como se ainda tentasse baixá-la. Então. O espasmo cessou e ele emborcou. Tillman pegou o pulso de Fela e o girou. Lentamente. Inexoravelmente. De forma que os dois ficassem virados de lado para a diema. Pôde vê-la de joelhos. A expressão abobalhada pela concussão. Os olhos vidrados. A arma. A Sig Sauer Pro 2022 do próprio Fela. Segura diante do rosto como uma oferenda em um altar que ninguém mais podia ver. O tiro na cabeça devia ter sido uma chance em um milhão. Mas a arma foram presente. E ela o aceitara. De fato. Já que restavam onze balas no pente. Ela o acertou onze vezes. E Fela desabou de joelhos na terra. Depois seu corpo inteiro veio abaixo. Tillman caiu ao lado dele. Incapaz de manter-se de pé por mais um segundo. Acabou encarando o rosto frouxo. E assombrado do assassino. Bilubei a erroni. E Fela xiu. Siruta mua de Okaz e xó. As palavras soaram liquefeitas. Mas muito distintas. Saíram dele a força. Assim como seu espírito. Capítulo 57. Kennedy os encontrou primeiro. Seguindo a mesma trilha que Tillman seguirá. Mas sabia que não poderia ter tido muito mais êxito que o resto do grupo. A polícia local. Era o Civic COVID. O esquadrão antiterrorista. Havia ido diretamente ao hotel. Pois dezenas de testemunhas haviam presenciado tiros e havia cadáveres. Um deitado de bruxos perto da piscina externa e outro no estacionamento dos funcionários. Mas tiros e explosões haviam sido ouvidos também no parque do Monte Gelert. Então este seria a próxima parada da polícia. Tillman estava inconsciente e quase certamente morrendo. O chão ao redor de seu corpo estava tão saturado de sangue que os sapatos de Kennedy afundaram nele. O sangue ainda brotava de feridas profundas em seu ombro e ao longo do peito. Mas de forma fraca e intermitente. Como as últimas gotas extraídas de um barril quase vazio. O homem estirado ao lado dele estava morto. Uma dúzia de buracos de bala. Cada uma esfera negra rodeada de uma crosta marrom avermelhada. Se destacavam como flores murchas na pele branca e morta. E havia outro homem, também morto. Contudo sem feridas aparentes a não ser pela mão danificada. E de Emma, tentando se levantar e falhando. A frente da camiseta da garota estava encharcada de vômito. E seus olhos injetados de sangue pareciam incapazes de focar. Kennedy amparou o peso dela e a ajudou a sentar de costas para uma árvore. Você está em choque, disse. Não tente se mexer. O olhar de Kennedy continuava a relancear de volta a Tillman. O rosto pálido e a camisa arruinada. Ela precisava fazer alguma coisa. Provavelmente era tarde demais. Mas tinha de tentar. Sacou o telefone e começou a digitar o número da emergência. Se a Hungria fosse parte da União Europeia, teria de ser 112. Se não, ela tentaria falar com uma telefonista e pediria que a transferisse. A mão de Emma se fechou sobre o pulso de Kennedy e o arrastou para baixo. Canal zero. Emma balbuciou. Vou chamar uma ambulância, disse Kennedy, livrando a mão. Tente ficar acordada. Canal zero. A garota tateou em busca do radiotransmissor e o desendanchou do cinto na terceira tentativa. Mas então ficou apenas olhando para ele. Incapaz de ver as teclas com clareza suficiente para apertá-las. Kennedy tomou o rádio de Emma e o ligou. O que é o canal zero? Perguntou. Diga a eles, onde estamos? As mãos da garota estavam no cinto novamente, procurando mais alguma coisa. Kennedy abriu o canal e ouviu o chiado de uma linha existente. Ai. Era uma voz masculina. Nietzsche declara. Um arrepio percorreu o couro cabeludo de Kennedy. Estamos no Monte Gelert, disse. Uma pausa. Quem fala? Por favor. A Diema está aqui, Kennedy disse. Diema. Diema beiavron. Peri-esham. Diema gritou, soando feito uma bêbada. Peri-esham adir. Eu disse e nós a ouvimos. O homem respondeu rapidamente. No Monte Gelert. Lá do norte ou sul. Norte. Logo acima do Hotel Gelert. Mantenha o canal aberto. Estamos indo. Kennedy baixou o rádio e olhou para Diema. Ou melhor, para o que Diema segurava na palma da mão. Uma pequena seriga hipodérmica. Do tipo que os diabéticos usam para aplicar insulina no próprio corpo. E uma ampola com um líquido claro. Caíram no chão quando as mãos da garota vacilaram. Dá o lebeu ota. Diema disse. Kennedy pegou a seriga e a sacudiu diante do rosto da garota. Diema. O que você quer que eu faça com isto? Gritou. Em inglês. Fale em inglês. Os olhos da Elohim voltaram brevemente a ter foco. Aplique no coração dele, disse. Capítulo 58. Houve um momento de dor e de reunião. Mas foi breve. Ainda havia muito a ser feito. A equipe local dos Elohim de Nair. Leais ao povo e ao juramento que fizeram. Tirou Tillman do Monte Gelert em plena luz do dia. No interior de uma maca adaptada para simular um carrinho de sorvete. Diema e Kennedy caminharam ao lado deles. Os rostos abatidos escondidos sob máscaras com o rosto de polichinelo. O espancador de esposas e assassino de crianças cômico da comedia dell'arte italiana. Os corpos dos Elohim que haviam morrido na colina também foram removidos. Por outros meios que Diema e Kennedy não estavam em condição de questionar. No esconderijo mais próximo. Atrás da fachada selada com tábuas de uma antiga floricultura nastolar Bela Uca. Diema foi examinada por médico Zeloim. Sua concussão era leve e já estava passando. Mas ela tinha duas costelas partidas. Que eles enfaixaram. E um dedo quebrado que ela nem se lembrava de como havia acontecido. Recusou impacientemente as drogas analgésicas que lhe foram oferecidas e assim que conseguiu pensar com clareza. Perguntou como estava a saúde de sua equipe. Os prisioneiros, Nair disse a ela, estavam em segurança. O inglês provavelmente morreria. Mas os outros estavam em condições relativamente estáveis. Prontos para serem interrogados quando ela desejasse. Diema ficou na ponta dos pés para deixar seu rosto tão perto quanto possível. Dud Nair disse a ele que seria inconveniente se o inglês morresse. Tão inconveniente, na verdade, que se isso acontecesse ela cuidaria para que Nair passasse os próximos anos na principal fossa de Ginadânia. Limpando canos de esgoto com a língua. Ainda sou a emissária de Kutma. Ela lembrou a ele com uma calma feroz. E, enquanto eu estiver aqui, na sua cidade, você responde a mim. Médicos foram convocados e orientados. A condição de Leo Tillman foi avaliada e abordada. Depois, Diemos mandou encontrar e trazer Ben Rash. Ele estava no hospital. Os Cossi, servindo como campo de testes de costura para uma enfermeira com braços bem musculosos. Vários metros de sutura e uma robusta ética profissional. Exaustivamente atingido por punhos, botas e muitos utensílios a de oque. O garoto estava irreconhecível. Já receberá 73 pontos nos vários ferimentos do rosto. Couro cabeludo. Ombro e lados do corpo. A enfermeira estava otimista em relação à vista do seu olho esquerdo. Mas só a longo prazo. Por enquanto, o olho estava fechado, inchado e rodeado por 35 daqueles pontos. Quando os dois estranhos apareceram junto à cama de Rashi e disseram a ele que Diemos enviará. Ele supus que estavam lá para matá-lo e recusou-se terminantemente a ir com eles. Lutando para manter o controle de sua bexiga. Ela disse. Chaga acrescentou. Entregando a mensagem de Diema com um cuidado escrupuloso. Que ninguém além de você jamais reclamou dos seios dela. E que um garotinho que gosta de seios grandes provavelmente tem uma fixação sexual doentia pela própria mãe. Rashi mudou de ideia e concordou em acompanhá-los. Embora ainda sentisse medo de ganhar um corte na garganta até o momento em que viu Diema. Contou a ela o que havia feito e como havia sobrevivido. A granada de tinta havia mascarado seu rosto. O pelo menos. Dado a ele uma vaga semelhança com os rostos das dezenas de outras pessoas que estavam dentro do raio de efeito da bomba quando ela explodiu. E. Como a maioria delas já se amontoava sobre ele. Cada uma ansiosa por ser a primeira a estourar os dentes de Rashi e fazer com que os engolisse. A confusão se agravara. O mensageiro enviado para matá-lo. Vendo-se as margens de uma escaramuça cada vez maior e com o som das sirenes da polícia já contaminando a brisa do verão. Havia se retirado discretamente. Rashi também se lembrou de agradecer a Diema pelo aviso que ela lhe dera quando o sicário surgira. Ela respondeu que se ressentia de ter sido forçada a usar aquelas balas e que, no futuro, não desperdiçaria nenhum segundo de seu precioso tempo cuidando da sobrevivência dele. Por dentro, ficou tanto surpresa quanto, relutantemente, impressionada de que o garoto tivesse escapado vivo da batalha. E que tivesse feito isso usando a bomba de tinta que ela lhe oferecerá em sinal de desprezo. Lembrou-se de um de seus professores dizendo a ela, depois de ter obtido a pontuação perfeita em um teste, que era melhor ter sorte do que ser bom. O garoto provavelmente era tolo demais para perceber que havia acabado de usar toda a sua cota de sorte de uma só vez. A essa altura, Diema já havia extorquido outras concessões do pessoal de Nair. Kennedy havia sido levada para uma cela com uma cama e tilma para uma sala completamente desinfetada, na qual um pacote completo para tratamento de trauma havia sido meticulosamente montado. Diema exigiu um relatório, que os médicos obedientemente forneceram. O homem adamita, disseram, havia perdido mais de dois litros de sangue, quase o máximo que um corpo humano poderia verter sem se desligar para sempre. A antitoxina que Diema havia feito Kennedy aplicar nele provavelmente evitara, por um triz, que ele entrasse em choque clínico, e permitirá que sobrevivesse por tempo suficiente para receber uma transfusão. Mas os ferimentos eram terríveis. A avaria no braço direito, em especial, provavelmente seria irreversível, e eles não conseguiriam saber se houver ou não algum dano cerebral até que ele recobrasse a consciência, evento para o qual não havia uma estimativa realista. Ela foi vê-lo. Um médico examinava as reações pupilares, mas afastou-se da cama quando Diema entrou na sala e esperou com os braços ao lado do corpo. Saia! Diema disse a ele, fique lá fora até que eu o chame. O médico inclinou a cabeça e se retirou. Ela foi até a cama e baixou o olhar para Tilma. Parecia velho e fraco e muito feio, a pele manchada de vermelho e branco pelos vasos sanguíneos rompidos, as bochechas afundadas, tubos de fluido e eletrodos conectados a máquinas de monitoramento decoravam sua pele ou penetravam nela. Um leve cheiro de suor e desinfetante manava dele. O cheiro das mais notícias recebidas em salas bem iluminadas. Diema lutou contra o enigma, porém não conseguia resolvê-lo sem algum tipo de pista, e todos aqueles que poderiam lidar essa pista estavam mortos. Sua mãe, Rebreca, que tirara a própria vida. Kudimaki se foi, que, no final, morrera por ter lidado muito mal com a morte de Rebeca. E seu pai, o pai de quem ela se lembrava, erguendo-a e carregando-a, enquanto ela chorava e chutava, para longe de seu desenho não finalizado. O pai que habitava principalmente o território causticado em meio ao matagal de sua memória, e que incendiara pessoalmente a maior parte desse terreno. Você é ele. A coisa vermelha e branca na cama, cheia de fios e cabos feito uma marionete. Não pôde lhe responder. Ela pensou em Polichinelo. Não importava qual fosse a pergunta, a única resposta de Polichinelo era agarrar seu bastão, que ele embalava como uma criança nos braços, e cometer outro assassinato. E pensou em Vili e Coyote, cuja implacável inimizade pelo Papaléguas era a essência do seu ser. Ela quisera que Tillman fosse assim, um personagem de cartoon, simples e previsível e fácil de odiar. Fora dessa forma que ela sempre o vira, mesmo antes de saber o que eram cartoons. Ainda poderia vê-lo assim, com um pequeno esforço. Mas havia mais alguém. Alguém que vier até ela quando precisará dele, em vez de tentar salvar a Raka, que era sua amiga e aliada. Que enfrentará Eiffela, a face da caveira, com o braço inutilizado, e deixará seu peito ser fatiado como torresmo enquanto fazia o que podia para dar a Diema uma chance de atirar. As palavras de Eiffela ecoaram na cabeça dela. Y tu gemai lê. Nete aneio. Um membro do povo tentará matá-la. E o pai de sua carne a salvara. Precisava admitir o paradoxo e lidar com ele. Ou tornasse, ela mesma, um personagem de cartoon. Era hora de parar de adiar o inevitável. Ela foi ver Kennedy, que explodiu feito uma bomba assim que a porta se abriu. Cadê o Léo? O que vocês fizeram com ele? A mulher deu um passo na direção de Diema, nem um pouco intimidada pelos dois Elohim que vieram, estoicos e vigilantes, se postar ao lado dela. Se ele estiver morto, está vivo, Diema disse. Mas por pouco. Sente-se, Ritter. Por favor. Kennedy obedeceu. Talvez porque ouvir sobre a condição de Thielma tivesse drenado um pouco sua força. Ou talvez porque havia percebido que Diema se dirigia a ela usando o primeiro nome. Com isso, notado que algo importante havia mudado. Diema mandou os mensageiros saírem com um gesto breve e fechou a porta depois que se foram. Me diga. Kennedy pediu, com a voz tensa. Me diga como ele está. Diema recapitulou a perda de sangue, os ferimentos no peito e no ombro. O coma contínuo. Foi um resumo conciso, completo e factual. Seus professores teriam ficado orgulhosos. Mas ele vai se recuperar. Kennedy disse, não exatamente perguntando. Muito menos implorando. É o Léo. Ele vai sair dessa inteiro. Eles acham que sim. Diema volveu, exceto pelo ombro. Dizem que o dano ao músculo foi muito severo. Fizeram o possível para recolocá-lo no lugar, mas não podem prometer nada. E quem são eles? Diema. Kennedy exigiu saber, bruscamente. Quem são os médicos a quem você confiou a vida dele? Este lugar não é um hospital. É uma prisão. Então, em nome de Deus, onde foi que você arranjou esses médicos? Não é uma prisão. Diema respondeu. É só um esconderijo. Os médicos fazem parte da equipe aqui, mas estão em contato com outros doutores em ginadânia. Falaram com nossos curadores mais habilidosos. Receberam conselhos. E esses outros médicos estão a caminho daqui agora. Eu pedi que fossem enviados e eles estão a caminho. Ela não se vangloriava. Apenas afirmando um fato. Kutma prometera a ela todo o apoio de que precisasse. Sem questionar. E ela dissera a ele que precisava disso. Quero vê-lo. Kennedy disse. Ele está inconsciente. Não vai saber que você está lá. Quero vê-lo. Diema sentiu. Tudo bem. E o Rashi? O que aconteceu com ele? Quero ver os dois. Sim, Diema concordou. Eu prometo. Mas, antes, preciso perguntar algo a você. A missão chegou a... Ah, meu Deus. Kennedy se enfureceu. Não. Nem começa. Nós fizemos o possível. Fizemos tudo o que deu pra fazer, mas fomos vencidos. Deveríamos ter sabido disso antes de entrar nessa. Não foi culpa nossa missão ter sido um fiasco. Não. Se tivesse sido qualquer outra pessoa que não o Leo, eu teria sabido que isso era loucura. Agora, Kennedy estava falando mais consigo mesma que, com Diema, balançava a cabeça em um espanto consternado. Eu achei que ele fosse alguma porcaria de super-homem. E aí deixei que ele partisse para cima daqueles, daqueles monstros. E eu mesma fui para cima deles. Como se a gente tivesse alguma chance. Mas não tinha. A gente fracassou porque tinha que fracassar, Diema. Nós não fracassamos. Por que ninguém conseguiria encarar todo um? Gitter. Nós não fracassamos. Finalmente Kennedy se deteve, assimilando o que estava ouvindo. O que? Murmurou. Confusa. O que você está dizendo? Todos eles morreram. Ou então escaparam. Não conseguimos nada. Conseguimos tudo de que precisávamos. Eu sei onde Berlusin está. E vamos atrás dele. Só estamos esperando o equipamento chegar. Foi por isso que vim aqui. Para perguntar se você quer ir. Acho que merece esse direito. E acho que ela hesitou. Era difícil moldar as palavras em torno dos conceitos desagradáveis que elas cobriam. Acho que você vai ficar mais segura comigo do que se eu a deixar aqui. O olhar fixo de Kennedy estava repleto de surpresa e desconfiança. Talvez também houvesse uma acusação ali. Não estou lhe pedindo para matar ninguém. Diema disse. Você já me disse que isso não é algo que acredita poder fazer. A essa altura, ela já vira os relatórios policiais do Hotel Gillette e sabia o que Kennedy havia feito com um assassino treinado usando uma cica. Mas sentia que era melhor deixar essa conversa para outra ocasião. É pelas suas habilidades. Preciso de você como detetive. Kennedy foi implacável e amarga. Para encontrar o que? Uma coisa que você afirma já ter encontrado. Acha que eu nasci ontem, menina. Acha que não sei como você nos teve na palma da mão o tempo todo. Você deixou o Léo rastrear sua moto para que ele te seguisse até aquele depósito. Deixou que encontrássemos o livro do Toler sozinhos e depois veio nos dizer o que havia nele. Você só precisava do Léo para cortar umas gargantas. E só precisava de mim para trazer o Léo. O que? Deus me perdoe. Eu fiz. Mas pra mim já chega. Vá em frente. Jogue o seu jogo. Mas foi você quem nos trouxe até aqui. Diema disse. Você e o garoto. Vocês juntaram as coisas que sabiam e extraíram um sentido delas. Deram-me uma direção. Quero que estejam comigo quando eu entrar na casa de Beluzin. Caso isso seja necessário outra vez. O que quer que esteja lá. O que quer que ele tenha planejado. Seria de grande ajuda para mim se eu pudesse enxergar com seus olhos. É uma pena. Por que meus olhos vão ficar bem aqui. Com o resto de mim. Com o Léo. A impaciência de Diema tornou-a impetuosa. Ela estapeou o rosto de Kennedy com força. A reação de Kennedy. Antes mesmo de registrar a dor do tapa. Foi plantar um soco na mandíbula de Diema. Esta recebeu o golpe sem nenhum som. Sem nem mesmo se retrair. Sua dor. Diema disse. Sentindo o estreito filete de sangue escorrer do canto da boca. E a minha dor. São a mesma dor. Kennedy havia recuado. Braços erguidos. Preparando-se para uma briga. Não pareceu incomodá-la o fato de que provavelmente seria uma luta bem rápida. Que ela perderia. Mas a pergunta a perturbou. Ela baixou as mãos. Perplexa. Então, após um momento, descartou-a, fazendo um gesto de desgosto e rejeição. Por favor, saia daqui. Ela disse a Diema. Me deixe ver o Léo ou então saia. Não tenho nada pra você. Responda a pergunta. Sua dor. Como é que eu vou saber se é a mesma dor? Kennedy gritou. Não vivo dentro da sua mente, né? Não sei o que você sente. Nem se você sente alguma coisa. Não sei nada sobre você a não ser o seu nome. E até isso é meio discutível. Mas somos todos iguais. Diema disse. Por dentro, é nisso que você acredita, não é? Kennedy a encarou. Zangada e incrédula. Não importa no que eu acredito. Não é no que você acredita. Você crê em uma criação separada. Seu povo de um lado e o resto do mundo do outro. Os escolhidos e a ralé. Então, qual de nós deveria se importar mais com a morte de um milhão de pessoas? Diema perguntou. Não esperava uma resposta. Mas ficou satisfeita quando a mulher reagiu. Uma sucessão de emoções surgindo brevemente em seu rosto. Como uma série de slides. Em casa, em ginadânia, Diema estava acostumada a dizer o que pensava. E mais acostumada ainda a se recusar a dizê-lo. Mas, no mundo adamita, falar era como lutar. Você dizia o que lhe desse uma vantagem. Você não precisa de mim? Kennedy disse. Tem tudo de que precisa. Mas não havia convicção em sua voz. E um instante depois ela voltou a falar. Você conseguiu pegar algum dos homens do Beluzin vivo. Afinal, esteve interrogando o cara esse tempo todo. Diema teve então certeza de que havia vencido. Mas não deixou que essa percepção se exibisse em seu tom de voz. Vai haver uma reunião. Contou a Kennedy. Daqui a meia hora. Nesse momento, o equipamento que pedi já terá chegado e estaremos prontos para ir. Eu gostaria que você participasse. Pode tomar sua decisão final depois que tiver me ouvido. Ela saiu. Sinalizando para que os Elohim trancassem a porta depois. Não havia mais necessidade de conversa. Exceto com Nair. Que ainda estava incerto quanto ao que ela estava lhe pedindo para fazer. Teria de discutir com ele. E com o garoto. Que precisaria simplesmente obedecer. O garoto. Ronald Stephen Pincus. Que mais uma vez se erguera do túmulo para assombrá-la e atormentá-la. Nós armamos uma emboscada. Mas não funcionou. Na verdade. Nós é que acabamos emboscados. A voz de Diema ressoou. Quase alta demais na sala pequena e lotada. Além de Nair. Havia mais de 40 mensageiros. Muitos dos quais haviam chegado recentemente. Estavam sentados em cadeiras dobráveis. Coisas frágeis de aço inoxidável e plástico preto. Silenciosos e vestidos no linho tecido à mão de sua. Pátria. Eram vetores de uma terrível violência. Misteriosamente suspensa. Aves de rapina. De alguma forma. Trazidas à terra e persuadidas a posar para uma foto em grupo. Em meio a eles estavam Kennedy e Hirashi. Cercados de assentos vazios. Ninguém queria ficar perto da raca. A loba. E receber a mácula de sua proximidade. Diema parou. Alarmada. E limpou a garganta. Houvera uma nota elevada e estridente em sua voz. Ela soara como uma idiota. Pior. Soara como uma criança. As palmas de suas mãos estavam quentes e úmidas. Entre todas as coisas que havia feito. E as que haviam sido feitas a ela. Nos últimos três anos. Ela nunca havia sido chamada a falar em público. Temia. Agora. Que tal coisa estivesse além do seu conjunto de habilidades. Tentou novamente. A ideia era trairmos um dos mensageiros de Berlusim para que tentasse capturar Ritter Kennedy. Como já haviam tentado fazer na Inglaterra. Ao fazermos parecer que sabíamos onde ficava a base deles. Ela olhou de uma face grave para a outra. Essa parte funcionou. Só que eles não vieram apenas atrás de Ritter Kennedy. Vieram atrás de todos nós. E não mandaram um mensageiro. Mandaram vários. Mandaram só um atrás de mim. Trash disse. Acabou sendo um erro. Considerando o estado de seu rosto. E o fato de que sua voz abafada e distorcida só saía de um dos lados da mandíbula horrivelmente inchada. Ele pretendera fazer uma piada. Certamente. 40 Elohim. Desprovidos de qualquer senso de humor no que se referia a seu chamado sagrado. Fitaram-o em sinistro silêncio. Havia mais de uma dúzia. Ao todo. Diama disse. Apressadamente chamando a atenção deles de volta para si. Não sabemos dizer exatamente quantos eram. Pois eles esperaram até que nos separássemos e nos atacaram em grupos menores. O último a cair foi Fela. A quem todos vocês conhecem. Ou ao menos já ouviram falar dele. De repente. A sala tornou-se sibilante com dezenas de conversas sussurradas. Diama esperou que cessasse. Usará aquelas frases deliberadamente e queria que seus compatriotas refletissem. Por um momento. Sobre o que significavam. Que doze Elohim haviam sido enviados contra três adamitas. Dois dos quais. Estavam sentados diante deles. Ainda vivos. Nós encontramos Fela na encosta do monte Gelert. Ela disse. Quando digo nós. Refiro-me a mim mesma e ele ao Tchilman. Já conhecido pelo povo por ter. Sua garganta ficou seca e ela teve de limpá-la outra vez. Já conhecido pelo povo de outros tempos e outros contextos. E Fela lutou bravamente e poderia ter vencido. Alguns de vocês viram o corpo dele. Então sabem. Foram necessárias doze balas para matá-lo. E, enquanto jazia no chão. Ao nosso lado. Ele disse estas palavras. Bilubei a Erruani. Sirutamua de Okazesho. Mais murmúrios pela sala. A maioria dos mensageiros pareceu confusa ou desconcertada. Nair franziu o senho. E Fela não pode ter dito isso. Afirmou ele. Eu estava a menos de um metro dele. Irmão. Conto apenas o que ouvi. Então ele se referia ao professor. O apóstata. Shekouni. O chão onde ele caminha. Não foi isso que ele disse. Alguns de nós. Kennedy disse. Interrompendo-os em voz alta. São. Deficientes em aramaico. Se houver uma razão para estarmos aqui. Alguém vai ter que traduzir isso. Nair olhou para ela de relance. Avaliando-a friamente. E voltou-se para Diena. E a perguntou. Alguma razão para eles estarem aqui. Muitos de nós tem essa dúvida. Diema respondeu a pergunta de Kennedy. Ignorando-a de Nair. E Fela disse. Leve-me ao meu convocador. Deixe-me morrer em solo sagrado. E por que isso é importante? Kennedy quis saber. Por que o único solo sagrado é de Nadania? Diema respondeu. Houve uma sensação. Mais do que um som. Dos Elohim reunidos prendendo a respiração. Da tensão no ar subindo a um novo grau. E talvez mais um grau depois deste. Diema cruzou olhares com Kennedy. O garoto nada entenderia. Mas. Raca saberia quão fina era a coda bamba na qual eles andavam. Tão fina quanto o fio de uma adaga. Não se falava aos filhos de Adão sobre Ginadânia. Entre tudo que não se podia fazer. Essa era. Talvez. A coisa mais proibida. Em uma sociedade que vivia no vértice de uma curva de catástrofe. O instinto de autopreservação era profundamente enraizado. E apoiado por outros instintos. Apesar da liberdade de ação que lhe foi concedida. Mumurou Nair suavemente. Você vai ter que tomar cuidado com o que diz. Diema olhou nos olhos. Sem vacilar. Este era o momento pelo qual ela deveria caminhar como quem caminha sobre o fogo. A mulher. Peter Kennedy. Ela disse. E o homem. Benjamin Rache. Já sabem que Ginadânia existe. Mais que isso. Sabem que antigamente ela existia aqui. Foi necessário contar essas coisas a eles para rastrear Beluzin até onde conseguimos rastreá-lo. O que você. Nair. Com todos os seus recursos. Não foi capaz de fazer. Eu tenho uma adaga. Uma mulher em uma das últimas fileiras de mensageiros Bradó. E uma consciência. Diga-me por que eu não deveria exercitar ambas. A mulher estava sentada diretamente atrás de Kennedy. Kennedy não olhou para trás. Sabia que a jogada pertencia a Diema. E seu bom senso mandou que não ficasse no caminho. Exercite seu cérebro. Irmã. Diema respondeu friamente. Essa é a parte que está negligenciando. A mulher sabe disso há anos e Kutma a poupou. Mas, Kutma sancionou o envolvimento dela em tudo isto. Ela tem a bênção de Kutma. A primeira da Mita em uma centena de vidas a receber tal bênção. Tudo que você tem é um desejo de que as coisas possam ser como eram nos velhos tempos. Mas os velhos tempos estão mortos. E, se você se apegar a eles agora, morrerá também. Não foi, exatamente, uma ameaça. Seria difícil dizer o que foi. A mensageira abriu a boca. Mas voltou a fechá-la sem falar. O sangue lhe subiu ao rosto. E ela baixou a cabeça para esconder o fato. Frustrada. Ginadânia. Diema disse para todos na sala. A viva e eterna Ginadânia está muito longe deste lugar e dos olhos dos adamitas. Mas, 300 anos atrás, Ginadânia estava aqui. Nas cavernas sob o Monte Gelete e a colina do castelo. E sob o próprio Danúbio. Foi para lá que Ifela pediu que o levasse. Foi lá que Berlusin estabeleceu seu lar. Em um labirinto de túneis e câmaras vasto o suficiente para abrigar um milhão de pessoas. É o esconderijo perfeito. Se você quiser se esconder dos adamitas. Mas não se quiser se esconder de nós. Temos mapas da cidade que datam do tempo em que era habitado. E podemos organizar uma busca que os trará às nossas mãos. Pensei que suas mãos tivessem que ficar vazias. Ben Rash encolheu os ombros em um pedido zombeteiro de desculpa. Quando todos os assassinos santos se voltaram. Mais uma vez, para olhar malignamente para ele. Quero dizer, achei que a questão fosse essa. Vidas humanas são descartáveis. Mas vocês não matam sua própria gente. E você não tem mais o Tillman para fazer o trabalho sujo. Então, como fica? Você forçou uma mudança nas regras. Agora tem licença para matar. Diema ignorou a entonação sarcástica. A zombaria do garoto era um gancho tão bom para o assunto quanto qualquer coisa que ela pudesse ter ensaiado. A mentalidade é da Mita, disse ela aos Elohim, sorrindo e convidando todos a sorrir da estupidez de Rash. Percebem quão pouco eles são capazes de entender, mesmo quando colocamos as respostas ao seu alcance. É por isso que não precisamos temer o que eles sabem. No fim, o que sabem é sempre o mesmo que nada. O que eu sei a Rash começou, mas Kennedy agarrou com força seu braço, fazendo-o parar por ali. Não há uma licença para matar, Diema disse. Abrindo uma das caixas que tinha diante de si, as regras, aquelas que realmente significam alguma coisa, não mudam. Mas, quando uma nova situação surge, aplicamos as regras de diferentes maneiras. Ela mostrou a todos um rifle de dados, o irmão maior e mais cruel do aparato que Kennedy usará, e como funcionava. Disse que ele derrubaria os Elohim de Berlusim sem nenhum risco de matá-los. Mas deixou de mencionar o fato de que as balas que haviam assassinado e Fela haviam sido disparadas por ela. Não por Léo Tillman, que ela já havia quebrado aquele último tabu. Quando o povo descobrisse isso, seria o fim da vida de Diema.